Meditações, Marco Aurélio Livro 1 De meu bisavô, não ter frequentado escola pública, dispor de bons professores em casa e saber que com isso se deve gastar largamente. Daquele que me educou, no circo, não aderir aos verdes nem aos azuis, nem aos parmulários ou aos secutores. Também com ele aprendi a suportar as fadigas e ter poucas necessidades, bem como a trabalhar com minhas mãos e evitar aflições, ademais esquivar-me de dar acolhida a calúnias. De Diogneto, não me ater a preocupações inúteis, não dar crédito a imposturas de magos e encantadores que dizem que afastam divindades más e realizam coisas extraordinárias por meio de seus discursos. Não criar codornas nem se entusiasmar com coisas desse tipo. Perseverar na franqueza e familiarizar-se com a filosofia, atentando primeiramente ao ensinamento de Báquio, depois de Tandazes e Marciano. Some-se a isso escrever diálogos já na infância, desejar preferivelmente um leito revestido de couro e muitas outras coisas assim, segundo a disciplina orientada pela filosofia grega. De rústico, recebi a ideia da necessidade de uma conduta correta e do cuidado para o aprimoramento moral. Aprendi a não desviar para o ardor retórico sofístico, não escrever obras de caráter especulativo, não proferir discursos maliciosos que atraem a atenção, nem produzir uma exibição que impressiona a imaginação no feito dos atletas ou no do homem beneficente. E ele me fez ficar longe da retórica, da poética e do discurso elegante e afetado. Não circular pela casa trajando meu manto e nada a fazer de semelhante. Com ele aprendi a escrever cartas com simplicidade, como aquela por ele escrita de sinueça para minha mãe. Ademais, ensinou-me a me reconciliar com quem se indispusesse comigo ou cometesse alguma ofensa. Tão cedo houvesse para isso indulgência e flexibilidade. Com ele também aprendi a ler com precisão, a não aceitar tudo superficialmente nem me apressar em dar assentimento. E graças a ele tive contato com as memórias de Epiteto, dando-me um exemplar de seu próprio acervo. De Apolônio, a liberdade e a ponderação a prova de contestação. E não ter outro guia, nem por um momento que seja, além da razão. E ser sempre o mesmo nas dores agudas, na perda de um filho, nas enfermidades de longa duração. E em um modelo vivo, ver distintamente que o mesmo indivíduo é capaz de ser tanto maximamente resoluto quanto ceder. E não ser rabugento nas explicações e ter visto diante de mim um ser humano que claramente considerava sua habilidade e sua experiência de transmitir princípios como as menores de suas qualificações. E com ele aprendi a acolher favores tidos como bons dos amigos sem me humilhar, por causa disso nem deixar de conferir a devida atenção a esse gesto. De sexto, a benevolência. E o modelo da família conduzida pela autoridade paterna. E a concepção de uma vida de acordo com a natureza. E ser ilustre sem afetação. E considerar os propósitos dos amigos com solicitude. E tolerar os ignorantes e os que tomam decisões sem ponderação. E harmonizar-se com todos, de maneira a ser mais agradável conversar do que recorrer à adulação. Pois impunha ele máximo respeito aos que lhe faziam companhia. E era capaz de descobrir e organizar com inteligência e método os princípios necessários à vida. E não manifestava jamais ira ou alguma outra paixão. Sendo simultaneamente não passional e sumamente afetuoso. E proferia palavras de aprovação sem alarde. Sendo ademais detentor de largo saber. Sem contudo ostentar. De Alexandre, o gramático. Não censurar nem interromper alguém de modo ultrajante por conta de um barbarismo. Uma falha relacionada às regras de linguagem ou à pronúncia desagradável. Mas hábilmente orientar a única expressão a ser proferida. Seja a título de uma resposta. Seja uma aprovação. Seja uma confirmação comum em torno do mesmo assunto. Sem levar em conta a forma. Seja ainda mediante alguma outra advertência oportuna. Feita de maneira conveniente e agradável. De fronto, aprendi o quanto a inveja, a astúcia e a hipocrisia dizem respeito à tirania. E como aqueles que chamamos ordinariamente de patrícios. São de algum modo pessoas mais desprovidas de afeição. De Alexandre, o platônico. Não dizer nem escrever alguém em uma carta. Frequente ou desnecessariamente. Estou ocupado, tampouco dessa maneira, sob o pretexto de negócios urgentes. Fugir constantemente dos deveres para com aqueles com quem convivemos. De Catulo, não desprezar um amigo por ser acusado por ele, ainda que sua acusação seja eventualmente sem razão. Mas me empenhar em fazê-lo retornar à sua disposição anterior. Quanto a meus mestres, elogiá-los com ardor, como se deve lembrar de Domício e Atenodoto. E quanto às minhas crianças, a elas conceder uma autêntica afeição. De meu irmão Severo, o amor à família, o amor à verdade e o amor à justiça. E por seu intermédio ter conhecido Trácio, Elvídio, Catão, Dion, Brutus. E ter concebido a ideia de uma forma de governo de igualdade perante a lei. Exercido considerando a igualdade de direitos e a igualdade de liberdade de expressão. E de uma realeza defensora, acima de tudo, da liberdade dos governados. Dele também herdeia a coerência e a persistência no que se refere à filosofia. E a disposição de fazer o bem e compartilhar copiosamente. Além de alimentar boas esperanças e crer ser objeto do amor dos amigos. E não ocultar o que pensava daqueles que censurava. E seus amigos não precisavam conjecturar sobre o que ele queria ou não queria. Sendo isso, pelo contrário, evidente. De máximo, o autocontrole e não perder o rumo certo por nada. E a plena confiança e o bom humor em outras situações, inclusive nas doenças. E a mescla no caráter de doçura e seriedade. E realizar o que está diante de si sem reclamação. E todos acreditavam que seu discurso correspondia a seu pensamento. E suas ações não eram realizadas com maldade. E não era a pessoa de se deixar assombrar-se e atemorizar-se. E de maneira alguma precipitar-se ou adiar algo. Ou não saber o próprio rumo. Ou baixar a cabeça em desalento. Ou rir para disfarçar a irritação. Ou, pelo contrário, irritar-se ou olhar os indivíduos com suspeição. Era de fazer o bem e perdoar. Aver sua falsidade. E aparentava mais ser um homem que não podia ser desviado da retidão. Do que um indivíduo que fora corrigido. Também era de se observar que ninguém podia se crer desprezado por ele. Nem arriscar pensar. Ser alguém melhor que ele. Além disso, era uma pessoa que demonstrava reconhecimento. De meu pai, herdei a polidez e a paciência exercidas com calma e firmeza nas decisões tomadas meticulosamente. E a indiferença em relação à vanglória nas coisas chamadas honras. E o amor ao trabalho e a persistência. E a disposição para escutar aqueles que contribuem para o interesse comum. E a determinação inflexível de atribuir a cada um o que é de seu merecimento. E saber com base na experiência quando agarrar de modo tenaz uma vantagem e quando abrir mão dela. E abolir a paixão por adolescentes. E o sentimento de igualdade com relação aos outros. Dispensando, ademais, os amigos da obrigação de acompanhá-lo nas refeições. E de obrigatoriamente fazê-lhe companhia em viagens ao estrangeiro. Sendo que aqueles que nisso deixaram de atendê-lo em razão de quaisquer necessidades, nele sempre encontraram a mesma pessoa. Também dele herdei o costume de examinar rigorosamente quando se trata de deliberações e ser tenaz. Não suspendendo o exame por satisfazerme com ideias repentinas e fáceis. Preservar zelosamente os amigos. Sem deles logo desgostar nem ter por eles uma afeição exacerbada. Contentar-se com tudo e manter a alegria. Ser previdente com o futuro e dispor antecipadamente as menores minúcias sem fazer disso uma tragédia. Reduzir os clamores e toda espécie de bajulação dirigidos a si. Cuidar sempre vigilantemente das coisas necessárias ao governo. Administrar os recursos com tal rigor a ponto de resignar-se pacientemente a ser censurado por alguns. Não venerar os deuses supersticiosamente. Não agradar aos homens por ambição nem conquistar o favor do povo mediante artifícios, mas ser prudente em tudo. Firme, não destituído do senso do que é belo e nobre nem meramente inovador. E gozar das facilidades da vida, permitidas pela abundância propiciada por sua fortuna, sem manifestar orgulho, gabar-se ou ao mesmo tempo hesitar, de modo a usufruí-las livremente quando presentes, sem exibir ansiedade nem afetação, e quando ausentes, delas não carecer. Não ser da parte de pessoa alguma objeto de louvor nem como um sofista, nem como um vernaculista, nem como um estudioso, mas como um homem maduro, completo, que não se deixa bajular, capaz de governar a si mesmo e aos outros. No que diz respeito aos verdadeiros filósofos, ele rendia-lhes honras, sem, porém, criticar insultuosamente aqueles que não eram, ainda que não se deixasse seduzir por estes últimos. Era a demais, afável, sem, entretanto, levar sua amabilidade às raias da conversação excessiva e fatigante. Cuidava do próprio corpo com moderação, sem apego à vida, sem visar ao embelezamento, mas sem dele negligenciar. Disso resultou que, em razão da própria aplicação, necessitou minimamente de medicina ou de remédios de uso oral e daqueles de uso tópico. Acima de tudo, quanto, de modo destituído de inveja, ele cedia a qualquer um detentor de uma capacidade, por exemplo, a eloquência, o conhecimento das veis ou dos costumes, ou quaisquer outras matérias, e como contribuía, com sua atenção e diligência, para que cada um deles, em sua área característica, em que era o melhor, grandiasse boa reputação. Em toda a sua conduta, observava os costumes dos ancestrais, embora não parecesse ele próprio praticá-los. Ademais, não era inconstante nem de se inquietar facilmente, preferindo passar seu tempo nos mesmos lugares e nos mesmos negócios, e depois de agudas crises de dor de cabeça, voltava diretamente, renovado e com todo vigor, às atividades habituais. Não mantinha muitos segredos, mas pouquíssimos e sumamente esporádicos, que eram referentes exclusivamente às coisas públicas. No que toca a estas, era sensato e moderado na realização de espetáculos e na organização de obras, bem como no compartilhar generoso com o povo e em outras coisas desse gênero. Em tudo isso, agia mais em função das necessidades do que da glória que pudesse resultar para si de suas ações. Não gostava de banhar-se em um horário indevido, nem de edificar construções, nem se preocupava com seus alimentos, nem com o tecido ou as cores de seus trajes, nem com a beleza do corpo. Suas roupas provinham de Lório, sua residência no litoral. E em Lanúvio, vestia frequentemente apenas uma túnica. Ao receber impostos em Túsculo, raramente chegava a vestir um manto sem se desculpar por isso. Não era cruel, nem suspeitoso, nem temerário. Tampouco dele se podia dizer que, ao fazer algo com seriedade e propósito, era tomado de ansiedade a ponto de suar. Pelo contrário, tudo era por ele administrado com nítida ponderação, como no lazer, de modo calmo, ordenado, firme e harmonioso. A ele poder-se-ia aplicar o que é lembrado com referência a Sócrates, pois sabia-se privar e fruir daquilo diante de cuja carência a maioria das pessoas se debilita e cuja fruição a torna destituída de moderação. Conservar-se forte e constante na trilha da moderação e da sobriedade, em todas as situações, é marca de um homem possuidor de uma alma íntegra e imbatível. E foi assim que ele se revelou na doença de Máximo. Dos deuses recebi bons avós, bons pais, uma boa irmã, bons mestres, bons serviçais, parentes, amigos, quase todos aqueles que possuo. E devo aos deuses jamais haver cometido qualquer falta contra qualquer um deles. Embora minha disposição fosse tal que, caso se oferecesse oportunidade para isso, é impossível que tivesse sido essa a minha conduta. Foi, entretanto, a beneficência dos deuses que previniu o concurso de negócios e oportunidades que talvez me tivesse levado a incorrer nessa culpa. Foi graças a eles que minha criação deixou de ficar a cargo da concubina de meu avô, que pude conservar o viço da juventude, que não aceitei o encargo de ser homem adiantando-me no tempo, que devia viver subordinado à autoridade de meu governante e pai, que de mim afastaria toda a vaidade, conduzindo-me ao pensamento de que era possível viver na corte, dispensando uma tropa de soldados lanceiros para a proteção e vigilância de um príncipe, bem como trajes marcantes, archotes, estátuas e outras manifestações semelhantes de pompa, mas que um príncipe deve aproximar-se o máximo possível da condição de um indivíduo que não exerce cargos públicos, sem que com isso, entretanto, se rebaixe ou se torne negligente do interesse público quando a autoridade é necessária. Foi graças aos deuses que aconteceu de eu topar com um irmão, que, em razão da sua conduta moral, estimulou-me a cuidar de mim mesmo e, ao mesmo tempo, por conta de sua honra e seu amor, trouxe-me o regozijo. Também foi graças a eles que não gerei filhos naturalmente inaptos nem com deformidades no corpo. A eles igualmente devo não haver avançado muito na retórica, na poética e em outras ocupações, nas quais talvez tivesse me detido, se para isso dispusesse de um caminho fácil para me destacar. E graças a eles ter ocasionalmente dado preferência às pessoas que me haviam educado, para as dignidades que me pareciam desejar, e não frustrar suas expectativas com adiamentos por serem ainda jovens, e por ter conhecido Apolônio, Rústico e Máximo, por ter frequentemente uma clara noção com referência à vida, de acordo com a natureza e sobre o que é isso, de modo que, no tocante aos deuses e àquilo que é por eles transmitido, seu socorro e inspiração. Nenhum impedimento houve para que eu deixasse de viver, desde muito tempo, em conformidade com a natureza, e se me afastei dessa vida, fui eu mesmo a única causa disso, tendo sido graças aos deuses que, lembrando-se deles e de seus ensinamentos e admoestações, meu corpo suportou por tanto tempo essa vida, que jamais me envolvi com benedicta ou teuduto, mas que, posteriormente, quando cedi a paixões amorosas, não tardei a ser curado, que, ainda que tenha com frequência me ressentido com Rústico, nada fiz contra ele pelo que tivesse de me arrepender depois, que, embora fosse o destino de minha mãe morrer jovem, tenha ela, entretanto, morado comigo por um tempo considerável antes de seu desenlace, que todas as vezes que quis dar assistência aos pobres ou a outros no momento necessitados, nunca tive de ouvir que não havia dinheiro suficiente para isso, e que eu próprio jamais necessitei de semelhante assistência de outrem, que dispusesse de uma esposa tão obediente, afetuosa com os seus e simples, que tenha podido contar com pessoas adequadas e capazes de educar meus filhos, que a mim tenha sido concedida ajuda por meio de sonhos, quando, por exemplo, fui tomado de vertigem e quando cuspi sangue, como necessitei em cajeta. Foi graças aos deuses que, quando comecei a me ocupar de filosofia, não topei com algum sofista, nem dependi muito tempo lendo tratados, analisando os silogismos, nem me detendo no estudo dos corpos e fenômenos celestes. Com efeito, tudo isso não poderia ter existido sem o auxílio dos deuses e a contribuição da sorte. No país dos quadros, junto ao Granua. Livro 2 Acolhe a alvorada já dizendo antecipadamente para ti mesmo, vou topar com o indiscreto, com o ingrato, com o insolente, com o pérfido, com o invejoso, com o insociável. Todas essas qualidades negativas lhes ocorrem por conta de sua ignorância do bem e do mal. Eu, entretanto, que contemplei a natureza do bem, que é nobre, e a do mal, que é vil, e a natureza de quem incorre no erro, a qual me é inata e a mim aparentada, não apenas porque do mesmo sangue ou da mesma semente, como também porque participante de idêntica inteligência e parcela da divindade, não me é possível ser prejudicado por nenhum deles. Com efeito, ninguém me envolve com o que é vil. Não sou capaz de enraivecer contra meu semelhante nem de odiá-lo, pois nascemos para a mútua cooperação e assistência, como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as fileiras de dentes superiores e inferiores, de modo que a oposição a isso contraria a natureza. Essa oposição produz animosidade e aversão. Isto que sou é carne, sopro vital e faculdade condutora. Abandona teus livros, não distrai tua mente, isso não é permitido. Mas, como se estivesses desde agora na iminência de morrer, despreza a carne nela pensando minimamente, a qual não passa de sangue e poeira, pequenos ossos, tecidos precários de nervos e entrelaçamento de veias e artérias. Considera o que é teu sopro vital, que não passa de um vento, que nem é constante, mas a todo momento expelido para ser novamente engolido. A terceira é a faculdade que comanda, e assim, deves pensar que és velho, que não deves permitir que essa faculdade seja escravizada. Não deves permitir que se torne insociável, não participe, como se movida por cordões, manipulada como marionetes. Não te lamentes com as dificuldades fixadas pelo destino no presente, nem temas ou procures fugir do que para ti está reservado no futuro. As obras dos deuses estão repletas de providência. Mesmo os acontecimentos ditados pela sorte ou pelo acaso estão na dependência da natureza. A trama e o entrelaçamento deles são administrados pela providência divina. Todas as coisas fluem daí. Seja lá o que aconteça, é tanto necessário como útil à ordem universal, da qual és uma parte. E aquilo que é passível de ser preservado para a natureza do universo será bom e útil igualmente para a natureza de tua parte. A preservação do universo ocorre mediante a mudança dos elementos simples e mediante aquela das coisas compostas. que isso a ti baste na qualidade de preceitos. No que toca a tua sede por livros, apressa-te em repudiá-la para que não venhas a morrer em murmúrios e resmungos, mas sim de uma maneira propícia e autêntica e agradecendo de coração aos deuses. Lembra por quanto tempo adiaste cumprir tuas obrigações e com que frequência te omitiste quando a tirar proveito das oportunidades concedidas pelos deuses. Tu precisas, e já é hora de, porém, perceber de que espécie de mundo és uma parte e de que espécie de governante do mundo tu próprio vieste como algo que jorra de tal fonte e também de que há para ti um limite definido de tempo que, se não for usado por ti para tranquilizar e fazer perecer teus desequilíbrios, escoará contigo sem retornar. Pensa firmemente a todo instante como romano e homem em realizar o que tens nas mãos com dignidade, ao mesmo tempo estrita e sincera, ternura, liberdade e justiça. Ademais, confere a ti mesmo repouso no que se refere a todas as demais ideias. Porém, tu conferirás a ti repouso executando cada ação de sua vida como se fosse a última, afastando toda a leviendade e desvio passional daquilo que a razão decide, bem como a hipocrisia, o egoísmo e o descontentamento com o quinhão que coube a ti. Vês quão poucos são os princípios cuja posse capacita alguém a viver uma vida que transcorre de modo favorável e semelhante à dos deuses. Com efeito, os deuses nada exigem daqueles que dão atenção a tais princípios. Insulta, insulta a ti mesmo a alma. O tempo, na justa medida de que dispões para honrares a ti mesmo, escasseia. Com efeito, a vida de cada ser humano é curta. E embora a tua esteja quase no fim, não respeitas a ti mesma e fazes tua felicidade depender de outras almas. As ocorrências externas te distraem. Proporciona a ti mesmo repouso para aprender algo bom e deixa de ir e vir para cá e para lá. Evita, inclusive, outros tipos de ir e vir, pois há pessoas que, embora se ocupem laboriosamente de ações na vida, carecem de uma meta para a qual nem sequer dirigem uma vez seus desejos e ideias. Dificilmente se vê como algo que resulta em infelicidade e não examinar o que se passa na alma alheia. Contudo, aquele que não acompanha de perto os movimentos de sua alma é necessariamente infeliz. Tu necessitas sempre ter em mente isto. Qual é a natureza do universo? Qual é a minha? Como é a relação que uma tem com a outra? Que parte de qual universo ela é? Ademais, que não existe ninguém que te impeça de fazer e dizer sempre aquilo que está em conformidade com a natureza de que constituís uma parte. Teofrasto diz na qualidade de filósofo ao comparar os erros algo que era bastante comum comparar que aqueles cometidos em razão do desejo são mais graves do que os cometidos em virtude da cólera. De fato, a pessoa impulsionada pela cólera parece ser desviada da razão e experimentar certa dor e uma contração. Aquela, porém, que comete o erro por desejo parece, de algum modo, mais desregrada e mais feminina nos erros, uma vez que subjugada pelo prazer. Foi, portanto, com justiça e de maneira digna de filosofia que ele disse que é mais censurável a pessoa que erra por força do prazer que aquela que erra com a dor. A segunda parece, em uma palavra, ter sido antecipadamente ferida e, por meio da dor, forçada a cólera, enquanto a primeira foi impulsionada a cometer a injustiça conduzida espontaneamente a essa ação por conta do desejo. Considerando que é possível tu deixares esta vida a qualquer momento, administra cada ato, palavra e pensamento em consonância com isso. Deixar os seres humanos, porém, se existirem deuses, não é de se temer, pois estes não te envolverão no mal. Na hipótese, dê certo de não existirem ou não se preocuparem com as coisas humanas, qual o sentido de eu viver em um mundo destituído de deuses ou de providência? Contudo, eles existem e, positivamente, se preocupam com as coisas humanas e colocaram tudo ao alcance do ser humano para que este não caia em poder de males reais. Se restasse efetivamente qualquer mal além desses males, haveria o de exercer providência em relação a isso também para que se possa evitá-lo. Como conceber que aquilo que não torna pior uma pessoa pode tornar pior a vida de uma pessoa? Tampouco é de se pensar que a natureza do universo omitiu-se com referência a essas coisas por ignorância ou, tendo conhecimento, que foi incapaz de tomar precauções, nem que ela, poderosa como é, por incapacidade ou inépcia, tenha cometido essa falta levando a ocorrer indistinta e confusamente bens e males a pessoas boas e más. Mas a morte e a vida, a boa e a má reputação, o sofrimento e o prazer, a riqueza e a pobreza, tudo isso atinge igualmente pessoas boas e más, sendo coisas que não nos transmitem nobreza nem vileza. Não são, portanto, nem boas nem más. Como tudo desaparece rapidamente, no mundo os próprios corpos, no tempo as lembranças deles, tais são todas as coisas sensíveis e, sobretudo, as que seduzem mediante o prazer, amedrontam mediante o sofrimento ou têm forte repercussão mediante a fama que se esfumaça. Como são vulgares, desprezíveis, triviais, corruptíveis e mortas diante da razão capaz de examiná-las. Ademais, o que são aqueles cujos pensamentos e vozes transmitem boa reputação ou fama. E o que é morrer? Se alguém olha a morte isoladamente em si mesma, decompondo mediante a inteligência todas as partes que nela se mostram como fantasmas, vai concebê-la como sendo tão somente uma ação da natureza, uma ação da natureza que é pueril temer. E, certamente, ela não é apenas uma ação da natureza, mas ainda algo que promove o que é do interesse dela. Considera como e com que parte de si o ser humano toca a divindade e quando e como, sobretudo, essa parte do ser humano está disposta no divino. Nada há de mais deplorável do que a pessoa que tudo percorre em círculo e sonda o que está debaixo da terra, diz ele. E investigue em caráter conjectural o conteúdo das almas dos vizinhos e o que está debaixo da terra sem perceber que basta dar atenção à divindade que existe dentro de si mesmo e cultuá-la com sinceridade. Esse culto a ela deve conservar-se livre de paixão, de irreflexão e de descontentamento com referência ao que se origina dos deuses e dos seres humanos. Com efeito, aquilo que provém dos deuses é venerável em razão de sua excelência, enquanto o que provém dos seres humanos nos é caro porque provém de nossa mesma espécie e mesmo quando de algum modo nos conduz à compaixão por causa da ignorância dos bens e dos males, falha que não é menor que aquela que subtrai nossa capacidade de distinguir as coisas brancas das pretas. Mesmo que vivesse três mil anos e tantas vezes quanto dez mil anos, lembra, todavia, que ninguém perde uma vida distinta da vida presente, tampouco vive uma vida diferente desta que presentemente perde. Assim, a vida mais longa e a mais curta se tornam algo idêntico. Com efeito, o presente é igual para todos e, portanto, o que se perde também é igual e aquilo que se perde, consequentemente, revela-se como sendo de curtíssima duração, como se fosse instantâneo. De fato, não se perde o que passou nem o futuro, pois como tirar de uma pessoa aquilo que não possui? Necessitas lembrar, portanto, estas duas coisas. Uma é que tudo que é egresso da eternidade é de espécie idêntica e tem caráter cíclico, não fazendo diferença nem importando assim se alguém permanece em contemplação das coisas apenas por um século ou dois ou por um tempo infinito. A outra coisa é que quando morrem, a perda é igual para pessoas que viveram o máximo de tempo e para aquelas que viveram o mínimo. Com efeito, o presente é tudo que se pode ser privado. Afinal, tudo o que se tem é o presente e a perda daquilo que não se possui não é possível. Tudo não passa de opinião. Com efeito, óbvias foram as palavras ditas amônimo ou filósofo cínico. É igualmente óbvio o emprego a ser feito dessas palavras, a se admitir, no limite do que é verdadeiro, o que encerram de útil. A alma humana é violenta consigo mesma, sobretudo quando se torna, na medida do que dela depende, um abscesso como se fosse um tumor no mundo. De fato, incomodar-se ou descontentar-se com quaisquer acontecimentos constitui um distanciamento da natureza, em que cada uma das naturezas restantes está contida como parte. Em seguida, quando manifesta aversão por qualquer ser humano ou a ele se opõe, prejudica-o. Estas são as almas coléricas ou vingativas. Em terceiro lugar, ela comete violência contra si mesma, quando assaltada por prazer ou dor. Em quarto, quando dissimula e age ou fala de modo fingido e falso. Em quinto lugar, quando não dirige as próprias ações e os impulsos a nenhum objetivo determinado, mas atua de maneira arriscada e inconsequente, quando até as coisas mais ínfimas devem ser empreendidas em relação a um fim. E o fim dos seres humanos racionais consiste em obedecer a razão e lei estabelecida pelo Estado e pela forma de governo mais respeitáveis. O tempo é um ponto no que diz respeito à vida humana, ao passo que a substância flui. A percepção sensorial é imprecisa, a composição do corpo inteiro facilmente putrecível, a alma é um peão que rodopia, o destino difícil de ser previsto e o prestígio carente de discernimento. Em síntese, tudo aquilo que diz respeito ao corpo é um rio, enquanto o que diz respeito à mente ou à alma é um sonho e uma fumaça. Quanto à vida, é uma guerra e uma estada em país estrangeiro. A fama dada na posteridade, um esquecimento. O que então é capaz de nos oferecer uma orientação? Somente a filosofia. Esta requer vigiar para que a divindade interior se mantenha não violenta e incólume, acima de prazeres e sofrimentos, sem agir de maneira aventureira, destituída de meta, nem mentirosa e hipócrita, dispensando absolutamente a ação ou inação alheias. Ademais, aceitar todo tipo de acontecimento e o lote que nos cabe, seja qual for, como provenientes daquele lugar, seja onde for, de onde nós mesmos provimos, e principalmente aguardar a morte em uma disposição favorável e tranquila, porquanto ela nada é, senão a dissolução dos elementos a partir dos quais cada ser vivo é composto. Se assim, para os próprios elementos, nada há de se temer no fato de cada um se transformar continuamente no outro, por que temer e preocupar-te com tua transformação e dissolução no conjunto? Isso é conforme a natureza e nada que é conforme a natureza constitui mal. Escrito enquanto em Carnuntum. Livro 3 Não se deve apenas concluir racionalmente que a cada dia a vida vai se consumindo e deixando atrás de si uma menor porção para ser vivida. Tampouco que se alguém vive mais, é incerto se seu intelecto vai se conservar o mesmo no transcorrer dos anos, concedendo-lhe entendimento para os negócios e conhecimento conquistado na experiência para perscrutar as coisas divinas e humanas. Com efeito, se a pessoa volta à infância com a senilidade, passando a falar coisas sem sentido, ainda assim seu sistema respiratório, seu sistema de nutrição, sua imaginação, seus impulsos e outras faculdades podem não lhe faltar. Mas como fazer o uso apropriado de si mesmo, como dar conta das obrigações com precisão, como distinguir nitidamente as coisas que se mostram e saber se, no que toca a si mesma, já é hora de sair de si, visto que, para essas coisas que certamente necessitam de raciocínio, a pessoa já está morta. Convém, portanto, que te apresses, não só porque estás cada vez mais próximo da morte, como também porque teu intelecto que te capacita a acompanhar um raciocínio com relação às coisas já está antecipadamente condenado ao aniquilamento. É preciso também observar que os próprios acontecimentos que se somam às operações naturais contém algo de agradável e sedutor. Por exemplo, quando um pão é assado, algumas de suas partes podem ficar quebradiças e se fragmentar, deixando a crosta irregular, mas embora, de certa maneira, isso contrarie a arte do padeiro e sua intenção, esse pão possui algo em particular que estimula o apetite. Os figos, por sua vez, são agradáveis quando, maximamente maduros, começam a se contrair e murchar e as azeitonas demasiado maduras se impõem como frutos particularmente belos quando na iminência de entrar em putrefação. Ademais, as espigas que se inclinam, a pele da fronte de um leão, a espuma escorrendo da boca de um javali e muitas outras coisas semelhantes, embora isoladamente não apresentem de modo algum um belo aspecto, por serem fatos da natureza, concorrem para a sua ornamentação e adquirem um aspecto atraente, de sorte que se alguém com sentimento e ponderação sondar mais profundamente o que acontece ao universo, mesmo entre as coisas que não passam de consequências, de certo modo, não vai encontrar quase nada que não exiba certo encanto. Contemplará igualmente com prazer as reais mandíbulas ou goelas escancaradas dos animais selvagens e as imitações retratadas por pintores e estatuários e assim perceberá encanto em toda faixa etária, mesmo na velhice da mulher ou na do homem, como no viço da infância e da mocidade, não demorando a capacitar-se a ver com olhos sadios e sóbrios e muitas outras coisas desse tipo serão descortinadas por ele, sem a todos convencer, mas apenas aqueles que estão realmente familiarizados com a natureza e suas obras. Depois de curar muitas doenças, Hipócrates, ele próprio, contraiu doença e morreu. Os caldeus anteciparam a morte de muitas pessoas para, em seguida, serem eles também colhidos pelo destino. Alexandre, Pompeu e Caio César, após tantas vezes destruírem por completo cidades inteiras e retalharem em campo de batalha muitos milhares de soldados de cavalaria e infantaria, também um dia partiram da vida. Heráclito, que tanto investigou e se pronunciou acerca da natureza, em torno da destruição do mundo pelo fogo, acabou morrendo com o corpo internamente repleto de água e deitado no estrume. Demócrito foi morto por piolhos ou vermes. Sócrates foi morto por outra espécie de verme. Qual o sentido disso? Embarcaste, realizaste a viagem e alcançaste a costa. Ora, desembarca, se para outra vida tampouco aí faltarão deuses. Se contudo desembarcares na insensibilidade, cessará para ti sofrimentos e prazeres e deixarás de ser servidor de um vaso de carne que é tão inferior quanto aquele que serve é superior, pois este é inteligência e divindade, enquanto aquele é terra e sangue mesclados ao pó. Não gastes o resto de tua vida com ideias que dizem respeito aos outros, a não ser que tenham relação com o interesse comum, pois, com isso, certamente te privas de alguma outra ocupação que por ti é negligenciada ao te entreteres com ideias e ações alheias, com metas visadas pelos outros, com o que dizem ou pensam, com o que tramam e outras coisas semelhantes. Isso leva uma pessoa a fugir da observação e da atenção que deve dedicar à sua faculdade condutora. Observa, portanto, no encadeamento de tuas ideias, o cuidado no sentido de evitar aquilo que é arriscado e vão, principalmente o que é supérfluo e pernicioso. Habitua-te a pensar somente naquilo que, se alguém te perguntar de repente o que estás pensando, possas responder com total franqueza e de imediato, de modo que, se assim te abres, será possível perceber de maneira rápida e evidente que és sincero e benevolente em relação a tudo que és dotado de espírito de comunidade, isso sem ceder em absoluto aos prazeres e às fantasias voluptuosas. Será possível perceber de maneira rápida e evidente que és sincero e benevolente em relação a tudo e que és dotado de espírito de comunidade, isso sem ceder em absoluto aos prazeres e às fantasias voluptuosas, livre do gosto pelas disputas, pela inveja e pela suspeita, ou por quaisquer outras coisas cuja revelação te faria enrubecer. Um homem com esse perfil, que a partir de então não poupa nenhum esforço para se colocar entre os melhores, é um sacerdote e servidor dos deuses, igualmente devotado ao serviço daquele que edificou nele sua morada. Graças a esse culto, essa pessoa se mantém não contaminada pelos prazeres, invulnerável a todo sofrimento, livre de todo o excesso, indiferente a toda maldade, um atleta da mais nobre das lutas, capaz de não se deixar vencer por quaisquer paixões, profundamente mergulhado na justiça, alguém que aceita com toda a sua alma tudo o que acontece e o lote que lhe cabe. É alguém que raramente se põe a imaginar o que os outros dizem ou fazem ou pensam, a não ser por força da necessidade e quando se trata de grande interesse da comunidade. Realmente, apenas se atém às suas funções e ao que lhe diz respeito, e seu pensamento está ininterruptamente ligado ao lote do universo que lhe cabe dentro da trama tecida pelo destino. cumpre suas funções honrosamente e está persuadido de que as coisas ditadas pelo destino são boas. Com efeito, a sorte atribuída a cada um está contida na ordem universal e também a implica. Lembra, ademais, que tudo aquilo que participa do racional está aparentado a ele e que a solicitude por todos os seres humanos está em conformidade com a natureza do ser humano, que a boa reputação, porém, não deve ser concedida a todos, mas só aqueles que vivem em conformidade com a natureza. Quanto às pessoas que não vivem assim, lembra incessantemente que tipo são em suas casas ou fora delas. Dia e noite, quais são suas companhias, como passam suas vidas em um estado de confusão. Isso ele sabe e tem em mente, de modo a não aceitarem sua razão esse louvor que tais pessoas lhe concedem, que nem mesmo são capazes de satisfazer a si mesmas. Não hajas contra a tua vontade nem contra a comunidade, sem prévio exame nem relutantemente. Não exprimas teu pensamento de maneira engenhosa ou com floreios. Não sejas loucoás nem demasiado ativo a ponto de seres indiscreto. Além disso, permite que o Deus que existe em ti te comande e encontre em ti um homem, um velho, um cidadão, um romano, um comandante que a si mesmo atribui seu posto, uma pessoa que se constituiu como alguém a esperar tão só, por assim dizer, o toque de retirada para partir prontamente desta vida, e que para isso não precisa de um juramento nem de algum ser humano que dê um testemunho. Mantenha a alegria e a autossuficiência, dispensando os serviços externos bem como aquela tranquilidade dos outros. É necessário, portanto, ser correto, não ser corrigido. Se na vida humana descobrires algo superior à justiça, verdade, moderação, coragem e, para resumir, um pensamento que encontra satisfação em si próprio ao te permitir agir em conformidade com a reta razão e diante de condições que não escolheste, se eu digo contemplaste algo que supera isso em qualidade, com toda tua alma volta-te para tal coisa e goza o que descobriste ser o mais excelente. Se, entretanto, nada parecer melhor que a divindade instalada em ti, a qual fez de si mesma a base de teus impulsos pessoais, submeteu as ideias ao controle e, como disse Sócrates, livrou-se dos estímulos da percepção sensorial e sujeitou-se aos deuses, zelando pelos seres humanos, se descobrires que tudo mais comparado a isso é inferior e menos valioso, não dá espaço a outra coisa, pois se tu realmente uma vez te desviaste e pendeste para isso, não vais conseguir mais, incansavelmente, deixar de dar preferência a esse bem que te é particular. Pois não é lícito que qualquer coisa de outra espécie, por exemplo, o louvor da multidão ou o poder ou a riqueza ou o gozo de prazeres oponha-se àquilo que é racional e socialmente bom. Todas aquelas coisas, embora por algum tempo pareçam ajustar-se à nossa natureza, repentinamente se tornam dominantes e se instalam na inteligência, produzindo um desvio em nossa natureza. Escolhe, eu digo, de maneira simples e livre o que é o melhor e prende-te a isso. O melhor, porém, é o útil. Se a referência for ao útil envolvendo a ti como um ser racional, preserva-o. Se, contudo, envolve a ti como um animal, rejeita-o e conserva sem orgulho o teu julgamento. Apenas executa com firmeza teu exame. Jamais estima algo como vantajoso a ti se vier a te obrigar algum dia a violar tua fé, a abrir mão do respeito que tens por ti, a odiar alguém, levantar suspeita, lançar maldições, ser hipócrita, desejar algo que exige paredes e tapeçarias. Com efeito, aquele que preferiu a sua própria inteligência, a sua divindade tutelar e o culto religioso em razão desta dignidade, não atuará em nenhuma tragédia, não se porá a lamentar e dispensará o isolamento e a presença maciça de pessoas e, sobretudo, não viverá nem se apegando à vida nem fugindo dela. Não o preocupa que sua alma permaneça por um intervalo maior ou menor de tempo tendo um corpo por invólucro, se, com efeito, for necessário desde já que ele o abandone. Estará pronto para isso e partirá sem qualquer embaraço, como o faria em relação a outras atividades que pudesse executar reservada e decentemente. Por toda a vida, seu único cuidado é manter seu pensamento ocupado com o que é próprio a um ser vivo, racional e social. No pensamento daquele que foi contido pela moderação e purificado, não podes descobrir nada de purulento, imundo, nem que prossegue supurando internamente. Nem o destino o pega com sua vida incompleta, como se diz de um ator trágico que se afasta antes de encerrar a peça e completar seu papel. Ademais, nele não verás servilismo, nem afetação, nem demasiado apego, nem demasiado desapego, nem sujeição a um ajuste de contas, nem dissimulação. Honra a faculdade de pensar e conceber opinião. Tudo se encontra nela, pois não há na tua faculdade condutora um pensamento que não esteja de acordo com a natureza e a constituição de um animal racional. Ela nos prescreve a não precipitação, a boa administração das relações com os seres humanos e a obediência aos deuses. Então, descartando tudo o mais, retém apenas esses poucos princípios, lembrando, ao mesmo tempo, que cada um se limita a viver o presente, que tem duração muito curta, quanto ao restante é incerto ou impenetrável. Efêmera, portanto, é a vida de cada um e pequeno é o cantinho em que vive. Efêmero, inclusive, é o mais duradouro dos renomes oferecidos pela posteridade, e até isso, segundo uma sucessão de pessoas medíocres que não tardarão a morrer, que nem sequer conhecem a si mesmas, muito menos aquelas que morreram há muito tempo. Adicionalmente aos conselhos já mencionados, produz para ti a definição ou a descrição daquilo cuja ideia se apresenta a ti, com o objetivo de distinguir o que é do prisma de sua substância, em sua nudez, em sua plena inteireza. Diz a ti o nome que lhe é próprio, bem como os nomes dos elementos de que aquilo que se apresentou a ti foi composto e nos quais será decomposto. Com efeito, nada produz tanta elevação de sentimentos da alma quanto ser capaz de distinguir com método e verdade cada objeto que se mostra na vida e sempre contemplar esse objeto que se nos apresenta com o propósito simultâneo de ver qual a função dele e para qual universo e qual valor tem no que diz respeito ao conjunto e no que diz respeito ao ser humano, o qual é cidadão da mais elevada das cidades-estados, da qual as demais são como casas. É igualmente indispensável investigar o que é esse objeto, do que é composto, quanto tempo durará naturalmente, ele que produz agora em mim essa ideia, ademais, qual a virtude de que necessito do ponto de vista dele, por exemplo, brandura, coragem, franqueza, fé, simplicidade, autossuficiência e assim por diante. Eis a razão de ser preciso dizer em toda ocasião, isso provém do Deus, isso se deve ao encontro ditado pela sorte, ao encontro determinado pela trama dos acontecimentos, ao encontro produzido pelo resultado destes e inclusive ao acaso, provém do membro da mesma raça, do membro da mesma família e do partícipe na mesma comunidade, ainda que, entretanto, em sua ignorância de que é de acordo com a natureza. eu, porém, não o ignoro, sendo essa a razão de me comportar em relação a ele conforme a lei natural da comunidade, de modo benevolente e justo. Todavia, viso ao mesmo tempo, no que diz respeito às coisas em relação às quais me mantenho neutro e que me são indiferentes, aquele valor que lhes cabe. Caso hajas conforme a reta razão com referência ao que se coloca diante de ti, com seriedade, firmeza, benevolência, não admitindo que nada secundário te desvie de tua ação, mas conservando pura a divindade que existe em ti, como se devesse restituí-la de imediato, caso te vincules a isso, sem nada esperar nem fugir de nada, contente com tua atividade presente conforme a natureza, a dizer e murmurar em todo o som emitido de tua boca uma verdade heróica, então viverás feliz e não existe ninguém com o poder de impedi-lo. Como os médicos têm sempre à mão instrumentos variados e bisturis para as suas súbitas de emergência que exigem seus cuidados, tens de contar com os princípios à tua disposição para o conhecimento das coisas divinas e humanas e para realizar até aquilo que é o mais ínfimo, lembrando-te do laço que une ambas essas coisas mutuamente. Com efeito, nada de humano realizarás bem sem que, simultaneamente, se relacione com o divino, tampouco o oposto. Não te distancies do caminho reto se deixando enganar, pois não estás na situação de reler tuas memórias, nem o relato dos feitos antigos dos romanos e gregos, nem extratos de tratados reservados para tua própria velhice. Apressa-te, portanto, na direção de uma meta, abandonando vãs esperanças e auxilia a ti mesmo se é que te encontras ainda em condição de cuidares de ti mesmo. Não se sabe quantos significados existem para roubar, semear, comprar, estar tranquilo, ver o que deve ser feito, não estando isso na esfera dos olhos, mas naquela de alguma outra visão. Corpo, alma, inteligência, no corpo as sensações, na alma os impulsos, na inteligência os princípios. Ser impressionado pela imagem de um objeto diz respeito a animais que pastam. Ser impulsionado por cordões como marionetes diz respeito a animais ferozes, a homens e mulheres debochados, a falares e a nero. Contudo, ter inteligência de forma a se conduzir para o que parece constituir nossas obrigações diz respeito inclusive àqueles que não reconhecem os deuses, àqueles que abandonam a pátria e agem quando fecharem as portas. Se, portanto, as coisas restantes são comuns àqueles que foram mencionados, o que resta particularmente à pessoa de bem é amar e acolher zelosamente os acontecimentos, quer aqueles imprevistos, quer aqueles ditados pelo destino. Não confundir nem perturbar com uma multidão de imagens a divindade interior sentada no templo do próprio peito, mas mantê-la favorável e regularmente submetida ao Deus. Não murmurar palavras contra a verdade nem agir contra as coisas justas. E até mesmo se todos os seres humanos não acreditarem que a vida dessa pessoa é pautada por simplicidade, reserva e bondade, não se mostra rude nem hostil com ninguém, tampouco se desvia do caminho que conduz ao fim de sua vida, ao qual se deve chegar puro, tranquilo, solto, harmonizando-se plenamente e de maneira espontânea à sua sorte. Livro 4 O que é interiormente soberano, quando em conformidade com a natureza, é atingido de tal forma pelos acontecimentos que lhe é sempre fácil ajustar-se, na medida do possível, aos acontecimentos que são oferecidos. Com efeito, não dá preferência a nenhuma matéria exclusiva, mas se impulsiona na direção de sua meta, ainda que sob certas condições excepcionais. Produz sua matéria com base naquilo que lhe faz oposição, assim como o fogo quando se apodera do que nele é lançado, sem o que uma pequena candeia seria apagada. Quando, porém, o fogo é forte, depressa incorpora a si mesmo o que é sobre ele depositado, o que o consome e se eleva a partir disso. Não faças nada ao acaso nem de outra maneira, exceto segundo os preceitos da perfeita execução da arte. As pessoas buscam para si refúgios, casas de campo, praias e montanhas. e tu também desejas isso intensamente. Mas isso toca inteiramente as mais vulgares entre as pessoas, pois depende de tua vontade, a qualquer momento, fazeres o retiro para dentro de ti mesmo. Com efeito, em algum lugar, seja em busca de mais tranquilidade, seja visando distanciar-se de negócios e atividades, consegue uma pessoa mais refúgio que dentro de sua alma. Isso, sobretudo, quando abriga dentro de si pensamentos cuja contemplação lhe transmite imediatamente completo conforto. Digo, a propósito, que conforto ou tranquilidade não é outra coisa senão uma boa ordem da alma. Portanto, proporciona a ti continuamente esse refúgio e renova a ti mesmo, e que teus princípios sejam concisos e possuam caráter elementar, para que, tão logo recorras a eles, bastem para repelir por completo a aflição da alma e te enviar de volta sem descontentamento as coisas às quais retornas. E, afinal, com o que experimentas descontentamento? Com a maldade dos seres humanos? Raciocina com base no juízo de que os animais racionais são gerados em função da relação de reciprocidade, que suportar é parcialmente justiça, que erros são involuntários e que aqueles que até agora foram abertamente inimigos, trocaram suspeitas, ódio, trespassaram-se com golpes de lança, já estão estendidos e seus corpos incinerados. Enfim, acalma-te. Será o caso de experimentares descontentamento com o lote que o universo atribuiu a ti? Recorda-te da alternativa, ou a providência, ou os átomos, e a partir de quais argumentos chegou-se a provar que o mundo é como se fosse uma cidade? Será o caso de as coisas do corpo terem se apoderado de ti? Pondera que o pensamento não se mistura aos movimentos do sopro vital, mesmo que ocorram suave ou bruscamente, depois que o pensamento protegeu a si mesmo e reconheceu o poder que lhe é característico, e de resto do que, no que toca a dor e prazer, ouviste e admitiste. Será o caso daquela pequena glória que te distrai? Se olhares, verás quão rápido todas as coisas são condenadas ao esquecimento e ao abismo de eternidade que de cada lado se franqueia ao infinito, ao vazio do eco, à inconstância e à irreflexão daqueles que simulam palavras de benevolência e à estreiteza do lugar que demilita o espaço da glória. Afinal, toda a terra não passa de um ponto, e quão minúsculos são os cantos dela que servem de moradia. E neles, quantas pessoas e que espécie de pessoas existem que se prestarão a louvar-te? Tudo o que resta, portanto, é lembrar-te do retiro que podes realizar no pequeno campo no interior de ti mesmo. E, acima de tudo, não te apresses na ansiedade nem sejas inflexível, mas livre, e vê as coisas como homem, como ser humano, como cidadão, como animal mortal. Entre os princípios mais à tua disposição com os quais topares, que estejam estes dois. O primeiro é que as coisas não alcançam a alma, mas permanecem externas e mobilizadas. Que os embaraços e as turbulências se originam unicamente da opinião produzida no interior dela. O outro é que todas essas coisas que contemplas serão, embora não tenham sido ainda, transformadas e não existirão mais. E já observaste tantas transformações que deves pensar ininterruptamente. O mundo é alteração, a vida é sucessão. Se a inteligência nos é comum, a razão que nos estabelece na qualidade de racionais é comum. Se é assim, também a razão que determina o que deve ser feito ou o que não deve ser feito é comum. Se é assim, também a lei é comum. Se é assim, somos com cidadãos. Se é assim, participamos de alguma administração dos negócios que são comuns. Se é assim, o mundo é de algum modo como uma cidade-estado. Afinal, de qual outra administração comum estaríamos facultados a dizer que a totalidade do gênero humano participa? É em decorrência dela, dessa cidade-estado comum, que nos chegam a própria inteligência, o racional e o legal. Ou de onde chegariam? Com efeito, como o telúrico em mim foi separado e extraído de certa terra, o úmido de um elemento distinto, o aéreo de alguma outra fonte e o quente de alguma fonte particular ígnea, pois nada há que provenha do nada, como nada há que retorna o nada, do mesmo modo a inteligência possui um ponto de origem. A morte, como o nascimento, é um mistério da natureza. O nascimento é uma combinação de elementos, enquanto a morte, é uma dissolução nos mesmos elementos. Nada em absoluto que seja desonroso, uma vez que não se opõe ao que se coaduna com o animal racional, nem a razão de nossa disposição natural. Tais coisas, por conta de tais fatores, devem assim produzir naturalmente sob o império da necessidade. Não querer que assim seja é querer que a figueira não tenha suco. Em uma palavra, lembra-te que não transcorrerá muito tempo para que tu e ela estejam mortos. Logo depois, nada deixareis atrás de vós, nem sequer o vosso nome. Aniquilando a suposição, aniquilarás o fui injustiçado. Aniquilando o fui injustiçado, aniquilarás a injustiça. Aquilo que não torna pior a própria pessoa, também não torna pior sua vida, tampouco a prejudica, quer em suas relações externas, quer internamente. A natureza daquilo que é útil consiste em fazer-se forçosamente útil. Tudo o que acontece, justamente acontece, é algo que descobrirás se observares com precisão. Não me limito a dizer que é segundo a consequência, mas que é segundo a justiça, e como aquilo que é atribuído a cada um conforme seu merecimento. assim prossegue observando como fizeste no princípio. Ademais, em tuas ações, faz como sendo uma pessoa de bem em consonância com aquilo que é característico da pessoa de bem. No que toca a todas as tuas atividades, conserva essa regra. Não concebas as coisas segundo o critério daquele que se comporta com insolência contigo ou da maneira que deseja que tu as julgues. Pelo contrário, considera-as como são na realidade. É preciso que duas regras estejam sempre à tua disposição. A primeira é realizar somente o que é sugerido no interesse humano pela razão régia e legislativa. A segunda é mudares tua forma de pensar se contares com a presença de alguém capaz de corrigi-la, inclusive adotando a conduta dessa pessoa. Entretanto, impõe-se que essa mudança tenha sempre como nascedouro algo convincente e sustentável, como a justiça ou interesse comum, sendo necessário ser unicamente algo que se avizinha desses motivos e não algo que se revela prazeroso ou glorioso. Possuís a razão? Possuo. Então, por que não a utilizas? Afinal, se ela cumpre sua função, o que mais queres? Tens sido substrato na qualidade de uma parte. Desaparecerás naquilo que te gerou, ou melhor, no seio da razão criadora. Mediante transformação, tu serás restaurado. Muitos torrões de incenso são colocados sobre o mesmo altar, um antes, outro depois, o que não faz diferença. Para as pessoas que te consideram agora um animal feroz ou um macaco, dentro de dez dias, passarão a considerar-te um Deus, desde que retorne aos princípios e à veneração da razão. Não te conduzas como se estivesses destinado a viver dez mil anos. A fatalidade está no teu encalço. Enquanto ainda vives, enquanto há possibilidade, ceda a estirpe das pessoas boas. Quanto ganha em lazer aquele que não dá atenção ao que diz o vizinho, ou ao que ele faz ou pensa, mas se limita às suas próprias ações para que sejam justas e impregnadas de devoção religiosa e próprias do homem bom. Não olhes à tua volta impressionado para as maneiras de ser negativas e funestas, mas, em lugar disso, caminha rapidamente e com retidão pela linha rumo à meta, sem se dispersar. Todo aquele que busca a fama póstuma não imagina que cada um daqueles que dele se recorda não tardará a morrer e que seus sucessores, por sua vez, também acabarão mortos, até finalmente a inteira recordação extinguir-se. Podes, inclusive, até supor que aqueles que se recordarão de ti e essa memória são imortais. Mas o que representa isso para ti? E não digo apenas que nada representa para o morto, mas de que serve o louvor mesmo para os vivos, a não ser que se leve em conta alguma eventual vantagem doméstica. Com efeito, nessa perspectiva, deixas de lado impropriamente a dádiva da natureza, ou seja, apega-te a qualquer coisa exceto a razão. Toda coisa que é de uma maneira ou outra bela ou boa ou é a partir de si mesma, tem seu remate em si mesma e não tem o louvor como parte de si mesma. Aquilo que louvamos não se torna algo nem pior nem melhor pelo fato de ser louvado. Digo isso, inclusive, no que se refere ao que gente mais comum classifica de belo ou bom. Por exemplo, as coisas materiais e os objetos artificiais. O que é de fato bom ou belo carece de algo mais? Não mais que a lei, não mais que a verdade, não mais que a benevolência ou a honra. Quais são boas ou belas por causa do louvor ou corrompidas por causa da censura? É, afinal, uma esmeralda tornada pior do que era por não ter sido objeto de louvor? E quanto ao ouro, ao marfim, à púrpura, a uma pequena pedra preciosa, a uma pequena flor, a um arbusto? Na hipótese da persistência das almas após a morte, como houve desde a eternidade ar suficiente para contê-las? Como houve terra suficiente desde a eternidade para conter os corpos que restaram dos mortos? Pois, como aqui, mesmo eles, depois de haverem permanecido na terra por algum tempo, passaram a transformação e a decomposição, abrindo espaço suficiente para outros cadáveres, igualmente as almas, deslocadas pelos ares, tendo nele sido mantidas por certo tempo, transformam-se, expandem-se e inflamam-se, acolhidas pela razão criadora do universo, desse modo, fornecendo espaço suficiente às almas que buscam aí outra morada. Esta seria a resposta na hipótese da persistência das almas após a morte. É necessário não apenas ter em mente a imensa quantidade desses corpos sepultados, como também aquela dos animais comidos por nós diariamente, os quais, por sua vez, comem os outros animais. Com efeito, é de se imaginar qual o número de corpos que é assim consumido e que o, digamos assim, sepultado nos corpos daqueles que dele se alimentam? E a despeito disso, não falta espaço para recebê-los, quer por causa de sua conversão em sangue, quer em razão de sua transformação em uma substância aérea ou em uma substância ígnea. Em relação a isso, como realizar a investigação da verdade, distinguindo entre a matéria e a causa formal? Não te deixes dominar pela impetuosidade, transmitindo, sim, justiça em todas as tuas ações e impulsos e em todas as tuas ideias conservo o entendimento. Harmonizo tudo em mim, ó mundo, tu que és harmonioso. Nada é para mim precoce nem tardio daquilo que para ti está situado no tempo oportuno. Tudo é para mim, ó natureza, fruto do que trazem consigo as tuas estações. Todas as coisas emergem de ti, todas as coisas estão em ti, todas as coisas tendem para ti. Alguém disse, cara cidade de Cécrups, não dizes tu, ó cara cidade de Zeus? Executa poucas coisas, ele diz, se pretendes atingir a alegria. Não seria de melhor valia dizer para executarmos as coisas necessárias e aquilo que a razão elege para um animal naturalmente social e dizer como o elege? De fato, com isso, produzirás não só o júbilo resultante da boa conduta, como também aquele de executar poucas coisas. Realmente, a maior parte daquilo que falamos e fazemos é desnecessária, de modo que se a eliminarmos, teremos mais lazer e estaremos mais tranquilos. Daí a necessidade de lembrar a si mesmo a cada oportunidade sobre cada coisa. Não estará entre as coisas desnecessárias? Deve-se não apenas eliminar as ações desnecessárias como também as ideias. Com efeito, assim, não se seguirão as ações que essas ideias poderiam acarretar. Experimenta por ti mesmo como te sairás bem com a vida de uma pessoa de bem, aquela que se contenta com a parte que lhe é atribuída pelo todo e para a qual basta ser justa em suas ações e benevolente nas disposições que manifesta. Viste aquilo? Pois vê isto também. Não perturbes a ti mesmo. Torna-te simples. Causam danos a ti? Aquele que o faz causa dano a si mesmo. Foste atingido por algum acontecimento? Ótimo! Tudo aquilo que acontece foi determinado para ti pelo universo desde o princípio e segundo a trama do destino. Em síntese, a vida é curta. Tira vantagem do presente com prudência e justiça. Ser sóbrio sem constrangimento. Ou um mundo disposto ordenadamente ou uma desordem, mas ainda assim um mundo. Mas é possível que em ti haja alguma ordem como fundamento e desordem no universo? E isso quando todas as coisas são combinadas, fundidas e conjugadas mutuamente? Caráter negativo, caráter feminino, caráter obstinado, selvagem, poeril, bestial, covarde, desleal, charlatanesco, de pequeno mercador, tirânico. Se para o mundo ser estrangeiro é ignorar o que não existe, não menos o é ignorar seus acontecimentos. É um fugitivo quem se esquiva a razão social, um cego quem fecha os olhos do entendimento, um indigente quem carece de outra pessoa e que não toma de seus próprios recursos todas as coisas úteis à vida. Aquele que abandona a razão, a qual infunde a natureza de comunidade e dela se distancia porque está descontente com os acontecimentos que o atingem, constitui um abscesso do mundo, pois a natureza que produz os acontecimentos é a mesma que te produziu. Aquele que secciona sua própria alma daquela dos seres racionais torna-se um pedaço amputado do Estado, com efeito a alma é una. O sem túnica age filosoficamente, enquanto o destituído de livros também, e mesmo aquele seminu. Não tenho pão, ele diz, e me mantenho fiel à razão. Quanto a mim, eu me disponho dos recursos para os estudos, não me mantenho fiel a ela. Dedica o ofício de artesão que aprendeste, amor e aceitação integral. Quanto ao resto de tua vida, percorra-o como alguém que com a plenitude de sua alma deposita confiança nos deuses sobre tudo o que lhe diz respeito e que, em relação aos seres humanos, não se posiciona nem como tirano nem como escravo. Pensa, a título de exemplo, no tempo de Vespasiano e verás tudo isto, pessoas casando, educando filhos, ficando enfermas, morrendo, lutando na guerra, celebrando festas, fazendo comércio, lavrando a terra, bajulando, exibindo arrogância, alimentando suspeitas, conspirando, desejando a morte de algumas outras pessoas, murmurando queixas contra o presente, amando, entesourando, desejando ardentemente o posto de cônsul ou de rei. E, no entanto, esse mundo absolutamente não existe mais. Passa, então, para a época de Trajano. Todas essas ações se repetem e o mundo do tempo dele está também extinto. Examina, ademais, do mesmo modo, os outros registros de tempos e de nações inteiras e observa quantos seres humanos, após haverem despendido todos os seus esforços, não tardaram a tombar, condenados à dissolução entre os elementos. Mas recorda, principalmente, daqueles que conheceste pessoalmente, aqueles que, entretidos com coisas vãs, se omitiram quanto a agir em consonância com sua própria constituição, se manterem indissociávelmente ligados a ela e se contentarem com ela. Impõe-se, entretanto, lembrar aqui que a atenção a acompanhar cada ação precisa possuir sua avaliação e proporção próprias. Dessa maneira, não perderás o ânimo caso não tenhas te ocupado com as coisas inferiores mais tempo do que o conveniente. As palavras que outrora era costume empregar são agora arcaicas e estranhas. Também são arcaicos e estranhos atualmente os nomes de outrora, então celebrados por hinos Camilo, César, Voleso, Leonato, logo depois Cipião e Catão, em seguida Augusto, incluindo também depois Adriano e Antonino. Com efeito, todos depressas se extinguem, adquirindo o caráter de fábula, não demorando para que um completo esquecimento os cubra. e digo isso daqueles que de um modo ou outro foram extraordinariamente brilhantes, pois os restantes já no seu último alento se tornaram desconhecidos, ignorados e não se ouviu mais falar deles. O que é então em geral que se perpetua como memória? Em geral a vaidade? Assim, no que é preciso que coloquemos nosso empenho? Apenas no seguinte, um pensamento de acordo com a justiça, uma conduta em prol do interesse comum, um discurso que jamais engane e uma disposição que acolha zelosamente todos os acontecimentos como necessários, como aptos a serem reconhecidos, como brotando do mesmo princípio e da mesma fonte. Entrega-te espontaneamente a Cloto com teu assentimento a suportar todas as coisas desejadas por ela. Tudo é efêmero, inclusive o lembrar e aquilo que se lembra. Mantente a observar que tudo acontece por meio de transformação e habitua-te a ter em mente que nada agrada mais a natureza do universo do que transformar os seres e produzir novos seres semelhantes. Com efeito, tudo o que existe é de alguma maneira uma semente das coisas que serão. Todavia, a única ideia que fazes do que seja semente é a das sementes lançadas à Terra ou a do sêmen lançado no útero da mãe. Isso é ser extremamente ignorante. Estás na iminência de morrer e não és nem simples, nem imperturbável, nem livre de suspeitas capazes de te prejudicar o que é exterior, nem favorável com todos, nem dado a instalar a sabedoria na prática exclusiva da justiça. Observa com olho crítico seus princípios norteadores e os indivíduos sensatos, tanto aquilo de que se esquivam como aquilo que buscam. Teu mal não tem como fundamento o princípio norteador dos outros, tampouco alguma mudança ou transformação daquilo que te circunda. Então, de onde vem? Daquele lugar em ti no qual os males são acolhidos e protegidos. Assim, que não sejam tais males acolhidos e protegidos e tudo caminhará bem. Mesmo quando aquilo que está maximamente perto de ti, a saber, teu corpo, fosse submetido a esquartejamento, fosse queimado, supurado, levado à putrefação, a despeito disso, espera-se que a parte que acolhe e protege essas ações às quais o corpo é submetido, mantenha a serenidade. Isto é, que aquilo que pode acontecer indiscriminadamente ao homem mau e ao homem bom, seja julgado por tal parte do corpo como não sendo nem mau nem bom. Realmente, aquilo que pode acontecer igualmente aos que vivem contra a natureza e aos que vivem de acordo com ela não está de acordo com a natureza nem a contraria. Concebe ininterruptamente o mundo como um ser vivo único, possuidor de uma substância única e uma alma única, como todas as coisas remontam a uma faculdade de percepção única, como todas as coisas atuam por um impulso único, como todas as coisas concorrem para a causa de todas as coisas, ademais, como estão tecidas e enoveladas em conjunção. Como declarou Epiteto, és uma pequena alma que só ergue um cadáver. Ao ser transformação, nada de mal ocorre, como nada de bom ocorre ao ser que tem a transformação como seu fundamento. O tempo assemelha-se a um rio e a uma corrente violenta constituídos pelo vir a ser das coisas. Com efeito, tão logo cada coisa é vista, já é incorporada e sucedida por outra que obedecerá ao mesmo processo. Tudo aquilo que acontece é tão costumeiro e ordinariamente conhecido quanto a rosa na primavera e os frutos no verão. Isso também se aplica à doença, morte, calúnia, maquinações e a tudo mais que atinge os tolos com alegria ou dor. O que sucede está invariavelmente aparentado e nasce do que precede. Com efeito, não se trata de uma enumeração que possui apenas independente e, respectivamente, um conteúdo que lhe é imposto, mas de um processo contínuo de cunho racional. E tal como as coisas que são estão em perfeita harmonia, as que vêm a ser mostram não uma simples sucessão, mas certo parentesco extraordinário. Tem sempre em mente as palavras de Heráclito, a morte da terra é o nascimento da água, a morte da água é o nascimento do ar, a morte do ar é o nascimento do fogo e assim inversamente. Tem também em mente aquele indivíduo que esquece aonde a estrada conduz e que as pessoas na sua associação constante e majoritária com a razão a qual comanda todas as coisas por vezes desta divergem e que parecem encarar como estranhos os acontecimentos que as atingem diariamente e que não se deve realizar coisas nem as dizer como se embalados pelo sono pois parece nesse caso que assim agimos e falamos como fazem crianças que imitam os pais quer dizer seguindo o usual e como nos foi ensinado mesmo que um dos deuses te dissesse que morrerás amanhã ou em todo caso no dia que se segue ao de amanhã não atribuirias mais a não ser que fosses a pessoa mais vil entre os vis grande peso ao fato de morrer depois de amanhã ou amanhã afinal o que significa esse intervalo ademais não julgues que tem grande importância morrer depois de muitos anos a morrer amanhã conserva-te refletindo quantos médicos frequentemente morreram após cerrarem as pálpebras dos enfermos e quantos astrólogos após previrem isso com ares de grandeza as mortes alheias quantos filósofos depois de produzirem um número incalculável de discursos acerca da morte ou da imortalidade quantos indivíduos sumamente corajosos depois de exterminarem muitas pessoas quantos tiranos que se apoderaram de vidas empregando uma cruel arrogância como se fossem imortais quantas cidades que se permita dizê-lo assim inteiramente mortas hélice pompeia herculano e uma quantidade inumerável de outras acrésce os que tu presenciaste morrer um após o outro alguém cuidou do funeral de outra pessoa para depois receber esse cuidado de um terceiro tudo em pouco tempo em resumo convém considerar sempre as coisas humanas como efêmeras e de escasso valor e ontem um pouco de ranho amanhã corpo embalsamado ou cinza percorre portanto esse curto período de tempo em harmonia com a natureza e encerra teus dias serenamente a imitar uma azeitona que cai quando madura a louvar a terra que a fez nascer e a agradecer a árvore que a produziu ser semelhante ao promontório no qual as ondas se chocam ininterruptamente que porém permanece firme e acalma o ímpeto das águas que o circundam infeliz que sou por conta desse acontecimento que me atingiu não ao contrário feliz ainda que me tenha acontecido pois permaneço sem experimentar sofrimento nem ser esmagado pelo presente nem sob o peso do temor do que virá em seguida de fato seria possível que isso acontecesse a qualquer pessoa mas qualquer pessoa não teria permanecido após atingida por esse evento sem experimentar sofrimento e por que então isso que aconteceu seria mais infelicidade do que o outro acontecimento seria felicidade dizes em suma ser infelicidade ou fracasso de um ser humano aquilo que não constitui fracasso para a natureza humana e aquilo que não contraria o desígnio da natureza humana a ti se afigura como sendo um fracasso para essa natureza ora conheces esse desígnio e então o acontecimento fortuito te impediria de ser justo de alma grandiosa moderado prudente ponderado sincero reservado livre e assim por diante possuidor de todas aquelas qualidades cuja presença leva a natureza do ser humano a recolher as coisas que lhe são próprias lembra-te a demais de recorrer ao seguinte princípio em todas as situações que te levarem a aflição isto não é infelicidade podendo ser felicidade se a suportar nobremente para obter o desdém da morte constitui ajuda a julgar todavia eficaz a lembrança daqueles que se apegaram à vida tenazmente o que conseguiram mais do que aqueles que tiveram um desenlace prematuro em todo caso estão estendidos em algum lugar Cadiciano Fábio Juliano Lépido ou quaisquer outros que depois de haverem conduzido muitos para o túmulo foram eles mesmos conduzidos a ele em síntese o intervalo que separa o nascimento da morte é pequeno e através de que provocações e vicissitudes de que companhias e em que corpos nos é necessário preenchê-lo assim não te inquietes com isso observa atrás de ti o infinito do tempo e adiante de ti outro infinito e no que diferem neles o indivíduo que viveu três dias e aquele que viveu três vezes a idade de Nestor o geriniano caminha e corre sempre pelo caminho curto e o caminho curto é aquele conforme a natureza de modo que tudo que digas e faças seja maximamente sensato com efeito com esse projeto e procedimento vais te afastar dos golpes do sofrimento e das expedições militares bem como de todas as sutilezas e ostentações livro 5 ao romper a aurora quando despertar é para ti difícil ponha a tua disposição a ideia de que despertas para realizar a obra de um ser humano será o caso de manter o mau humor quando sei que vou fazer aquilo para o que nasci e em função do que fui instalado no mundo ou será que fui feito para ficar deitado e me conservar aquecido sob as cobertas mas isso é agradável então o objetivo de teres nascido foi proporcionar te prazer em uma palavra não foi para a ação ou atividade mas para a passividade não vês que os arbustos os pequenos pardais as formigas as aranhas as abelhas exercem suas atividades próprias concorrendo cada um deles para a ordem do mundo e tu depois disso não queres realizar as obras humanas não participas da caminhada e corrida a favor da natureza entretanto é preciso também repousar reconheço que sim a natureza contudo determinou uma medida para isso como certamente o fez com relação ao comer e ao beber tu todavia ultrapassas a medida ultrapassas o que é suficiente e nas tuas ações não é assim que ages mas ficas abaixo daquilo de que és capaz com efeito não amas a ti mesmo pois se fosse o caso amarias igualmente tua natureza e a vontade dela as outras pessoas esquecendo até de se lavarem e se alimentarem nos seus ofícios mourejam no trabalho tu concedes menor apreço a tua própria natureza do que o cinzelador a cinzeladura ou o dançarino a dança ou o avarento ao dinheiro ou o vaidoso a vaidade estes sempre que experimentam um gosto ardente pelo que fazem não desejam mais comer nem dormir enquanto não progridem ao mesmo tempo naquilo a que se dedicam no que diz respeito a ti parecem as ações comunitárias detentoras de menor valor e merecedoras de menor zelo como é fácil repelir e afastar toda ideia inoportuna ou inconveniente e estar em plena tranquilidade julga a ti mesmo merecedor de todo discurso ou ação que esteja em conformidade com a natureza e não te deixes deter por conta da censura de alguns ou com as palavras possivelmente decorrentes de tal censura não havendo como te considerares indigno de agires ou falares se nisso residir nobreza os outros possuem suas diretrizes e suas inclinações no que se refere a ti não fiques olhando a tua volta mas segue direto rumo a tua meta encaminhado por tua natureza e aquela comum a estrada que ambas percorrem é uma só caminho pela estrada em conformidade com a natureza até a queda e o repouso expirando ao ar do qual aspiro cotidianamente e tombando sobre a terra de onde meu pai colheu a semente minha mãe o sangue e minha ama seca o leite a fonte que ao longo de tantos anos me tem suprido de alimento e bebida que me sustenta quando sobre ela piso ao caminhar e da qual me beneficio por conta de tantos propósitos tua perspicácia não tem sido objeto de admiração que seja há porém muitas outras qualidades em relação às quais estás impossibilitado de dizer não tenho para elas nenhum pendor natural portanto basta que as adquira visto que dependem totalmente de ti a saber a honestidade a seriedade a firmeza diante do trabalho árduo a moderação quanto aos prazeres a aceitação da própria sorte o gênero de vida com poucas necessidades a benevolência a postura de um homem livre a simplicidade a ausência de frivolidade a magnificência não percebes a quantidade de qualidades que desde já podes adquirir qualidades para as quais não estás de modo algum naturalmente incapacitado nem impossibilitado de pretestar qualquer inaptidão e apesar disso continuas voluntariamente abatido aos murmúrios amesquinhando bajulando acusando teu corpo mostrando-te obsequioso leviano e agitando tua alma incessantemente será a carência de pendores naturais que te impõe isso? não pelos deuses poderias há muito tempo ter te livrado dessas falhas e te restringido se com efeito é o caso a assumir a culpa por tua maior lentidão mental e maior dificuldade de entendimento inclusive nisso deves preparar-te mediante exercício para não subestimar essa limitação mental nem te comprazer com ela há um tipo de pessoa que mal acabou de fazer um favor a alguém e já está pronta a exigir o ajuste de contas do favor há outro que embora não se predisponha assim comportando-se diferentemente pensa consigo mesmo que o favorecido é como um devedor e está ciente do que fez há outro tipo de pessoa ainda que embora de alguma maneira não esteja mais ciente do que fez é porém semelhante à videira que produz uvas e nada exige uma vez que produz o fruto que lhe é próprio como foi próprio do cavalo ter corrido do cão ter caçado da abelha haver produzido mel essa pessoa ao beneficiar alguém não faz disso alarde limitando-se a transmitir o bem a outra pessoa como a videira que na próxima estação novamente produz uvas é preciso assim estar entre aqueles que de certo modo agem sem atinar com as consequências sim mas é preciso atinar com as consequências pois dizem que é próprio daquele que vive em sociedade sentir que suas ações tem cunho social além de querer por Zeus que o outro membro da sociedade ao qual favorece igualmente o sinta o que dizes é verdade mas interpretas mal o que eu disse agora e por isso te colocas no rol daqueles aos quais me referia antes que com efeito se deixam desviar em função de certa verossimilhança lógica se entretanto é tua vontade apreender o que eu disse não temas mas ser isso uma causa de teu desvio de alguma obra social prece dos atenienses faz chover ó caro Zeus sobre os campos dos atenienses e sobre suas planícies ou não é preciso orar ou é preciso fazê-lo assim ou seja de maneira simples e como homens livres dizem que Asclépio prescreveu para determinada pessoa equitação ou banhos frios ou caminhar descalça igualmente seria o caso de se dizer que a natureza do universo prescreveu para determinada pessoa a doença a privação de um membro ou de um sentido ou a perda de um destes ou outra coisa do gênero com efeito naquele caso prescreveu significa isto para determinada pessoa foi prescrito algo correspondendo a sua saúde neste significa que o que acontece a cada um de algum modo lhe foi prescrito correspondendo ao seu destino é afinal como quando dizemos que a harmonia entre nós é aquilo que nos acontece bem como dizem os pedreiros que as pedras quadrangulares que se integram nos muros ou nas pirâmides ao se ajustarem umas nas outras segundo certa combinação encontram a harmonia em síntese existe com efeito uma única harmonia e tal como esse corpo que é o mundo é constituído pela totalidade dos corpos a causa que é o destino é constituída pela totalidade das causas e o que eu digo é o que pensam até os que são inteiramente ignorantes pois dizem isso lhe foi trazido pelo destino portanto isso lhe foi trazido e isso a ele foi prescrito aceitemos assim os acontecimentos que nos atingem como aceitamos as prescrições de Asclépio não há dúvida de que há entre as coisas por ele prescritas muitas ásperas ou amargas mas não hesitamos em aceitá-las prontamente na expectativa da recuperação da saúde que o resultado e a consumação das coisas que pareceram boas para a natureza universal sejam por ti encarados como encaras tua saúde ademais acolhe prontamente tudo o que te acontece mesmo quando o julgues mais amargo porque tudo isso conduz à saúde do mundo ao caminho sem obstáculos e à felicidade de Zeus a propósito isso não teria se produzido para alguém se não fosse do interesse do universo e a natureza que não atua ao acaso nada traz que não corresponda àquele que se encontra sob seu governo assim são duas as razões que te levam à necessidade de suportar o que te acontece uma é o acontecimento ter sido gerado para ti e prescrito para ti desde o princípio na trama das causas mais antigas a outra é o fato de que aquilo que acontece a cada um em particular constitui causa da boa trajetória da perfeição e por Zeus da própria persistência do regente do universo efetivamente aquilo que forma o universo estaria mutilado no caso de uma ruptura da ligação e da continuidade de suas partes e de suas causas bem produzes uma ruptura delas na medida de tua capacidade de fazê-lo toda vez que te mostras descontente com os acontecimentos que te atingem com o que de alguma maneira destróis essa ligação e continuidade não te desgostes nem te deixes abater nem desistas se não é frequente conseguires agir em cada situação com base nos princípios corretos mas depois de barrado ou desviado no que se refere a isso volta e continua insistindo e aceitando a situação com alegria se tua conduta conservar maior grau de caráter humano ademais dedica amor a essa experiência e não te entregues a filosofia como te entregarias a um preceptor de crianças mas como os portadores de uma irritação dos olhos se entregariam a pequena esponja e ao ovo como outro a um cataplasma ou outro a uma compressa com esse comportamento não estarás fazendo o exibicionismo de tua obediência à razão mas estarás encontrando tranquilidade com ela lembra-te inclusive de que a filosofia só quer de ti o que a natureza quer de ti tu porém querias o que não está de acordo com a natureza ora dessas alternativas qual a mais conveniente e favorável não é por conta disso ou seja dessa conveniência que somos levados pelo prazer a vacilar e a errar mas pondera se não são mais convenientes e favoráveis a grandeza de alma a liberdade a simplicidade a bondade a devoção religiosa e o que há com efeito mais conveniente e favorável do que a sabedoria quando atentas para a infabilidade e a fluência em todas as coisas dessa faculdade do intelecto e do conhecimento de algum modo as coisas encontram-se tão veladas a ponto de não terem sido poucos os filósofos que foram da opinião de que são inteiramente incompreensíveis mesmo os estoicos as consideraram de difícil compreensão e todos os assentimentos que a elas atribuímos sofrem constante mudança pois onde está aquele que se mantém estável acerca delas passando então para as coisas básicas ao nosso alcance constatamos como duram pouco como é precário seu valor e como são passíveis de cair nas mãos de um indivíduo obsceno de uma prostituta ou de um ladrão depois disso passemos para o temperamento das pessoas com as quais convivemos com que dificuldade toleramos até a mais amável entre elas isso sem dizer com que dificuldade ela tolera a si mesma imersos nessas trevas nesse lodo e em semelhante fluxo da substância e do tempo do movimento e daquilo que é movido o que há afinal que mereça algum apreço ou que seja passível de um zelo ou empenho total nem sequer o concebo diante disso é preciso intimar a si mesmo a aguardar a dissolução natural não se aborrecendo com sua demora buscando tranquilidade apenas nestas duas ideias a primeira é que nada ocorrerá que não seja em conformidade com a natureza do universo a segunda é que é possível para mim nada fazer que contrarie meu Deus e minha divindade tutelar com efeito nada existe que me leve obrigatoriamente a transgredir suas orientações ao que então ponho agora a serviço minha alma a cada oportunidade volto a indagar a mim mesmo e interrogo meu íntimo o que existe nesta parte de mim neste momento parte que chamamos de faculdade condutora ademais de quem é a alma que possuo neste momento não é a de uma criança não é a de um rapazola não é a de uma mulherzinha não é a de um tirano não é a de um animal de carga não é a de uma fera podes julgar desde já o que são as coisas que a maioria ordinária dos indivíduos considera boas se com efeito alguém concebe certas coisas existentes como bens autênticos dos quais são exemplos a sabedoria a moderação a justiça a bravura no instante em que as tiver assim concebido se verá impossibilitado de compreender esta frase sob o domínio dos bens o que com efeito lhe parecerá incompatível ou carente de harmonia se contudo concebe como bens aquilo que para a maioria ordinária das pessoas se mostram como tais entenderá e facilmente admitirá como é dito apropriadamente a frase do cômico a maioria inclusive concebe do mesmo modo essa diferença de fato no primeiro caso a frase em pauta lhe causará desconforto convertendo-se em objeto de rejeição no caso entretanto de representar riqueza e uma condição venturosa que proporciona uma vida de prazeres e prestígio é admitida como conveniente e de bom tom assim vai em frente e pergunta se é preciso conceder a preço e estimar como bens coisas que sob um adequado exame merecem a crítica de que o excesso de abundância rouba o espaço do conforto sou formado de causa formal e matéria nenhuma dessas perecerá no não ser bem como terá como fundamento o não ser como resultado todas as partes de mim mediante transformação vão se distribuir nas partes do mundo e novamente cada uma delas vai se transformar em outra parte do mundo e assim sucessivamente até o infinito em decorrência dessa transformação contínua eu subsisto e igualmente meus genitores remontando a outro infinito com efeito nada pode tolher este meu discurso ainda que o mundo fosse governado por períodos determinados a razão e a lógica são faculdades que bastam a si mesmas e a operações que lhes dizem respeito seu movimento parte de um princípio que é delas característico movem-se em uma rota rumo ao fim que lhes é proposto é por isso que essas ações são chamadas ações retificadoras em uma denotação da retidão de suas rotas não é necessário que o ser humano se aplique a nada que não concerne ao ser humano enquanto ser humano são coisas em relação às quais não há exigência da parte do ser humano a natureza humana não as prescreve nem são a concretização da natureza humana não é nelas portanto que se acha a finalidade do ser humano tampouco a consumação dessa finalidade o bem ademais se alguma dessas coisas dissesse respeito ao ser humano não lhe caberia nem a desdenhar nem dela distanciar-se nesse caso aquele que pretendesse dela prescindir e aquele que se privasse de qualquer uma delas não seriam louváveis nem seriam homens de bem se nelas efetivamente houvesse bens nessas circunstâncias quanto mais nos destituímos dessas coisas ou de outras do mesmo gênero mais perseveramos nessa destituição e mais somos pessoas de bem tua inteligência será idêntica àquilo que pensares frequentemente em uma paridade entre as ideias que alimentas habitualmente e tua inteligência com efeito a alma se tinge das ideias assim tinge tua alma alimentando assiduamente ideias como onde se pode viver também se pode viver bem se é possível viver em uma casa também é possível viver bem em uma casa e por outro lado cada coisa é conduzida em função daquilo de que foi formada estando seu fim naquilo em função do que foi conduzida e onde está o fim também está o proveito e o bem de cada um em decorrência disso o bem de um animal racional encontra-se na comunidade de fato que fomos criados para viver em comunidade é algo que foi demonstrado já há muito tempo não salta os olhos que os animais inferiores existem em função dos superiores e que estes existem em função de suas relações mútuas ora os seres animados detêm superioridade sobre os inanimados enquanto os seres racionais a detêm sobre os animados buscar as coisas impossíveis é insano é impossível entretanto que as pessoas más não façam algumas coisas assim neste caso algumas coisas más nada acontece a alguém que não possa ser naturalmente suportado coisas idênticas acontecem a outra pessoa e certamente quer porque ignore a ocorrência desses incidentes quer porque deseja fazer alarde de seus sentimentos elevados ela se conserva firme e incólume é realmente espantoso o fato de a ignorância e a vontade de agradar serem mais poderosas do que a sabedoria as próprias coisas não tem de modo algum contato com a alma não tem ingresso na alma não tem o poder de mudar ou mover a alma só ela muda e move a si mesma ademais os acidentes são do prisma dela o produto dos julgamentos que ela considera dignos de si mesma em certo aspecto o ser humano é o que há de mais aparentado a nós na medida em que nos cabe fazer o bem aos demais indivíduos humanos e suportá-los em outro na medida em que algumas pessoas se opõem às minhas ações o ser humano torna-se para mim uma entre aquelas coisas que me são indiferentes não menos que o sol o vento o animal selvagem em decorrência disso podem tolher minha ação mas não são obstáculos para meus impulsos e disposições por quanto meus atos estão na esfera de minha escolha podendo eu superar o fato de ser tolido com efeito a inteligência a fim de rumar para sua meta converte todo o tolimento a sua atividade em um auxílio resultando que a barreira se torna promotora da ação e aquilo que é barreira na estrada nos auxilia nessa estrada presta honra ao que existe de melhor e mais poderoso no mundo é aquilo que faz uso de tudo o que dirige tudo igualmente honra também em ti o melhor e o mais poderoso que é algo do mesmo gênero do já citado com efeito trata-se daquilo que em ti faz uso das outras coisas e que rege tua vida o que não é danoso ao estado não causa dano ao cidadão a seguinte regra deve ser aplicada sempre que imaginares que foste vítima de um dano se o estado não foi vítima de um dano tampouco eu o fui se todavia o estado foi vítima de um dano não é o caso de se irar contra quem causa dano ao estado bastando exortá-lo indicando o seu ato danoso reflete com frequência na celeridade com que seres e acontecimentos se tornam passado e se dissipam com efeito a substância é como um rio em um fluxo ininterrupto ademais as forças atuantes encontram-se em um processo contínuo de transformação enquanto as causas mudam de inúmeras maneiras além disso quase nada é estável e há diante de nós extremamente próximo um vazio imenso e infinito de pretérito e do futuro em que tudo desvanece como poderia então deixar de ser tolo o indivíduo que se enchesse de orgulho se atormentasse ou se lamentasse como se durante algum tempo ou muito tempo fosse presa de uma perturbação causada por alguma coisa recorda-te da substância total na qual tens a menor das participações do tempo total do qual a ti coube um curto e minúsculo intervalo e do destino do qual constitui-se uma débil parte outra pessoa cometeu uma falta que me atingiu isso diz respeito a ela são suas disposições pessoais suas ações pessoais de minha parte disponho neste momento do que a natureza universal quer que eu disponha neste momento e faço o que minha natureza quer que eu faça que a faculdade condutora e soberana de tua alma permaneça impassível relativamente aos movimentos que perpassam tua carne independentemente de serem brandos ou violentos e que não se misture com eles mas que estabeleça limites para si mesma e afaste essas afecções para os membros do corpo quando porém em virtude da simpatia que as une reciprocamente disseminam-se na inteligência e no corpo que a ela está vinculado é dispensável lutar contra a sensação sendo esta natural mas necessário evitar que a faculdade condutora instale com base em si mesma a pressuposição de que há na sensação bem ou mal viver junto aos deuses vive junto aos deuses a pessoa que a eles revela continuamente a própria alma em contentamento diante daquilo que lhe foi destinado realizando plenamente a vontade da divindade tutelar fragmento que Zeus arrancou de si mesmo e concedeu a cada um na qualidade de protetor e condutor e que é a inteligência e a razão de cada um ficas irritado com alguém cujas axilas exalam mau cheiro irritado com alguém que tem mau hálito o que ele pode fazer essa é a boca que tem essas são as axilas que tem é inevitável que produzam essas emanações entretanto o ser humano é o que se diz é possuidor da razão e capaz exercendo a ponderação de atinar no que consiste sua deficiência respondeste bem eis porque tu inclusive tens a razão mediante tua disposição racional podes impulsionar a disposição racional dele explica a ele advirta-o se afinal compreender tu o terás curado não havendo necessidade de irritação aqui não é o caso nem do trágico nem da prostituta a vida que pretendes ter na condição de egresso daqui estás facultado a tê-la aqui mesmo se contudo nenhuma liberdade te foi confiada parte então da vida mas como alguém que nela não sofreu nenhum mal eis a fumaça e eu vou embora julgas isso uma tarefa mas na medida em que nada de semelhante foi subtraído de mim prossigo livre nada me barrando quanto a agir conforme minha vontade e o que desejo é aquilo segundo a natureza de um ser vivo racional e social a inteligência do universo tem caráter comunitário assim certamente criou seres inferiores em função dos superiores e com relação aos superiores os organizou harmonizando-os entre si contempla como ela executou a subordinação a coordenação e a distribuição de todas as coisas conforme seu valor e organizou os melhores entre os seres para viverem entre si em concórdia qual foi até agora teu comportamento com os deuses teus pais irmãos esposa filhos mestres governantes amigos parentes e serviçais até agora teu comportamento com todos eles foi em consonância com a máxima não sejas injusto com ninguém nem em teus atos nem em tuas palavras faz também por meio da memória um levantamento das coisas pelas quais passaste e daquilo que pudeste suportar e lembra-te de que a história de tua vida desde já está completa e tuas tarefas realizadas lembra-te de quantas coisas nobres e belas te ocupaste quantos prazeres e dores experimentaste quantas glórias deixaste escapar com quantos indivíduos ignorantes imprudentes ingratos praticaste a benevolência porque as almas inábeis e destituídas de conhecimento transtornam uma possuidora de conhecimento o que é então uma alma dotada de habilidade e conhecimento é a ciente do princípio e do fim bem como da razão que perpassa a substância universal e que no abismo dos tempos governa o universo obedecendo a períodos determinados não tardará para que seja as cinzas ou um esqueleto e um nome ou nem sequer um nome o nome porém é um ruído e um eco quanto as coisas que no decorrer da existência gozam de elevado apreço não passam de coisas vãs que se deterioram insignificâncias pequenos cães que se mordem disputas vazias e sórdidas crianças que riem para logo depois chorarem no que se refere a confiança e boa fé o pudor a justiça e a sinceridade retiraram-se para o Olimpo se distanciando desta terra de vastos caminhos o que afinal te retém aqui a considerar que os objetos dos sentidos mudam com facilidade e carecem de substância que os órgãos dos sentidos são imprecisos e facilmente ficam desnorteados por força das falsas impressões que o próprio pequeno sopro da vida é apenas uma exalação do sangue e que a glória junto aos homens é coisa vã e o que fazer diante disso aguardarás com calma a extinção ou a transformação e até chegar esse momento te satisfarás com o que ora não será com outra coisa se não com a veneração dos deuses e render louvor a eles fazer o bem aos seres humanos suportá-los com perseverança e deles não se afastar além disso convém lembrares que tudo o que vês de externo inerente a tua carne ou a tua vida que é um tênue sopro não pertence a ti nem está subordinado a ti sempre permaneces capacitado a nortear-te de maneira propícia uma vez que podes tanto trilhar o bom caminho quanto ponderar e agir em conformidade com ele podes indicar duas coisas possíveis comuns a alma do Deus a do ser humano e a de todo ser vivo racional não estar sujeita a barreiras criadas pelos outros poder instalar o próprio bem em uma disposição e postura segundo a justiça depositando aí o próprio desejo se não se trata de minha maldade de uma influência de minha maldade nem de um dano à comunidade por que o contestar e qual dano é possível produzir para a comunidade não te deixe seduzir inteiramente pela imaginação mas ajuda na medida de tua capacidade e com base no merecimento da pessoa ajudada e se a pessoa sofreu um dano que envolve coisas medíocres não imagines todavia que foi produzido um grave dano com efeito temos esse mau hábito mas tu também como aquele ancião que ao partir pedia o peão de seu escravo doméstico de qualquer modo lembrando que não passava de um peão deves agir da mesma maneira nas circunstâncias em pauta afinal qual a razão de todo esse discurso na tribuna ó homem esqueceste o que era isso sim mas as pessoas o buscam com tanto ardor é um motivo para que sejas também um louco eu me tornei no passado em qualquer lugar em que pudesse ser encontrado alguém feliz entretanto alguém feliz é quem destinou a si próprio um bom lote ora um bom lote são as boas maneiras de ser da alma os bons impulsos as boas ações livro 6 a substância do universo é dócil e flexível a razão que a controla não possui em si mesma motivo algum para fazer mal com efeito nada possui que seja mal nem produz mal nem causa dano a ninguém é por meio dela que todas as coisas nascem e chegam ao fim não faz diferença se estás com frio ou aquecido desde que faças o que é apropriado e se vais dormir ou se teu sono foi suficiente e se ouves falar em mal de ti ou és elogiado e se estás morrendo ou realizando outra coisa com efeito esse ato de morrer é um dos atos que dizem respeito à vida portanto basta nele também executar bem aquilo que está presente olha o interior não permitas que nem a qualidade característica de uma coisa nem seu valor te passem despercebidos todas as coisas que se oferecem a teu olhar se transformam com máxima rapidez e evaporarão como incenso queimado no caso de a substância assim o determinar ou se dissiparão a razão que controla conhece de que maneira foi constituída o que produz e sobre que espécie de matéria a melhor forma de se defender das pessoas hostis é não se tornar semelhante a elas que o teu regozijo e o teu assentimento encontrem morada em uma única coisa a saber a transição de uma ação em prol da comunidade para outra ação em prol da comunidade com o pensamento no divino a faculdade condutora é aquilo que desperta por si mesmo dirige-se e constrói-se a si mesmo segundo sua vontade fazendo com que todo evento a ela apareça em conformidade com sua vontade é de acordo com a natureza do universo que todas as coisas se realizam e alcançam seu termo e não com efeito de acordo com alguma outra natureza que positivamente envolvesse exteriormente o universo ou fosse por ele envolvida interiormente ou fosse separada exteriormente desordem emaranhado e dispersão ou união ordem e providência a considerar a primeira trilogia porque desejaria eu demorar nessa confusão ditada pelo acaso porque teria outra preocupação senão a de descobrir como um dia converter-me em terra que motivo teria para me transtornar com isso de fato independentemente do que faça a dispersão me atingirá a considerar porém a segunda trilogia venero aquele que tudo governa e nele encontro firmeza e segurança quando o império dos acontecimentos se abate sobre ti a ponto de ameaçar-te volta-te depressa para o interior de ti mesmo e não te ausentes mais que o necessário da medida pois serás mais controlador de tua harmonia se mais continuamente fizeres o caminho de volta a ela caso tenhas simultaneamente uma madrasta e uma mãe dispensarás cuidados a primeira todavia é a tua mãe que retornarás constantemente com relação ao palácio e a filosofia acontece o mesmo agora para ti assim volta frequentemente para esta última e nela procura conforto pois é por meio dela que as coisas do palácio a ti parecerão suportáveis e que tu em meio a elas te farás suportável do mesmo modo que se concebe a ideia do que são carnes e alimentos deste tipo dizendo por exemplo este é o cadáver de um peixe aquele é o cadáver de uma ave ou de um porco e por outro lado referindo-se ao falerno como o mísero suco de um bago de uva que a toga pretesta é pelo de ovelho umedecido com sangue de um molusco e referindo-se a relação sexual como a fricção de uma pequena víscera e a ejaculação a excreção de um bocado de ranho acompanhada de certo espasmo deves conceber o que se segue conforme o exemplo dessas ideias que atingem as coisas que lhes são pertinentes penetram-nas e fazem ver aquilo que são deves agir no desenrolar da totalidade de tua vida e sempre que as coisas se mostrarem a ti demasiado merecedoras de confiança põe essas coisas a nu conscientiza a ti do escasso valor que tem e despoja-as da história que as envolve que as torna dignas de tanto respeito com efeito essa fumaça de respeitabilidade é terrivelmente enganadora e é quando julgas estar dedicando o máximo de atenção às coisas sérias que se aproxima para te enfeitiçar ao máximo observa a propósito o que Crates diz do próprio Xenócrates a maioria das coisas que despertam a admiração da multidão se reduz ao que há de mais geral e prosaico as coisas que se mantêm em função de uma maneira de ser ou uma condição natural quais sejam pedras madeira figueiras vinhas oliveiras aquelas que despertam a admiração das pessoas um tanto mais moderadas são seres dotados de alma dos quais constituem exemplo os animais que vivem em grandes ou pequenos rebanhos as que despertam a admiração de indivíduos mais cultivados e polidos são seres detentores de alma racional ainda que entretanto não de alma racional em caráter universal mas daquela que os habilita para as artes tornando-os dotados de destreza de uma maneira distinta ou exclusivamente capazes de obter e possuir uma grande quantidade de escravos o indivíduo porém que tem apreço pela alma universalmente racional e social não se importa minimamente com as demais coisas para ele é prioridade em relação a tudo mais proteger e manter com fidelidade sua própria alma ocupando-a continuamente com o racional e o social e ele contribui com o semelhante no sentido de alcançar isso há as coisas que se apressam em ser ao passo que outras se apressam em ter sido e quanto a coisa que veio a ser algo dela já se extinguiu fluxos e alterações restauram o mundo incessantemente como a continuidade do tempo concede renovação perpétua à duração infinita no que poderia alguém atentar nesse rio em que as coisas fluem se a ninguém é facultado fixar o olho em nenhuma delas é como se alguém se enamorasse de algum pardalzinho que mal distendesse as asas junto a ele e já se furtasse a seu olhar a propósito a própria vida de cada um de nós é como a exalação do sangue e a aspiração do ar de fato aspirar uma vez o ar e logo expirá-lo essa atividade que executamos a cada momento é idêntico a retornar ao manancial do qual auriste esse ar inicialmente a totalidade da faculdade respiratória que adquiriste ontem ou anteontem muito recentemente quando nasceste e de onde tiraste o primeiro alento não é algo que mereça nosso apreço transpirar como fazem as plantas nem respirar como fazem os animais de rebanho que pastam e inclusive os animais selvagens nem ser impressionado pela imaginação nem ser movido pelos próprios impulsos como se fosse uma marionete nem se reunir em grupos nem se nutrir com efeito isso é semelhante à eliminação dos excrementos resultantes dos alimentos o que então merece apreço ser objeto de aplauso mediante o bater de palmas não não é então ser objeto de aplauso pela movimentação das línguas visto que as palavras de encômio da multidão não passam de um bater de línguas com isso jogaste fora também as pequenas glórias o que sobrou que seria merecedor de apreço julgo que são as ações de se impulsionar e de se conter regulando o próprio movimento e o próprio repouso em conformidade com a própria constituição meta a que conduzem igualmente os estudos e as artes toda arte de fato visa isso nomeadamente que esta ou aquela constituição se ajuste apropriadamente a obra para a qual foi constituída o cultivador do vinhedo o domador de potros e o adestrador de cães buscam isso a instrução infantil e o ensino empenham-se no mesmo sentido eis o que merece apreço se tiveres êxito na conquista dessa meta tu te pouparás com referência às outras coisas não cessarás de conceder apreço ademais a muitas outras coisas resultado não serás livre nem autossuficiente nem destituído de paixão inevitável com efeito que venhas a sentir inveja rivalizar e experimentar receio com relação às pessoas capazes de tirar de ti aquilo pelo que tens apreço e de tramar contra ti por causa dessa tua posse em síntese é inevitável que aquele que fica carente das coisas pelas quais tem apreço se torne transtornado e ademais culpe de muitas formas os deuses entretanto o respeito e o apreço de teu próprio pensamento te tornarão alguém que satisfaz a si mesmo em harmonia com os seres humanos e com os deuses isto é alguém que oferece seu assentimento ao lote que lhe coube como distribuído e disposto os movimentos dos elementos são para cima para baixo e circulares o movimento da virtude entretanto não se dá em nenhum desses sentidos mas é algo mais divino e adiantando-se por uma senda que é difícil concebermos abre caminho facilmente quão estranhas são as ações dos seres humanos eles não se predispõem a acolher com louvor as pessoas com que eles mesmos convivem na mesma época contudo atribuem muita importância a serem eles mesmos objeto de louvor daqueles que nascerão posteriormente gente que jamais viram ou verão isso se parece como se devesse ser objeto de pena pelo fato de que aqueles que nasceram antes não fizeram para ti discursos de louvor se tu mesmo não consegues com teu esforço realizar algo não pense em ser impossível para o ser humano se entretanto algo é impossível ao ser humano e lhe é próprio pensa que isso a ti também é acessível imagina que na ginástica alguém te dilacerou com suas unhas e partindo tua cabeça produziu um ferimento esse incidente porém não nos leva a expressar sinais de aborrecimento tampouco nos sentimos ofendidos nem mais tarde suspeitamos de ser essa pessoa um indivíduo insidioso todavia ficamos de guarda em relação a ela embora no entanto não como um inimigo nem dela suspeitando amavelmente nos esquivamos dela que seja assim a tua conduta nos demais departamentos da vida vamos ignorar muitas atitudes daqueles que são como se fossem antagonistas com os quais convivemos no ginásio com efeito como eu disse está ao nosso alcance nos esquivarmos e não alimentarmos suspeita nem ódio se alguém é capaz de me convencer e me evidenciar que o que penso ou faço não é correto será com contentamento que me corrigirei afinal procuro a verdade a qual jamais causou danos a ninguém aquele porém que persevera no engano e na ignorância causa danos a si mesmo eu faço o que constitui meu dever não dou atenção às demais coisas pois ou são coisas inanimadas ou coisas irracionais ou indivíduos desnorteados e que desconhecem seu caminho quanto a animais irracionais e a coisas e objetos em geral utiliza-os com nobreza e generosidade uma vez que possuis razão e eles não contudo quanto aos seres humanos visto que possuem razão haja com espírito comunitário invoca sempre os deuses e não te transtornes com a quantidade de tempo dessa tua prática pois três horas nisso bastam Alexandre da Macedônia e seu arreiro foram conduzidos à mesma condição pela morte com efeito ou foram acolhidos nos mesmos princípios seminais do mundo ou igualmente dispersos nos átomos reflete sobre a quantidade de coisas que em um minúsculo átimo sucede a cada um de nós ao mesmo tempo igualmente no corpo e na alma assim não é o caso de te espantar e se uma quantidade muito maior de coisas ou antes se todas as coisas que sucedem coexistem simultaneamente nesse conjunto único que chamamos de mundo caso alguém te indague como se escreve o nome Antonino não te empenharás maximamente em apresentar cada uma das letras dessa palavra assim se ficam irritados contigo devolverás de tua parte a irritação não farás a enumeração de todos os caracteres de maneira branda e tranquila de idêntico modo então lembra-te que aqui ou seja na esfera da conduta tudo se consuma mediante certo número de deveres é preciso cumpri-los sem ficar confuso nem se desentender com aqueles que se desentendem levando a cabo metodicamente aquilo que foi proposto como é desumano impedir que as pessoas se voltem para aquelas coisas que a elas se mostram como algo que lhes é próprio e vantajoso entretanto de alguma maneira não consentes que as realizem no momento em que te irritas com os erros que cometem de fato absolutamente se voltam para aquilo que lhes é próprio e vantajoso mesmo incluindo os erros mas não é assim pois então lhe instrua acerca disso e lhes mostre sem te irritares a morte é a cessação das imagens que nos vem dos sentidos daquilo que nos impulsiona como marionetes daquilo que emerge da inteligência e do serviço que prestamos à carne na vida em que teu corpo não se deixa bater é vergonhoso que nela tua alma se deixa bater antecipando-se a ele atenta para não te converteres em um César para não te tingir com essa cor com efeito é o que acontece desse modo vigia para te conservar e simples bom íntegro digno sem afetação amante da justiça devoto dos deuses benevolente terno com teus familiares firme com referência à prática do que é decente luta para permaneceres aquilo que a filosofia quis fazer de ti presta reverência aos deuses e assistência aos seres humanos para sua preservação a vida é curta o único fruto a ser colhido da existência sobre a terra é uma disposição religiosa e as ações em favor da comunidade age no tocante a tudo como discípulo de Antonino tenha em mente seu empenho visando uma conduta em conformidade com a razão seu espírito de igualdade em todas as situações sua religiosidade a serenidade de seu semblante sua doçura sua indiferença quanto às glórias vãs e quão ansioso ele era no sentido de compreender profundamente os negócios em pauta pensa também em como ele se negava absolutamente a deixar passar qualquer coisa sem submetê-la a um exame meticuloso e entendê-la claramente em como tolerava ser alvo de reprovações injustas sem revidar de sua parte com reprovações em como cuidava das coisas sem precipitação em como não dava acolhida a falsas acusações em como investigava com precisão as disposições de caráter das pessoas e suas ações em como não insultava as pessoas não se amedrontava facilmente não era suspeitoso não se dava ares de um sofista em como se satisfazia com pouco por exemplo com sua habitação seu leito suas roupas sua alimentação o atendimento dos serviçais em como era amante do trabalho e paciente do que era exemplo se manter em uma mesma ocupação até ao anoitecer isso por conta de seus hábitos de vida dispensando da evacuação dos excrementos fora da hora costumeira em como era constante e sempre o mesmo no que tocava as suas amizades tolerante com as pessoas que com franqueza contestavam seus pontos de vista alegre com aquelas que lhe mostravam um caminho melhor em como era devoto dos deuses sem incorrer em superstição pondera tudo isso para que o teu momento final te encontre com uma consciência tão pura quanto a dele volta ao teu juízo e exorta a ti mesmo e uma vez egresso de teu sono compreende que foram teus sonhos a causa de tua perturbação e uma vez desperto observa as coisas como as observava anteriormente eu sou um precário corpo e uma alma a respeito desse precário corpo tudo é indiferente visto ser ele incapaz de distinguir qualquer coisa no que toca a inteligência tudo aquilo que não pertence a sua atividade lhe é indiferente entretanto tudo aquilo que pertence a sua atividade está sob sua dependência contudo para ela só a atividade presente vale a pena com efeito suas atividades futuras ou passadas lhe são nesse instante indiferentes nem o trabalho da mão nem o do pé contrariam a natureza na medida em que o pé executa somente o que cabe ao pé e a mão apenas o que cabe à mão igualmente o ser humano como o ser humano não executa o trabalho contrário à natureza na medida em que executa o que cabe ao ser humano e a considerar que não é contrário à sua natureza tampouco constitui para si um mal com grandes prazeres experimentaram bandidos devassos parricidas tiranos não vês como os artesãos ordinários mesmo se ajustando até certo ponto aos indivíduos ignorantes da arte nem por isso entretanto são desapegados do fundamento de sua arte e não suportam deixar de nela persistir não é espantoso o arquiteto e o médico atribuir em maior respeito cada um ao fundamento de sua arte em particular do que o ser humano ao que lhe é próprio algo que lhe é comum com os deuses a Ásia e a Europa são cantos do mundo todo mar é uma gota do mundo Atos é um pequeno torrão do mundo todo o tempo atual é um ponto da eternidade todas as coisas são pequenas inconstantes fadadas ao desaparecimento tudo provém daí a partir desse impulso hegemônico comum mediante um processo direto ou por sucessão e em decorrência disso a boca escancarada do leão o danoso e toda maldade como um espinho como um lobo são produtos secundários das coisas grandiosas belas ou nobres portanto não imagines que são de um tipo distinto daquele que é objeto de tua veneração deverias ao contrário atentar para a fonte de tudo viu todas as coisas aquele que viu o agora inclusive todas as coisas que ocorreram desde toda a eternidade bem como todas as coisas que serão no infinito do tempo com efeito tudo tem idêntica origem e é completamente semelhante medita frequentemente sobre a união de todas as coisas no mundo e sobre sua relação mútua de certa maneira com efeito estão todas entrelaçadas entre si sendo todas em função disso amigas entre si e a consequência é estar uma encadeada a outra isso ocorre por causa do movimento tenso o sopro comum e a unificação da substância ajusta-te as coisas que te foram destinadas pela sorte e ama mas verdadeiramente as pessoas que o destino a ti apontou para a convivência todo instrumento ferramenta ou utensílio se atinge o objetivo de sua produção cumpre bem seu papel e entretanto quem os produziu está distante contudo no que se refere as coisas que a natureza mantém unidas o poder que as produziu está no interior delas e nelas habita de tal modo que é conveniente começar por reverenciá-lo e pensar que se te conduzes conforme o desígnio que lhe é próprio tudo em ti conforma-se à inteligência algo idêntico ocorre no universo aquilo que a ele pertence conforma-se também à inteligência é inevitável quanto a qualquer coisa que não tenha tido como base tua prévia escolha e que consideras um bem ou mal no caso de ser atingido por este último ou não conseguires o primeiro que venhas a culpar os deuses dirigir ódio aos seres humanos alimentando a suspeita de que são os causadores do acidente que te atingiu ou da não consecução daquele bem nós inclusive cometemos muitas injustiças pelo fato de em relação a essas coisas fazermos tal distinção se porém julgarmos somente como bens e males aquilo que está sob nosso controle não haverá motivo para acusar os deuses nem para se colocar com relação aos seres humanos em uma postura hostil todos nós colaboramos para uma realização única alguns estão cientes disso e tem inteligência ao passo que outros não percebem suponho que foi Heráclito que disse que até aqueles que dormem trabalham e auxiliam no que se produz no mundo as pessoas colaboram de modos diferentes e devemos adicionar inclusive aquelas que proferem queixumes e aquelas que tentam se opor aos acontecimentos e eliminá-los o mundo com efeito necessita também desse tipo de pessoa o que resta agora saber é qual dessas categorias de colaboradores pensas te posicionar de uma maneira ou de outra o regente do universo saberá utilizar te bem e posicionar te como parcela do universo entre seus auxiliares e colaboradores tu porém de tua parte não ocupes essa posição como no verso vulgar e ridículo presente no drama evocado por Crisipo o sol se julga no direito de atuar no lugar da chuva asclépio no direito de atuar no lugar da produtora de frutos e quanto a cada um dos astros não são diferentes embora auxiliares na consecução de um mesmo fim se no que toca a mim e aquilo que deve acontecer comigo ouve da parte dos deuses uma deliberação eles deliberaram bem com efeito não é fácil conceber um deus destituído de reflexão quanto a me fazer o mal qual o motivo de terem algum desejo nesse sentido afinal que proveito disso tirariam para si ou para a comunidade que é sobretudo objeto de sua providência mas se não deliberaram no que diz respeito a mim individualmente deliberaram sem dúvida no que toca ao menos a comunidade e quanto as coisas que ocorrem mediante um processo de sucessão nessa organização geral que inclui o que a minha acontece de modo que devem ser aceitas por mim com alegria e contentamento na hipótese porém de não deliberarem sobre nada crença que a religião condena ao acreditarmos nisso não sacrifiquemos nem oremos nem juremos em nome deles nem façamos quaisquer outras coisas que fazemos como se os deuses estivessem presentes e conosco convivessem se os deuses não deliberam acerca de nada que nos diz respeito posso deliberar sobre mim e inquirir sobre mim o que me é útil útil inclusive a cada pessoa que se conforma a sua formação e natureza minha natureza porém é racional e social meu estado e minha pátria enquanto um antonino são Roma enquanto o ser humano são o mundo portanto as coisas proveitosas a esses estados são para mim os únicos bens tudo o que acontece a cada um é vantajoso para o universo basta isso mas ademais tu verás que em geral se o observares de mais perto tudo aquilo que é vantajoso para uma pessoa mostra-se vantajoso também para as outras deve-se tomar nesse momento o termo vantajoso na sua acepção mais comum com referência às coisas neutras ou indiferentes como te cansaste dos espetáculos do anfiteatro e de outros lugares semelhantes a ele na medida em que o que se vê nesses lugares é sempre o mesmo e essa mesmice do espetáculo o torna tedioso sentes algo idêntico com relação ao conjunto da vida de fato em tudo acima e abaixo as coisas são as mesmas e provém de causas idênticas isto então até quando não pares de ponderar acerca de quantas pessoas de toda espécie das mais variadas ocupações de todas as raças estão mortas remonta até Filistion Febo Origânion passa agora para as demais raças é necessário então que nos desloquemos para os lugares onde são encontrados tantos oradores extraordinários tantos filósofos ilustres Heráclito Pitágoras Sócrates tantos heróis que os antecederam e tantos generais e tiranos que surgiram posteriormente a eles em seguida devem ser adicionados Eudoxo e Parco Arquimedes e outras naturezas argutas dotadas de sentimentos elevados amantes do trabalho gente habilidosa bem como tanta gente arrogante que se dispôs a zombar desta vida humana efêmera e mortal do que são exemplos Menipo e todos os demais a eles similares Pensa com referência a todos eles que seu desenlace ocorreu há muito tempo O que há de maléfico nisso para eles inclusive para aqueles cujos nomes não são absolutamente mencionados Na condição em que nos encontramos aqui apenas uma coisa é merecedora de elevado apreço viver com a verdade e a justiça e ao mesmo tempo agir com benevolência diante de mentirosos injustos Quando quiseres regozijarte pensa nos méritos das pessoas que convivem contigo se esta é ativa e diligente se aquela é discreta se uma terceira é capaz de compartilhar voluntariamente dispondo-te a prosseguir com outros detentores de distintos méritos Nada com efeito traz tanta alegria quanto as imagens das virtudes exibidas no caráter daqueles que convivem conosco na medida do possível congregadas copiosamente Eis a razão de mantê-las diante de nós Estás descontente porque pesas uma pequena quantidade de libras e não trezentas? Continua descontente porque deves conviver um modesto número de anos e não mais pois como te contentas com a parcela de substância delimitada para ti deves contentar-te com tua modesta parcela de tempo Esforça-te na tentativa de persuadi-los Age contudo inclusive contra a vontade deles quando o fundamento inerente à justiça conduzir-te a isso Se entretanto há alguém a se servir da força para se opor a ti muda para amabilidade e uma atitude completamente inofensiva e constrói outra virtude com base nesse obstáculo E recorda-te de que não te pões em ação ardentemente sem admitires tuas exceções e que não tens em vista coisas impossíveis Afinal o que tens em vista? Esforça-te para impulsionar-te de algum modo nesse sentido Ora isso tu fizeste e aquilo que fomentamos acaba acontecendo Para o amante da glória a atividade alheia é seu próprio bem Para o amante do prazer suas sensações e inclinações Mas para o possuidor do entendimento o bem são suas ações Para mim é possível sobre este assunto não ter nenhum ponto de vista e não submeter minha alma a um tormento Com efeito as coisas por si mesmas não contém uma natureza criadora de nossos julgamentos Acostuma-te a ouvir com atenção o que outra pessoa fala e na medida do possível procura ter acesso à alma daquele que fala Aquilo que não traz utilidade ao enxame tampouco é útil à abelha Se os marujos lançam insultos ao piloto ou se os enfermos os lançam ao médico haverá da parte dos insultados outros cidadãos se não respectivamente o de garantir a preservação da tripulação e a saúde dos pacientes tratados Quantos daqueles com os quais ingressei no mundo deste já se foram O mel parece amargo para aqueles que têm icterícia A água amedronta aqueles que foram mordidos por um animal com raiva E para as crianças a bola é boa e bela Então por que fico irado? Ou pensas que uma falsidade tem menos força que a bile no indivíduo com icterícia ou o veneno naquele mordido por um animal com raiva Ninguém te impedirá de viver segundo as diretrizes da razão de tua natureza Nada te acontecerá que se oponha à razão da natureza comum Quem são estes que as pessoas desejam agradar e em função de quais proveitos e diante de quais atos? Quão rapidamente o tempo a tudo isso cobrirá e quanto já não cobriu Livro 7 O que é a maldade? É algo que tens visto com frequência No que toca a tudo o que ocorre isso fácil e automaticamente se apresenta a ti É algo que tens visto com frequência Em resumo acima e abaixo descobrirás as mesmas coisas que as narrativas encerram copiosamente as narrativas antigas as modernas e as muito recentes e que as cidades e as casas também encerram na atualidade profusamente Nada de novo tudo é costumeiro e transitório Os princípios não poderiam se tornar mortos exceto se fossem extintas as ideias que lhes correspondem Bem cabe a ti reacendê-las continuamente Com referência a isso tenho o poder de conceber a ideia que falta e se faz necessária E se tenho esse poder por que me inquietar? As coisas exteriores a minha inteligência nada são para minha inteligência Basta que compreendas isso para estar certo Para ti é possível reviver Volta a observar aquilo que viste Com efeito isso é o reviver A busca fútil por desfile triunfal Os dramas nos palcos dos teatros Os rebanhos de carneiros e ovelhas Os rebanhos de animais a pastar Os combates com lança Um osso jogado aos cãezinhos Um bocado de pão aos reservatórios de peixes Os trabalhos fatigantes das formigas e seu carregamento de fardos A corrida rápida de pequenos camundongos amedrontados As marionetes puxadas por cordões Tudo isso guarda certa semelhança Tens então o dever em meio a todos esses fatos de manifestar benevolência e não orgulho Deves compreender todavia que cada pessoa vale tanto quanto valem as coisas que são objeto de sua ocupação É indispensável ter compreensão atentando para cada palavra daquilo que se diz e sobre cada ação deve-se ter compreensão do seu efeito Nesse caso é necessário ver diretamente a relação do ponto de vista de sua meta ou melhor a qual meta a ação se relaciona quanto ao outro caso é preciso observar o significado das palavras ou uma coisa ou outra com referência a isso minha inteligência basta ou não se basta eu a utilizo no que diz respeito a isso que é um trabalho na qualidade de um instrumento que recebi da natureza universal porém se não basta ou abro mão desse trabalho a favor de alguém mais qualificado e capacitado para se encarregar dele particularmente se não for para mim um dever ou o realizo na medida de minha capacidade somando-me ao auxiliar capacitado e recorrendo a minha faculdade condutora para fazer aquilo que é de momento oportuno e útil à comunidade de fato o que executo por mim mesmo ou com a ajuda alheia deve assim concorrer apenas para um objetivo a saber aquilo que é útil e que atende adequadamente ao bem comum quantas pessoas que se tornaram célebres no passado já foram condenadas ao esquecimento quantas que lhes concederam essa celebridade há muito tempo pereceram não te envergonhes de receber ajuda uma vez que cabe a ti assumir teu dever como um soldado que combate nos muros de uma cidade nesse caso na hipótese de ser escoxo como seria possível para ti sem o auxílio alheio escalar os muros sozinho não te inquietes com as coisas futuras com efeito se houver necessidade tu as encararás de posse da mesma razão que agora empregas com os problemas atuais há um entrelaçamento mútuo de todas as coisas e sua união é sagrada sendo que entre elas não existe quase nenhuma que seja estranha a outra com efeito foram dispostas em conjunto e contribuem em conjunto em favor do mesmo mundo existe com efeito um só mundo ordenado que abrange tudo uma só divindade engloba tudo uma única substância uma só lei uma só razão comum a todos os seres inteligentes e uma única verdade com efeito os seres vivos de gênero idêntico também contam com uma única perfeição e participam de uma mesma razão tudo o que é material desaparece com máxima velocidade na substância do universo ademais toda coisa é com máxima velocidade acolhida na razão do universo e toda memória é com a máxima rapidez coberta pelo tempo no que diz respeito ao ser vivo racional a mesma ação que se conforma com a natureza está também em conformidade com a razão correto ou corrigido como ocorre com os membros do corpo as entidades racionais são constituídas segundo o prisma da analogia para contribuírem de certo modo para uma ação em conjunto captarás melhor esse pensamento se frequentemente disseres a ti mesmo o seguinte eu sou membro do sistema racional se todavia disseres que és parte dele significa que não amas ainda de coração os seres humanos tua alegria em beneficiá-los ainda é incompleta e se buscas beneficiar unicamente como uma conveniência algo apropriado a conclusão é que não fazes ainda o bem como o farias a ti mesmo o que quer que aconteça de fonte externa as partes de mim suscetíveis de serem afetadas por este acontecimento as que forem afetadas com efeito se assim o quiserem vão se lamentar quanto a mim se não concebo o acidente como um mal continuo a não sofrer nenhum dano por conta dele afinal de mim depende não o conceber como tal independentemente do que se faça ou que se diga devo ser bom como se o ouro ou a esmeralda ou a púrpura não cessassem de dizer não importa o que se faça ou se diga devo ser esmeralda e conservar minha cor minha faculdade condutora não causa perturbação a si mesma quero dizer não se deixa tomar pelo medo não mergulha nos apetites se entretanto alguma outra pode causar-lhe medo ou angústia que assim seja com efeito por si própria e mediante a inteligência essa faculdade não molda maneiras de ser semelhantes é o corpo em sua precariedade que deve se tiver poder para tanto preocupar-se em não sofrer e se sofre que o diga todavia a alma em sua precariedade atingida pelo medo e pela angústia mas que compreende absolutamente o que experimenta dispensa o sofrimento pois é de tal forma constituída que é poupada daquele julgamento a faculdade condutora é por si mesma autossuficiente salvo se criar para si mesma uma insuficiência e disso resulta ser ela imperturbável e livre se não se perturbar e barrar a si mesma a felicidade é dispor de uma boa divindade tutelar ou de uma boa faculdade condutora portanto o que fazes aqui ó imaginação pelos deuses vai embora retorna para o lugar de onde vieste não preciso de ti foi segundo teu antigo costume que vieste não estou irritado contigo apenas vai embora temerá alguém a mudança ora o que pode vir a ser dissociado da mudança o que é mais agradável ou mais próprio a natureza do universo podes banhar-te sem que a madeira sofra uma mudança podes ser nutrido sem que o alimento sofra uma mudança é possível qualquer outra coisa útil ser realizada sem mudança não percebes que mudar é para ti o mesmo bem como igualmente necessário a natureza do universo por meio da substância do universo como se fosse por meio de uma torrente são transportados todos os corpos que em união com o universo são colaboradores dele como nossos membros são mútuos colaboradores quantos Crísipos quantos Sócrates quantos Epitetos o tempo já tragou no tocante a todas as pessoas e a todas as coisas acolhe sempre esse pensamento uma só coisa me desconcentra e me incomoda é eu fazer algo que a constituição humana não quer ou fazer como ela não quer ou como atualmente ela não quer em breve tu terás esquecido tudo em breve tudo terá te esquecido é característica do ser humano amar inclusive aqueles que fazem dele objeto de ofensa realizarás isso se representares em tua mente os ofensores como teus parentes e semelhantes que seu erro se dá em razão da ignorância e do involuntário que em pouco tempo ambos os que não ofendem e os que ofendem estarão mortos e acima de tudo que não terão prejudicado a ti pois não vão ter tornado tua faculdade condutora pior do que era antes da substância do universo a natureza do universo a semelhança da cera agora molda um potro cuja matéria quando decomposta é empregada para compor uma árvore em seguida uma criança em seguida outras coisas mas cada uma dessas coisas perdura o mínimo entretanto na dissolução do pequeno vaso nada há de temível como nada houve em sua composição a fisionomia marcada pelo ressentimento contraria a natureza extremamente e se expõe com frequência esse aspecto faz sua beleza perecer nesse processo findando por extingui-la sendo inteiramente impossível reacendê-la esforça-te acompanhando atentamente esse raciocínio por concluir e compreender que isso contraria a razão com efeito se for perdida a consciência dos nossos erros que razão haverá ainda para viver todas as coisas que vês por serem transitórias são transformadas pela natureza governante do universo e esta as transforma sendo que da substância dessas coisas ela produzirá outras coisas e da substância destas últimas ainda outras para que o mundo esteja em perpétua renovação sempre que alguém cometer uma falta contra ti considera de imediato qual sua concepção de bem ou mal responsável pelo cometimento da falta de fato no momento em que estiveres ciente de qual é não te surpreenderás nem te encolherizarás com efeito se conceberes o bem ou outra coisa que lhe seja semelhante do mesmo modo que esse alguém concebe precisarás perdoá-lo se entretanto tua concepção de bem e mal não for idêntica a dele mais facilmente exibirás benevolência diante de sua ignorância não consideres como estando presentes as coisas ausentes em lugar disso diante das coisas presentes avalia as mais propícias lembrando ademais com que alegria empreenderias a busca delas se não estivessem presentes todavia ao mesmo tempo vigia para não te comprazeres demasiado com elas a ponto de com o tempo superestimá-las o resultado seria sua eventual falta causar-te perturbação recolhe-te a ti mesmo o princípio racional dirigente possui uma natureza que lhe traz satisfação própria quando sua ação é justa com isso mantendo a serenidade apaga a imaginação e mobiliza a movimentação dos cordões circunscreve-te ao tempo presente aprende a conhecer o que acontece a ti ou aos outros discerne e decompõe no que serve de fundamento as coisas o casual e o material pensa na hora derradeira que o erro cometido por alguém permaneça onde foi cometido compara o pensamento com as palavras que o expressam infiltra-te mentalmente nos efeitos e nas causas torna manifestos em ti a simplicidade o sentimento de honra e a indiferença em relação àquilo que se encontra a meio caminho entre a virtude e o vício dedica amor à espécie humana deixa-te orientar pela divindade alguém diz que tudo é convenção apenas os elementos são divinos que se lembre e é o bastante de que todas as coisas dependem de convenções as exceções existem em uma quantidade extremamente pequena a respeito da morte ou é uma dispersão na hipótese de tudo que existe serem átomos ou é uma extinção ou transformação na hipótese de uma redução à unidade a respeito da dor o insuportável extermina o que é muito duradouro é suportável a se somar a isso a inteligência por meio de detenção mantém cuidadosamente sua própria tranquilidade com o que não torna pior a faculdade condutora com relação às partes as quais a dor causa dano que explicitamente o contestem se puderem fazê-lo a respeito do prestígio observa os pensamentos daqueles que o buscam o que são e as coisas as quais se furtam e aquelas a que perseguem considera ademais que como os montes de areia depositados uns sobre os outros ocultam as areias anteriores do mesmo modo na vida as coisas que acontecem antes são rapidamente cobertas por aquelas que acontecem depois de platão e um intelecto acostumado a pensamentos grandiosos e a especulação da totalidade do tempo e do ser achas que ele considera a vida humana algo importante impossível ele disse então não considera a morte algo terrível o menos possível de antístenes constitui algo digno de um rei fazer o bem e no entanto ser alvo de maledicência é vergonhoso o semblante submeter-se configurar-se e ordenar-se como manda o pensamento quando este é incapaz de conceder uma configuração e uma ordem a si mesmo de fato não há necessidade de irritar-se com as coisas uma vez que elas não se preocupam com isso que possas proporcionar alegrias aos deuses imortais e a nós faz a colheita da vida como de uma espiga repleta de grãos e que uma prossiga existindo mas não a outra se eu e meus filhos somos negligenciados pelos deuses também isso tem uma razão o bem e a justiça fazem-me companhia não se unir nos lamentos nem se unir nas agitações pensamentos de platão de minha parte teria para essa pessoa uma resposta justa o que dizes não é correto senhor se crês que um homem que tem alguma serventia mesmo que seja pequena deve levar em conta o risco de vida ou de morte em vez de apenas observar ao agir se suas ações são justas ou injustas e de um homem bom ou de um homem mal com efeito esta é homens de atenas a verdade a saber onde quer que alguém tenha assumido uma posição que pensa ser a melhor ou que haja sido indicada por aquele que o comanda aí precisa ele pelo que me parece permanecer e enfrentar os perigos sem considerar a morte nem qualquer outra coisa exceto a ignomínia mas meu caro verifica se o nobre e o bom não são algo diferente de preservar e ser preservado com efeito aquele que fosse verdadeiramente homem não deveria pensar no tempo que durará sua vida nem a ela apegar-se mas no que se refere a isso transferir o assunto para o Deus dar crédito às mulheres segundo as quais ninguém escapa de sua sorte e se limitar a examinar de qual maneira poderá viver o melhor no período que lhe foi destinado observa o curso dos astros como se estivessem sendo transportado com eles e pondera constantemente nas transformações que os elementos operam entre si com efeito tais ideias produzem uma limpeza das coisas sujas da vida terrena admirável pensamento de Platão é necessário à pessoa que faz discursos sobre os seres humanos observar as coisas desta terra como se estivessem um ponto elevado a saber rebanhos expedições militares atividades agrícolas casamentos divórcios nascimentos mortes tumultos dos tribunais lugares solitários etnias diversas dos bárbaros festas cantos fúnebres ágoras essa mescla confusa de tudo e essa ordenação cuja origem são os contrários examina o passado profundamente as tais principais mudanças podes inclusive prever as coisas vindouras de fato com certeza serão semelhantes e não sairão da regularidade daquilo que acontece atualmente ter observado a vida humana durante 40 anos é igual a tê-la observado durante 10 mil anos afinal o que verás a mais as coisas que nascem da terra a terra regressam mas aquilo que se desenvolveu de um germem etéreo a abóboda celeste regressa isto é a dissolução dos entrelaçamentos mútuos dos átomos e a dispersão semelhante dos elementos impassíveis mediante comida bebida e sortilégios querem se desviar do caminho reto do curso da vida visando não morrer o vento que sopra proveniente dos deuses deve ser suportado acompanhado de esforços penosos que não admitem lamentações esse indivíduo é melhor lutador porém não é mais participativo mais generoso mais dedicado à comunidade mais reservado mais bem comportado diante do que acontece nem mais benevolente diante das faltas do próximo onde for possível realizar uma tarefa segundo a razão comum dos deuses dos seres humanos nada tema onde com efeito é possível servir por meio de uma atividade bem encaminhada e orientada de acordo com sua constituição nenhum dano existe para se recear está a teu alcance em todo lugar e constantemente com devoção religiosa contentar-te com o que acontece a ti presentemente teres um comportamento justo com as pessoas que presentemente estão à tua volta e lidares metodicamente com tuas ideias atuais para que nada incompreensível nelas se introduza não olhes a teu redor dando atenção à faculdade condutora alheia mas olha diretamente para onde a natureza te encaminha ou seja a universal atuante mediante os acontecimentos que te atingem e tua natureza que atua por meio das obrigações a que te submete cada um deve realizar aquilo que atende a sua constituição as coisas e os animais restantes distintos dos seres racionais foram constituídos em função destes últimos como percebemos em tudo que as coisas inferiores foram constituídas em função das superiores isso embora os seres racionais hajam sido constituídos uns em função dos outros portanto na constituição humana o prioritário é o aspecto social em segundo lugar vem a firmeza ou a inflexibilidade diante das exigências corpóreas de fato o que caracteriza o movimento da razão e da inteligência é estabelecer com precisão um limite para si mesmo e não ser subjugado nem pelas agitações dos sentidos nem pelos impulsos do instinto com efeito esses impulsos ou agitações tem caráter animal contudo a vontade do movimento da inteligência é prevalecer e não ser dominado por aquelas agitações e impulsos com justiça pois é naturalmente dotado do poder de fazer uso dos demais o terceiro ponto é que faz parte da constituição de um ser racional não ser precipitado nem se deixar enganar facilmente portanto que tua faculdade condutora tendo isso disponível siga sem desvio e seu caminho e mantenha a posse do que lhe cabe considera-te como se estivesse morto e tendo tua vida transcorrido até agora passa a viver de acordo com a natureza o resto que te é permitido limita-te a amar o que acontece a ti mesmo e a trama de teu destino afinal o que seria a ti mais conveniente ao encarar cada incidente ou acontecimento tem diante dos olhos aqueles que foram afetados pelos mesmos incidentes ou acontecimentos a seguir pensa naqueles que se afligiram se espantaram se lamentaram com isso bem onde se encontram agora em lugar nenhum ora é teu desejo imitá-los não preferes deixar essas posturas estranhas para aqueles que as alteram e são alterados por elas não preferes devotar-te inteiramente a aprender como te servir daquilo que acontece com efeito há como tirar bom proveito dos acontecimentos e eles se revelarão matéria apropriada para ti apenas te preocupa em ser bom e dirige tua vontade nesse sentido sendo bom em tudo o que fazes e lembra-te de duas coisas a saber que o que importa é a ação boa e que é indiferente a ocasião na qual a praticas observa o teu interior a fonte do bem está em teu interior fonte capaz de jorrar sempre desde que tu cave sempre é preciso que o corpo tenha também sua firmeza e consistência que não seja frouxo em seus movimentos nem em sua postura com efeito aquilo que a inteligência concede a fisionomia de modo a preservar sua expressão inteligente e sua gravidade deve ser reclamado também da totalidade do corpo entretanto no que diz respeito a isso convém-se guardar de toda a afetação a arte de viver assemelha-se mais a arte da luta do que a arte da dança se considerarmos a necessidade de estar alerta não dar passos em falso e cair e simultaneamente evitar ser atingido aparando os golpes imprevistos nunca deixes de pensar que pessoas são aquelas a cujo testemunho desejas recorrer e quais são suas diretrizes de vida com efeito se fizeres isso tu não as censurarás se vierem a cometer erros involuntários nem precisarás mais de seus testemunhos caso observes atentamente de onde se originam suas concepções e seus impulsos toda a alma ele diz é involuntariamente privada da verdade o mesmo se aplica portanto a justiça a moderação a benevolência e a todas as virtudes semelhantes é sumamente necessário teres isso continuamente na memória pois se o fizeres será mais brando com todos diante de qualquer sofrimento tenhas sempre disponível a ideia de que este não é desonroso que não torna pior a inteligência que te comanda de fato essa inteligência seja do ponto de vista de sua matéria seja do ponto de vista de seu caráter social seria incorruptível em razão da ação do sofrimento diante todavia dos sofrimentos mais intensos busca conforto na máxima de Epicuro de que o sofrimento não é intolerável nem eterno desde que te lembres de seus limites e que a ele nada acrescentes por meio da opinião que dele tens lembra-te ainda das muitas coisas que suportas e que embora ignores são efetivamente sofrimentos e dessas coisas constituem exemplos a sonolência o calor escaldante e a falta de apetite quando portanto um desses males te afligir diz a ti mesmo que te entregas ao sofrimento vigia para não alimentares em relação aos seres humanos que se afastam e se esquivam dos seres humanos os mesmos sentimentos que alimentam em relação aos seres humanos como sabermos se a disposição moral de Telauge não era melhor que a de Sócrates com efeito não basta Sócrates ter tido uma morte que resultou em celebridade haver sido mais hábil nos diálogos com os sofistas ter mostrado maior firmeza e paciência ao suportar noites sobre o rigor do gelo ter demonstrado maior nobreza ao se negar a deter o salaminiano embora tenha recebido ordem para isso e caminhado se dando ares pelas ruas essas coisas se verdadeiras são sumamente dignas de nossa atenção deve-se porém examinar o seguinte que espécie de alma Sócrates possuía e se ele era capaz de satisfazer-se em ser justo em seu relacionamento com as pessoas bem como em ser religioso em sua ligação com os deuses sem tomar-se de indignação diante do vício nem ser escravo da ignorância de alguém não acolher como estranho o que lhe foi reservado pelo universo ou como intolerável nem conceder à inteligência o ensejo de solidarizar-se com as paixões da carne a natureza não misturou nem combinou as coisas a ponto de não facultar a ti estabelecer teus próprios limites e fazer uma vez estando em tuas mãos o que diz respeito a ti de fato é sumamente possível alguém tornar-se um homem divino sem ser notório para ninguém jamais esqueça isso tampouco que para viver na felicidade necessitamos de poucas coisas ademais que se em desespero perdeste a esperança de ser algum dia um dialético ou um filósofo da natureza isso não constitui razão para deixar de ser dotado dos sentimentos elevados de um homem livre reservado detentor de um espírito comunitário e obediente aos deuses conserva tua vida sem recorrer à violência na plena alegria inclusive quando todos vociferarem invectivas contra ti movidas por vontade deles mesmo quando as feras vierem a despedaçar os pobres membros dessa massa de carne que engordas em torno de ti afinal em todas essas situações qual a barreira existente a impedir teu pensamento de preservar sua calma de ao presenciar o que ocorre à tua volta julgar-te segundo a verdade e de estar a postos para fazer uso daquilo que se põe em teu caminho que ele na medida de sua capacidade de julgar diga o que possa acontecer isto é o que tu és em função de uma substância ainda que a opinião te faça parecer diferente mas que na medida de tua capacidade de servir-te do que acontece também diga eu ia encontrar-te pois o presente se mantém sendo para mim matéria de qualidade racional e social e em geral matéria para a obra humana ou divina com efeito tudo o que acontece ingressa na familiaridade do deus ou da humanidade não havendo ademais nada de novo nem de difícil manejo sendo as coisas pelo contrário familiares e de fácil manuseio misto consiste a perfeição dos costumes conduzir cada dia da vida como se fosse o derradeiro não se agitar nem se entorpecer nem fingir os deuses que são imortais não se mostram descontentes diante da necessidade de por uma eternidade suportar completamente os maus que se mantém sempre maus que se acresça que dispensam a eles cuidados de diversas formas tu porém mortal que vive apenas um instante e já estás no fim ficas abatido quando tu próprio estás entre os maus é ridículo não escapar de um vício ou maldade pessoal algo que é possível e tentar escapar do vício ou da maldade alheia algo que é impossível é razoável que a faculdade racional e o espírito da cidadania julguem inferiores a eles tudo aquilo que encontram e estimam como sendo carente de inteligibilidade e da sociabilidade uma vez que hajas feito um bem e a outra pessoa foi beneficiada qual é a terceira coisa que buscas como os tolos a ser somada as duas primeiras a reputação de ser agente do benefício ou a eventual retribuição ninguém se cansa de receber ajuda prestar ajuda é uma ação em consonância com a natureza assim não te canses de prestar ajuda pois receberás ajuda a natureza do universo se moveu para criar o mundo agora porém ou tudo o que acontece vem a ser mediante um processo de sucessão ou até as coisas mais importantes para as quais o que conduz o universo dirige seu próprio impulso são irracionais se lembrares tal fato te tornará mais sereno em muitas situações livro 8 eis o que inclusive te leva a ser indiferente a vanglória a saber a incapacidade de ter tornado tua vida toda ou ao menos a porção dela a partir da juventude a de um filósofo mas para muitas outras pessoas e para ti mesmo é evidente que te conservaste muito distante da filosofia ficaste portanto confuso tanto que não é agora para ti fácil grandear a reputação de filósofo e a hipótese gera uma oposição se assim percebeste verdadeiramente o lugar que ocupas nessa matéria deixa de lado a opinião que alimentam sobre ti trata sim de te satisfazer em viver o resto de tua vida independentemente de quanto dure de acordo com a vontade da natureza portanto observa racionalmente qual é a vontade da natureza e não te distraias com nenhuma outra coisa de fato já experimentaste e em meio a quantos extravios a tua incapacidade de descobrir o bem viver em qualquer departamento não o descobriste nos raciocínios na riqueza no prestígio no gozo das coisas em parte alguma então onde ele está no praticar aquilo que a natureza humana busca como praticar isso de posse dos princípios que originam os impulsos e as ações que princípios os que dizem respeito ao bem e ao mal nomeadamente aqueles que indicam que não existe nenhum bem para o ser humano senão aquilo que nele produz justiça moderação coragem liberdade e nenhum mal senão naquilo que nele produz os opostos de tais excelências por ocasião de cada ação pergunta a ti mesmo qual sua consequência para mim não virei a me arrepender dela dentro de pouco tempo estarei morto e tudo terá acabado o que mais deveria eu buscar além disso se minha presente ação é a de um ser vivo dotado de inteligência que vive em comunidade e sujeito a uma lei que é igual àquela a qual o Deus está sujeito Alexandre Caio e Pompeu quem são estas pessoas comparadas a Diógenes Heráclito e Sócrates com efeito estas últimas examinavam as coisas as causas as matérias e suas diretrizes e fundamentos permaneceram inalterados quanto as primeiras porém quantas coisas na ignorância tiveram de prever e de quantas coisas se tornaram escravos eles prosseguirão fazendo as mesmas coisas que fizeram ainda que tu te arrebentes em primeiro lugar não te perturbes pois tudo se comporta de acordo com a natureza do universo e em pouco tempo tu não serás nada como não são Adriano nem Augusto em seguida detendo firmemente o olhar naquilo de que te ocupas examina o bem lembra-te ao mesmo tempo de que deve ser uma pessoa boa e que quanto a exigência da natureza humana deves cumpri-la sem qualquer hesitação e fala do modo que se revela a ti como sendo o mais justo somente o faça com bondade e doçura com descrição e sem fingimento o trabalho da natureza do universo consiste em mudar as coisas de lugar deslocar o que está aqui para lá transformá-lo e tomá-lo de onde está para transportá-lo para algum outro lugar todas as coisas estão em mudança assim não há por que temer a presença do novo tudo está inserido no hábito as atribuições todavia estão em pé de igualdade toda natureza contenta-se consigo mesma se marcha sem obstáculos uma natureza racional marcha sem obstáculos se em suas ideias não confere seu assentimento ao falso nem ao obscuro e se dirige seus impulsos unicamente a ações comunitárias e se restringe seus desejos e aversões ao que se encontra em seu poder e se está satisfeita com tudo o que a natureza comum lhe destina com efeito ela constitui parte da natureza comum a exemplo da natureza da folha que faz parte da natureza da planta com a ressalva de que a natureza da folha constitui parte de uma natureza destituída de percepção sensorial e de racionalidade além de passível de ser tolida a natureza humana diferentemente constitui parte de uma natureza imune a qualquer tolimento ou obstáculo além de ser inteligente e justa de fato ela atua distribuindo de maneira equitativa a cada um e segundo o mérito de cada um a parte que lhe cabe de tempo substância causa força e acontecimentos e contingências observa porém que não conseguirás descobrir em tudo essa igualdade se comparares uma coisa com outra considerando todos os detalhes sendo diversamente o caso de comparar no todo tudo o que foi atribuído a uma ao conjunto daquilo que foi atribuído a outra não tens mais capacidade para ler tens porém capacidade de conter a insolência tu a tens porém para superar o prazer e a dor tu a tens porém para ser superior a uma pequena glória tu a tens porém para não te incomodar com os obtusos e os ingratos e ademais ser solícito com eles não é de se esperar de ti que alguém te escute lançando censuras à vida na corte e que não te escutes a ti mesmo o fazendo o arrependimento é uma autocensura por havermos desconsiderado algo proveitoso o bem deve ser algo proveitoso devendo o homem nobre e bom ser cioso dele no entanto nenhum homem nobre e bom se arrependeria por haver desconsiderado algum prazer consequentemente um prazer não é algo proveitoso nem bom o que é isto em si mesmo em sua constituição característica o que é nele substancial e material o que é nele causal o que faz no mundo por quanto tempo existirá quando despertares com dificuldade lembra-te que prestar ações em prol da comunidade é o que está de acordo com tua constituição e com a natureza humana ao passo que dormir é algo que compartilhas com os animais irracionais realmente o que está em conformidade com a natureza de cada criatura é o que lhe é mais próprio o que mais lhe convém naturalmente e em resultado disso o que lhe é mais agradável e salutar de maneira contínua e se possível com relação a toda a ideia recorre a filosofia da natureza a ciência que trata das paixões e doenças e a dialética qualquer que seja a pessoa com quem topes indaga a ti de antemão quais as opiniões que ela tenha acerca do que é bom e do que é mal com efeito se no que diz respeito ao prazer e à dor e ao que produz cada um deles e no que diz respeito à boa reputação a má reputação a morte e a vida tens esta ou aquela opinião não me surpreenderá em nada nem me parecerá estranho essa pessoa fazer isso ou aquilo e pensarei que lhe é imperioso fazê-lo lembra que como é impróprio estranhar que uma figueira produza figos é impróprio se estranhar que o mundo produza coisas das quais é naturalmente produtor e também para o médico é impróprio estranhar que alguém tenha febre como é para o piloto do navio que o vento sopre em sentido contrário lembra que mudar de ponto de vista e seguir aquele que corrige são atos igualmente livres com efeito és tu que dás o remate a atividade levada a cabo segundo teu próprio impulso e critério e realmente também segundo seu entendimento se algo está sob teu controle porque tu o fazes mas se o controle está nas mãos de outro a quem acusas os átomos ou os deuses ambas as alternativas são insensatas não se trata de acusar ninguém com efeito se tiveres poder para tanto empreende a correção do possível culpado mas se não o tiveres corrija apenas a coisa se nem isso contudo for possível a quem dirigir tua acusação afinal nada deve ser feito na casualidade o que morreu não cai fora do mundo se aqui está fixo também aqui se transforma e se dissolve em suas particularidades as quais são elementos do mundo e de ti e também esses elementos se transformam e não murmuram cada coisa foi gerada em vista de algo o cavalo a vinha qual o motivo de teu espanto Hélio inclusive dirá que nasceu para uma tarefa e também os demais deuses assim para que tu nasceste para usufruir do prazer convém que vejas se essa ideia é sustentável a natureza visou o fim de cada coisa não menos do que seu princípio e sua condução até o fim como aquele que joga a bola que bem produz uma bola se lançada em um movimento ascendente ou que mal se lançada em um descendente ou inclusive se cair no chão e que bem produz uma bolha ao se formar ou mal ao se dissolver o mesmo vale também para uma candeia resolve este corpo e contemplo o que é o que virá a ser quando for atingido pela velhice pela doença e pelo deboche ou na prostituição efêmera é a vida para quem tece elogios e para quem é objeto de elogios para aquele que se lembra e para aquele que é lembrado que se acresça isso tudo que é vivido em um canto de uma região onde inclusive todas as pessoas não vivem em harmonia nem alguém consigo mesmo e a terra toda é um ponto concede atenção aquilo que tens sob os olhos e de que te ocupas ou a teus princípios ou a teus atos ou ao significado de tuas palavras isso que sofres tu sofres justamente queres de preferência o amanhã para que te tornes uma pessoa boa e ser hoje esta pessoa boa realizo algo eu o realizo tomando como referência o benefício às pessoas sou atingido por algum acontecimento eu o acolho tomando como referência os deuses e a fonte de tudo origem comum do conjunto de todos os acontecimentos de maneira que para ti parece o banho óleo suor sujeira água viscosa todas essas coisas nojentas a ti parecerá toda parte da vida e tudo aquilo que se coloca sob teu olhar Lucila sepultou Vero em seguida ela foi sepultada Secunda sepultou Máximo em seguida foi a vez dela Epitíncano sepultou Diotimo para na sequência ser ele sepultado Antonino sepultou Faustina e na sequência foi ele Antonino sepultado sempre sucessivamente Seller sepultou Adriano para em seguida baixar ao túmulo e aqueles dotados de tanta argúcia ou porque capazes de prognosticar o futuro ou porque aturdidos ou embrutecidos de tanto orgulho onde os encontrar por exemplo no elenco dos homens dotados de inteligência aguda Carax Demétrio o Platônico Eudêmon e outros a ele semelhantes todos condenados ao efêmero e mortos há muito tempo no que se refere a alguns temos uma vaga lembrança alguns se transformaram em mitos ao passo que outros já foram apagados mesmo das fábulas diante disso é necessário lembrares que este teu corpo precário se dispersará ou teu débil sopro vital se extinguirá ou se deslocará e se instalará em outro lugar a alegria do ser humano consiste em fazer o que é característico do ser humano característicos do ser humano são a benevolência no trato com aqueles que são de sua espécie o desprezo pelos impulsos e agitações dos sentidos o discernimento no que toca as ideias dignas de crédito e a observação da natureza do universo e dos acontecimentos que são determinados por ela existem três relações uma com o invólucro que te envolve outra com a causa divina da qual tudo se origina para tudo e ainda uma com aqueles que convivem contigo a dor ou é um mal para o corpo caso em que deve ser mostrado ou é para a alma quanto a alma porém a ela é facultado preservar sua própria serenidade e calma e não conceber esse mal que é a dor de fato todo juízo impulso desejo e todo ato de se esquivar de algo residem em nosso interior onde nenhum mal acessa apaga as ideias produzidas pela imaginação dizendo a ti mesmo continuamente está em meu poder agora fazer que não esteja presente nesta alma nenhuma maldade nenhum apetite em resumo nenhuma perturbação que contemplando todas as coisas como elas são eu me sirva de cada uma com base no valor que cada uma possui lembra-te desse poder a ti concedido pela natureza dirija a palavra ao senado ou a qualquer pessoa de maneira equilibrada e decente e fala com muita clareza faz uso de um discurso sadio a corte de Augusto a esposa a filha os netos e descendentes os genros ou enteados os ancestrais a irmã a gripa os parentes os membros em geral de sua casa os amigos areios mecenas os médicos os sacrificadores toda a corte colhida pela morte outros vem na sequência envolvendo a morte não de um único indivíduo humano mas por exemplo da totalidade dos Pompeu basta refletir nas inscrições das sepulturas aqui jaz o último de sua estirpe pensa em quantos movimentos tortuosos foram executados pelos ancestrais para deixar um sucessor foi todavia necessário passar a existir um último e nesse ponto ocorreu a morte de toda uma estirpe é preciso organizar a vida segundo uma única conduta e se dentro da possibilidade cada uma de tuas ações cumprir sua função para ti deves dar-te por satisfeito bem não está no poder de ninguém te impedir de fazer que cumpra sua função mas um elemento exterior criará contra isso um obstáculo ninguém seria capaz de impedir-te de agir com justiça moderação sabedoria e ponderação mas talvez outra atividade minha venha a topar com esse obstáculo bem no caso de se admitir esse obstáculo com satisfação e de tu realizares uma conversão tratando aquele que criou obstáculo para ti bondosa e afavelmente logo darás lugar a uma atitude distinta que se ajustará no arranjo de que falamos aqui deves receber sem orgulho mas abrir mão de maneira solta e fácil se algum dia viste uma mão ou um pé amputados ou uma cabeça cortada estendidos em qualquer lugar a certa distância do resto do corpo faz uma ideia daquele que consigo mesmo não dá assentimento ao que acontece e produz uma cisão dentro de si ou que age opondo-se à vida em comunidade ou seja que é insociável se fores assim estarás fora dessa união em consonância com a natureza com efeito nasceste e cresceste na qualidade de uma parte dela e agora tu mesmo te separaste entretanto algo conveniente e engenhoso podes unir-te a ela novamente isso não foi concedido por um deus a nenhuma outra parte isto é reunir-se ao universo após haver-se separado dele mas observa com que bondade ele concedeu essa honra ao ser humano com efeito foi conferido a ele o poder de não ser separado do universo mas tendo ele mesmo se dissociado do universo tem o poder de a ele voltar reunir-se a ele e nele assumir novamente seu posto na qualidade de uma parte como cada ser racional recebeu quase todas as suas demais faculdades da natureza dos seres dotados de razão também tu possuis essa faculdade igualmente procedente dela como ser vivo racional que pode também transformar todo obstáculo em matéria para a promoção de si mesmo dele fazendo uso independentemente de qual tenha sido seu primeiro impulso nisso tal ser imita a natureza universal que utiliza e submete a determinação do destino todo obstáculo com que topa tudo aquilo que lhe faz oposição e o que torna uma de suas partes não te perturbes com a ideia referente a totalidade de tua vida não te deixes persuadir por pensamentos que de imediato abarquem todas as diversas dificuldades que possas esperar te atingir mas pergunta a ti em todas as oportunidades o que há nisto que seja intolerável e insuportável com efeito terás vergonha de confessá-lo em seguida lembra a ti mesmo que nem o futuro nem o passado constituem para ti um fardo mas invariavelmente o presente o qual porém está reduzido ao mínimo se te circunscreves apenas a ele e contentas tua inteligência na hipótese de ela não poder fazer oposição senta-se agora ao lado do ataúde de vero panteia ou pérgamo e ao lado daquele de adriano sentam-se xabrias ou diotimo ridículo e caso se sentassem os mortos perceberiam e se os mortos percebessem ficariam alegres com isso e caso os mortos se alegrassem com isso seriam imortais não estariam esses indivíduos também fadados a serem primeiramente velhas e velhos para depois morrerem o que fariam aqueles mortos depois de estarem estes mortos tudo isso é mau odor e sangue impuro encerrados em um saco se és capaz de ver com precisão vê julga diz ele com máxima sabedoria não vejo na constituição do animal racional nenhuma virtude contrária à justiça vejo entretanto a moderação contrária ao prazer se consegue simplesmente afastar tua concepção sobre o que parece causar te aflição ou dor tu te colocas em uma posição de máxima firmeza e segurança tu próprio a razão mas eu não sou razão que seja mas que a razão ela mesma não se aflija se todavia alguma outra coisa em ti vier a sofrer um dano ou um mal que o conceba como algo que deve ser bem acolhido constitui um mal para uma natureza animal barrar os sentidos constitui igualmente um mal para uma natureza animal barrar os impulsos do instinto existe igualmente uma espécie distinta de barreira que é um mal para a constituição vegetal disso conclui-se que uma barreira imposta à inteligência causa mal a uma natureza inteligente aplica todos esses princípios a ti mesmo uma dor um prazer te atingem que a percepção sensorial se ocupe disso há uma barreira para teus impulsos ora se te diriges a eles sem reservas já produziste um mal como ser vivo racional se entretanto mantens o que é do interesse comum não sofrerás dano nem haverá para ti nenhuma barreira de certo no que respeita as funções particulares da inteligência nenhuma outra pessoa além de ti costuma criar barreiras para elas com efeito nem o fogo nem o ferro nem o tirano nem a difamação são capazes de atingir a inteligência uma vez que se torna uma esfera impecavelmente arredondada ela se estabiliza não mereço causar a mim mesmo dor ou aflição pois nunca e de modo algum as causei voluntariamente aos outros as pessoas se regozijam com coisas diferentes eu me regozijo mantendo a integridade da faculdade condutora não permitindo que se esquive nem a nenhum ser humano nem a quaisquer acontecimentos por meio dos quais os seres humanos são atingidos mas sim levando-a a contemplar todas as coisas com um olhar de benevolência admiti-las favoravelmente servindo-se de cada uma conforme seu valor acolhe com agrado e a teu favor o tempo presente que está diante de ti e ao teu alcance aqueles indivíduos que preferem buscar um renome póstumo não se dão conta de que aqueles que os sucederão no futuro serão idênticos àqueles que os aborrecem e cansam no presente e que ademais continuarão sendo também mortais em resumo se uns te aclamam servindo-se das altas vozes dos outros ou fazem de ti objeto de tal opinião qual a importância disso para ti agarra-me e arremessa-me onde desejares o que com efeito não me impedirá de manter minha divindade tutelar com bom humor quer dizer contente se ela existir e se comportar de acordo com a constituição que lhe é peculiar isso valeria a pena ao preço de resultar em dano para minha alma piorá-la rebaixá-la torná-la passional mergulhada na submissão atemorizada e onde descobrirás algo digno desse preço nada pode acontecer a nenhum ser humano que não seja humanamente acidental nem a um boi que não seja bovinamente acidental nem a uma vinha que não seja acidental para a vinha nem a uma pedra que não seja próprio da pedra se assim apenas acontece a cada um o que é para cada um habitual e natural porque teu descontentamento com efeito a natureza comum não traz a ti algo que seja insuportável se sofres por causa de algo exterior não é ele que te incomoda mas sim a apreciação que fazes dele bem a eliminação imediata dessa apreciação cabe a ti se porém tu sofres em função de algo presente em tua disposição qual obstáculo que te impede de corrigir tua opinião analogamente se a causa de teu sofrimento é não realizar uma ação que a ti se revela íntegra qual a razão de não realizares essa ação em lugar de sofrer mas algo mais forte me barra então não sofras uma vez que não és responsável por não realizar essa ação mas a vida não é digna se não a realizar nesse caso parte da vida de modo afável como aquele que morre em meio a atividades mantendo ao mesmo tempo teu bom humor diante das barreiras lembra que a faculdade condutora é invencível contentando-se consigo própria quando voltada para si mesma e nada faz que não quer mesmo resistindo com obstinação irracional assim como será ao formar um juízo de acordo com a razão e de maneira circunspecta conclui-se que a inteligência livre das paixões é uma cidadela com efeito nada que o ser humano possui é mais sólido nela podendo refugiar-se e obter um futuro inexpugnável portanto é um ignorante aquele que não viu isso entretanto aquele que viu e não recorreu a esse refúgio é um infeliz a ti mesmo acrescenta apenas aquilo que foi anunciado a ti antecipadamente pelas ideias foi anunciado que fulano falou mal de ti isso foi anunciado não foi porém anunciado que tenha prejudicado a ti vejo que meu filho está doente vejo mas eu não vejo que lhe corre perigo desse modo portanto fixa-te sempre nas primeiras ideias nada acrescentando a elas que proceda do teu interior e assim nada acontecerá a ti ou em lugar disso faz o acréscimo como alguém que descobriu cada uma das circunstâncias presentes nos acontecimentos no mundo o pepino está amargo joga-o fora a sarça no caminho desvia dela é quanto basta não adiciones esta interrogação porque isso veio a existir no mundo tu te converterás em objeto de riso para o filósofo da natureza e cairás em ridículo diante do marceneiro e do sapateiro se ao visitar suas oficinas fizeres e expressares uma apreciação desfavorável reprovadora ao veres aparas e retalhos remanescentes do que estão confeccionando entretanto eles têm um local onde descartar isso a natureza do universo nada tem que lhe seja exterior o maravilhoso porém em sua arte é o fato de confinada em si mesma transformar em seu próprio seio tudo aquilo que em seu interior parece em processo de corrupção de envelhecimento e reduzido a inutilidade bem como o fato de servindo-se e partindo disso mesmo produzir doravante coisas novas o resultado é ela não fazer uso de substâncias estranhas dispensando igualmente um local onde lançar os restos deteriorados para ela basta o espaço que ocupa sua própria matéria e a arte que lhe é particular nas ações não haja de maneira precipitada nem de maneira lânguida ou negligente nas conversas não seja criador de confusão e de desentendimento nas ideias não te desorientes perdendo a coerência na tua alma de modo algum te contraia e sob o peso das preocupações nem te distraias fugindo delas e não ocupes tua vida inteira com negócios e dificuldades dispensando o ócio matam esquartejam vão em frente com suas imprecações ou maldições no que isso se opõe a manteres a pureza a prudência a moderação e a justiça do teu pensamento é como se alguém cobrisse de injúrias uma fonte de água límpida e doce ao passar nas proximidades dela nem por isso deixará de jorrar água potável mas mesmo que a venha a lançar lama mesmo que venha a lançar esterco não tardará a produzir sua dispersão e lavagem de sorte que de modo algum permanecerá poluído como carregarás em ti uma fonte inesgotável conservando-te constantemente atento à liberdade acompanhada de benevolência da simplicidade e da descrição a pessoa que desconhece o que é o mundo desconhece o lugar em que está aquela que desconhece a finalidade de ter nascido desconhece o quem e o que é o mundo aquela que deixou de lado uma ou outra dessas questões não se encontra em condição de dizer qual a finalidade de seu nascimento qual a impressão que tens de quem busca os aplausos e os elogios ou foge das censuras provenientes de pessoas que fazem barulho mas ignoram onde estão e o que são desejas receber elogios de uma pessoa que três vezes por hora lança imprecações contra si mesma desejas agradar a uma pessoa que não é agradável consigo mesma por ventura agrada a si mesmo aquele que se arrepende de quase tudo o que realiza não te limites a respirar recorrendo ao ar que te envolve mas desde já a pensar recorrendo a inteligência que tudo envolve com efeito a faculdade inteligente não é menos disseminada em toda parte nem se introduz menos em toda coisa capaz de observá-la do que aquilo que tem a natureza do ar em toda coisa capaz de respirá-lo o mal em termos gerais não causa nenhum dano ao mundo tampouco em termos particulares causa dano a outro indivíduo ele somente é prejudicial àquele a quem caberia dele se libertar quando primeiramente quiser fazê-lo para o meu livre-arbítrio o livre-arbítrio do meu próximo é tão indiferente quanto o seu sopro vital ou sua carne de fato mesmo na hipótese de havermos nascido maximamente em função de uma reciprocidade a faculdade condutora de cada um de nós possui sua própria soberania se assim não fosse o vício ou a maldade de meu próximo seria meu não foi o que a divindade concebeu buscando não deixar no poder de outra pessoa produzir minha desventura o sol parece difundir-se e efetivamente faz isso por toda parte sua abundância sendo ilimitada com efeito essa sua difusão é uma extensão seus raios de certos são chamados actines do verbo actinistai que significa estender estender-se tu percebes o que é um raio se observares a luz do sol ingressar em um aposento escuro de uma casa ela se estende em uma linha reta e como se deposita na superfície do sólido que encontra pelo caminho e que a separa do ar que a sucede é aí que se detém mas sem deslizar nem se precipitar é preciso que a inteligência se difunda e transborde desse modo em um transbordamento absolutamente profuso mas estendendo-se sem chocar-se contra os obstáculos em seu caminho violenta e impetuosamente sem precipitar-se mas detendo-se no objeto que a acolhe e elucidando-o de fato o objeto que a deixa passar despercebida que a repudia priva-se a si mesmo de clareza a pessoa que teme a morte temerá estar privado de quaisquer sensações ou de experimentar sensações diferentes na ausência de qualquer sensação porém não sentirás nenhum mal na hipótese de adquirir sensações distintas serás um ser vivo distinto e não cessarás de viver os seres humanos nasceram para a reciprocidade portanto ministra-lhes um ensinamento nesse sentido ou suporte-os um projétil dardo flecha etc e a inteligência se movem de maneiras diferentes contudo a inteligência quando toma suas precauções e se volta para uma reflexão move-se diretamente não menos que um projétil rumo à meta avisada entra na faculdade condutora de cada um permite também que todos os outros entrem em tua própria faculdade condutora livro 9 o injusto é irreligioso pois uma vez que a natureza universal constitui os animais racionais para assistência mútua em consonância com os méritos mas não para se prejudicar mutuamente aquele que transgride o desígnio dela incorre evidentemente em religiosidade com relação ao Deus mais venerável inclusive aquele que mente incorre em religiosidade para com o mesmo Deus com efeito a natureza universal é a natureza dos seres os seres ademais relacionam-se estreitamente com todas as coisas que vem a ser além disso esse Deus é chamado verdade sendo também a causa primordial de tudo que é verdadeiro assim o mentiroso que mente voluntariamente incorre em religiosidade na medida em que ao mentir perpetra injustiça aquele que o faz involuntariamente também incorre em religiosidade na medida em que sua ação resulta no abalo da ordem presente na natureza do universo gerando um conflito contra a natureza do mundo de fato entra em conflito com ela todo aquele que se conduz em oposição à verdade com efeito a natureza lhe proporcionou princípios que foram objeto de sua negligência não podendo ele agora distinguir as coisas falsas das verdadeiras ademais é irreligioso aquele que busca os prazeres como se fossem bens ao passo que foge das dores como se fossem males realmente não há como evitar que tal pessoa acabe por com frequência acusar a natureza comum de atribuir os quinhões das coisas aos indivíduos maus e aos bons sem a referência ao mérito pois não é raro os maus estarem em meio aos prazeres e aquilo que os produz enquanto os bons topam com as dores e com aquilo que as produz some-se a isso que a pessoa que teme as dores temerá algum dia os acontecimentos que poderão se produzir no mundo e isso já é irreligiosidade aquele que busca os prazeres não conseguirá abster-se deles e cometerá injustiças isso é visivelmente irreligioso no que toca as coisas em relação às quais a natureza comum se mostra indiferente visto que ela não teria criado ambos a dor e o prazer indiferentemente se não se mostrasse indiferente a eles é necessário que aqueles que querem acatar a natureza e estar em harmonia com ela experimentem também uma disposição de indiferença em relação àquelas coisas o resultado disso é que qualquer pessoa que no que diz respeito à dor e ao prazer ou à morte e à vida ou à boa e à má reputação o prestígio e a ausência dele não permanecem indiferente considerando que são coisas das quais a natureza do universo se serve indiferentemente obviamente incorre em religiosidade ao empregar indiferentemente esses eventos digo que a natureza comum faz isso para indicar que se produzem indiferentemente de maneira sucessiva envolvendo as coisas que nascem e as que as sucedem com base em algum impulso originário da providência segundo o qual de dado ponto inicial ela empreendeu a criação ordenada do mundo abarcando certas decisões relativas às coisas que haverão de ser e determinando as faculdades capazes de gerar as realidades materiais que servem de fundamento as transformações e as sucessões seria mais refinado e condigno para um homem partir do convívio dos seres humanos sem haver experimentado o gosto pelo discurso mentiroso por toda forma de fingimento pelo orgulho e pela soberba entretanto morrer após a saciedade dessas coisas e estar delas fatigado significam ao menos uma alteração do curso da navegação preferes insistir na maldade não tendo inclusive a experiência te convencido a escapar dessa peste com efeito a corrupção da inteligência é uma peste muito maior que as intempéries e a contaminação do ar que nos circunda de fato esta peste se abate sobre os seres vivos em sua condição de seres vivos enquanto aquela se abate sobre os seres humanos em condição de seres humanos não desprezes a morte regozija-te com ela porquanto está também entre aquelas coisas que atendem ao desejo da natureza de fato a dissolução é como ser jovem como tornar-se velho e crescer tornar-se maduro ter dentes barba e cabelos grisalhos e engendrar engravidar conceber e todas as demais atividades naturais trazidas pelas estações de tua vida isso por conseguinte é o que se coaduna com uma pessoa ponderada ou seja com referência à morte não ser negligente nem impulsivo nem desdenhoso mas por ela aguardar como uma das atividades da natureza como agora aguardas o momento em que o bebê saia do útero de tua esposa prepara-te para a hora na qual tua pequena alma vai abandonar esse invólucro e se desejares uma regra trivial capaz de internecer teu coração e te oferecer uma posição sobremaneira cômoda com referência à morte dirige tua atenção aos objetos dos quais vais te afastar e aos hábitos com os quais a alma não estará envolvida é preciso indispor-se o menos possível com as pessoas mas preocupar-se com elas e suportá-las com brandura lembrando-se todavia que teu desenlace te livrará das pessoas que não possuem princípios iguais aos teus realmente a única coisa se é que há uma suscetível de unir-te à vida e nela manter-te seria a possibilidade de conviver com gente que compartilhasse de teus princípios porém agora percebes quanto sofrimento e esgotamento advém dos desentendimentos produzidos na vida em comum a ponto de ser levado a declarar vem mais depressa ó morte pois receio que venha acontecer de eu também esquecer-me de mim mesmo aquele que comete faltas comete-as em desfavor de si mesmo aquele que comete injustiças comete-as em desfavor de si mesmo tornando a si mesmo mal não só comete injustiça aquele que faz certa coisa como frequentemente também aquele que se omite em fazê-la que o ponto de vista que se apresenta seja compreensível que a ação que se apresenta seja de interesse comum e suficiente e que a disposição que se apresenta seja apta a agradar a tudo que se origina da causa exterior suprimir a imaginação frear o impulso extinguir o desejo conservar o controle da faculdade condutora em meio aos animais irracionais existe uma única alma repartida entre eles também em meio aos racionais existe uma única alma fracionada entre os seres inteligentes como existe uma única terra para tudo que é telúrico uma luz mediante a qual vemos e um ar que respiramos em comum com todos aqueles que veem e todos aqueles que respiram quaisquer seres que participam de algo comum buscam ardentemente aquilo que se assemelha a eles tudo o que é telúrico tem propensão para a terra tudo o que é líquido tem propensão para fluir igualmente o que tem natureza aérea como o vento a consequência é a necessidade de impor barreiras e empregar força para efetuar sua separação o fogo que se move para o alto por conta do fogo elementar também se predispõe a flamejar com todo o fogo presente aqui embaixo a tal ponto que o resultado é toda matéria mesmo sendo pouco seca inflamar-se facilmente pelo fato de estar menos misturada o que poderia constituir um obstáculo a seu acendimento e inflamação e portanto qualquer um que seja partícipe da natureza pensante comum procura análoga e zelosamente reunir-se ao que lhe é a fim ou inclusive mais que isso com efeito quanto maior a superioridade de um ser em relação aos demais mais ele se predispõe a mesclar-se e confundir-se com o que tem afinidade disso decorre com certeza e de forma direta descobrir-se com referência as criaturas as criaturas irracionais os enxames de abelhas ou de vespas os rebanhos os ninhos e a afeição entre todos de fato nelas já existem almas mostrando-se vívido o instinto gregário presente nessas criaturas superiores ao passo que é inexistente no que se refere a plantas pedras ou toras de madeira quanto aos seres vivos racionais registramos a existência de formas de governo político de famílias de reuniões e quando irrompem guerras tratados e armistícios quanto aos seres ainda superiores embora separados por considerável distância é constituída de certo modo uma forma de união o que é exemplificado pelos astros o trabalho visando a ascensão rumo ao que lhes é superior pode gerar a relação mútua até entre aqueles separados pela distância assim observa atentamente o que acontece agora com efeito os seres inteligentes são os únicos que presentemente esquecem esse zelo e cuidado mútuos bem como essa inclinação mútua e exclusivamente aqui não se observa essa confluência entretanto embora se furtem a natureza acabarão cercados e aprendidos pois a natureza é soberana se atentares para o que é digno tu o perceberás com certeza ao menos descobrirás com maior rapidez algo de natureza terrestre teluricamente desunido do que um ser humano separado dos seres humanos o ser humano a divindade e o mundo produzem frutos cada um produz tais frutos na estação que lhe é própria contudo ainda que o emprego ordinário do termo se refira precisamente a vinha e plantas semelhantes isso carece de importância a razão possui um fruto tanto comum como particular do qual são gerados outros semelhantes que compartilham da natureza da própria razão se tiveres para isso capacidade instrui essas pessoas de acordo com outro método de ensino se não tiveres lembra-te que a benevolência foi concedida a ti para lidares com essa situação os deuses inclusive são benevolentes com tais pessoas são tão prestativos que por vezes as auxiliam na conquista de saúde riqueza fama para ti isso também está facultado ou diz-me qual obstáculo te detém esforça-te no trabalho não como um infeliz nem como alguém que quer ser alvo de compaixão ou admiração mas como uma pessoa que quer unicamente mover-se ou deter-se como a razão social considera justo hoje escapei de todas as circunstâncias difíceis e desfavoráveis ou melhor arremessei fora todas as circunstâncias difíceis e desfavoráveis com efeito não se achavam fora de mim mas dentro de mim nos pontos de vista que eu sustentava a experiência torna tudo habitual o tempo torna tudo efêmero a matéria torna tudo sujo e sórdido atualmente tudo se passa como nos dias daqueles que sepultamos as coisas permanecem exteriores às portas de nosso ser confinadas em si próprias nada conhecendo de si mesmas nem nada declarando ou explicitando o que portanto as declara ou explicita a faculdade condutora o mal e o bem de um animal racional e social não estão no que ele experimenta mas em seus atos como a virtude e o vício não estão para ele no que experimenta mas em seus atos quando uma pedra é arremessada no ar não constitui um mal o fato de ela cair tampouco constitui um bem o fato de ela acender inspeciona o íntimo deles em suas faculdades condutoras e verás que juízes te inspiram temor no que diz respeito a eles próprios que juízes são todas as coisas estão em transformação tu próprio inclusive estás em contínua alteração e sob alguns aspectos também em um processo de corrupção e o mesmo vale para a totalidade do mundo é preciso deixar o erro alheio atrás de si com aquele que o cometeu o fim de uma atividade a cessação e algo como a morte de um impulso e inclusive de um parecer não são nenhum mal se passares agora para as faixas etárias como a infância a adolescência a juventude a velhice verás afinal que aí também toda transformação é morte terrível passa agora a vida que tiveste com teu avô em seguida com tua mãe em seguida com teu pai e ao descobrires muitas outras diferenciações transformações e afins pergunta a ti mesmo isso é terrível assim o que se conclui é que no tocante às cessações fins e transformações de tua vida na totalidade nada ocorrerá de diferente agiliza agiliza o exame de tua própria faculdade condutora bem como daquela do universo e a do teu semelhante no caso da tua própria para que tenhas a inteligência de torná-la justa no caso daquela do universo para que te lembres ao mesmo tempo daquilo que és uma parte no caso do teu semelhante para que saibas se ele agiu de uma ou outra destas maneiras na ignorância ou com conhecimento de modo que possas simultaneamente calcular se a faculdade condutora dele tem afinidade com a tua como és uma parte que ajuda a tornar um sistema social completo faz toda a ação tua ser uma parte integrante completa da vida social assim qualquer ação tua que não tenha referência imediata ou remotamente ao fim social produz em tua vida uma ruptura violenta impedindo que seja íntegra e é de caráter sedicioso como em uma assembleia popular quando alguém age isoladamente e se distancia e se separa do consenso geral raiva de criança e jogos pueris e míseros sopros vitais a erguer cadáveres como se para conferir maior clareza a evocação dos mortos atenta para a qualidade da causa examinando-a sob sua representação destituída de matéria a seguir considera também o tempo máximo de duração normal dessa qualidade particular foram inúmeras as dificuldades e infelicidades que suportaste pelo fato de não teres te contentado com aquilo que a faculdade condutora de acordo com tua constituição a ti concedeu mas é o bastante sempre que te acusarem fizerem de ti objeto de ódio ou exteriorizarem distintamente esse tipo de coisa contra ti acessa suas almas tacanhas infiltra-te em seu íntimo e vê de que espécie são constatarás que é desnecessário atormentar-te com a opinião que esse tipo de indivíduo tem a teu respeito todavia é necessário que sejas benevolente com eles com efeito de acordo com a natureza são teus amigos além disso considera que os deuses lhes dão assistência de todas as maneiras quer mediante sonhos quer mediante respostas de oráculos o objetivo dos deuses é permitir que a despeito de sua conduta consigam aquilo que é de seu interesse e lhes causa inquietação os ciclos cósmicos são idênticos para cima para baixo de era a era ou a inteligência universal se impulsiona a cada momento pelo que deves aceitar portanto seu impulso ou ela empreende de uma só vez o impulso e tudo o que resta resulta desse impulso como consequência pois existe uma espécie de átomos ou partículas indivisíveis em síntese se existe um poder divino tudo se conduz para o bem se tudo é obra do acaso não hajas tu ao acaso não tardará para que a terra cubra a todos nós depois disso ela se transformará ao passo que as coisas resultantes dessa transformação também se transformarão interminavelmente em uma continuidade interminável de fato supondo que alguém pense nas transformações e alterações que imitando o movimento agitado das ondas se sucedem bem como na celeridade disso não deixará de desprezar tudo que é mortal a causa do universo assemelha-se a uma torrente transporta tudo mas quão vulgares são essas pessoas que se ocupam de assuntos políticos e que como supõe se fazem de sábios não passam de completos basbaques ora então homem faz o que a natureza reclama agora move-te se o puderes e evita olhar ao redor em busca de quem o observe evita esperar a república de platão mas contenta-te com o sucesso da mais ínfima entre as coisas concebendo esse resultado como não sendo de pouca importância afinal quem é capaz de mudar os princípios das pessoas e entretanto sem uma mudança dos princípios o que resta senão a escravidão daqueles que se põem a lamentar enquanto fingem deixar-se persuadir vai agora e menciona-me Alexandre Felipe Demetrio o faleriano o que importa é se souberam discernir a vontade da natureza comum e se realizaram a educação de si mesmos se porém interpretaram papéis trágicos ou agiram como atores trágicos que ninguém me condene a imitá-los a obra da filosofia é simples e discreta não me conduzam desviando-me do caminho rumo à vaidade observa de uma posição elevada o sem número de rebanhos o sem número de cerimônias de iniciação ou religiosas as diversas travessias marítimas sob as tormentas ou em meio a calmaria e os variados seres vivos que nascem convivem entre si e morrem reflete inclusive na vida que outros seres vivos tiveram outrora naquela que ocorrerá depois de ti bem como naquela que transcorre atualmente entre as raças de bárbaros quantos desconhecem teu nome quantos com máxima rapidez te esquecerão quantos que hoje fazendo de ti talvez objeto de louvor virão com suma brevidade a cobrir-te de censuras e como não merecem menção a lembrança a fama e enfim todo o resto serenidade diante dos acontecimentos causados por fatores externos justiça nos atos causados por ti pelos quais és responsável isto é fazer que impulsos e ações resultem em uma conduta que tenha cunho social no entendimento de que isso é para ti em consonância com a natureza aquelas muitas coisas que te causam aborrecimento e que são para ti excessivas ou supérfluas tu as pode eliminar na medida em que todas residem no teu modo de pensar e fornecerás a ti mesmo um amplo espaço livre caso tua inteligência abarque o mundo inteiro caso penses na eternidade do tempo caso ponderes sobre a célere transformação de cada coisa considerada em sua condição de parte sobre como é curto o período da geração até a dissolução sobre o vazio que antecedeu a geração assim como o infinito que igualmente virá depois da dissolução todas as coisas que vês com suma rapidez serão aniquiladas bem como com suma rapidez serão aniquilados os espectadores desse aniquilamento ademais o indivíduo que morre como um macróbio ou seja muito velho será instalado em um estado igual ao daquele indivíduo que morreu prematuramente quais princípios os orientam o que visam e o que os leva a amar ou a respeitar é a olho nu que deves acostumar-te observar suas precárias almas quanta presunção pensarem que te causam danos arrojando censuras a ti ou que te prestam ajuda entoando cantos ou hinos em teu louvor a perda da vida não passa de uma transformação a natureza do universo com isso se agrada e é de acordo com ela que todas as coisas passam a existir de maneira positiva que analogamente vieram a existir desde a eternidade e que assim virão a existir sob distintas formas ao infinito qual a razão portanto de dizeres que todas as coisas sempre passaram a existir de maneira negativa e que assim nenhuma potência em meio a tantos deuses jamais descobriu como corrigi-lo estando ao contrário o mundo condenado a estar sob o domínio de males contínuos a decomposição da matéria fundamento de cada um dos seres produz água cinzas precários ossos fetidez por outro lado os mármores são as concreções da terra o ouro e a prata são os sedimentos as vestimentas são os cabelos a púrpura é o sangue e assim por diante em relação a todas as demais coisas o mesmo vale para o sopro vital que transita deste para aquele ser basta de uma vida infeliz de murmúrio e de macaquice qual o motivo da perturbação o que há nisso de novo o que é que te deixa fora de si a causa submete-a a exame mas será a matéria submete-a a exame nada existe fora disso entretanto para com os deuses desde já te torna mais simples e mais honesto e dedicado nesse caso é indiferente haver investigado as coisas no desenrolar de 100 anos ou durante o período de 3 anos se ele errou é nele que reside o mal pode ser porém que ele não tem errado ou tudo se origina de uma única fonte inteligente como no caso de um corpo uno dispensando a parte de manifestar reprovação ou reclamar do que sucede em favor do universo ou existe apenas átomos e ademais nada exceto desordem e dispersão sendo assim qual a razão de te perturbares diz a tua faculdade condutora estás morta aniquilada corrompida embrutecida reduzida a assimulação e a ser um animal de rebanho que pasta ou os deuses carecem de qualquer poder ou possuem algum poder se não o possuem por que tuas súplicas se entretanto possuem algum porque em lugar de lhe suplicar a concessão de uma coisa ou outra não te dispões a lhes orar suplicamente que te concedam o completo destemor diante das coisas que não sejas tomado pelo desejo por alguma delas nem venhas a sofrer ou afligir-te por causa de alguma delas se afinal eles têm o poder de amparar de todas as formas os seres humanos também podem ampará-los nisso mas dirás talvez os deuses produzirão as coisas para ficarem sob meu controle não seria melhor servir-se livremente daquilo que se acha sob teu controle do que assumires uma postura vil e tacanha ante aquilo que não está sob teu controle e quem te disse que os deuses não nos amparam inclusive naquilo que está sob nosso controle começa por fazer tuas preces nesse sentido e verás o resultado aquele indivíduo ora expressando o anseio pudesse eu não desejar dormir com aquela pessoa outro indivíduo pudesse eu livrar-me daquela pessoa tu pudesse eu não precisar me livrar daquela pessoa outro pudesse eu não perder meu filho tu pudesse eu não temer perder meu filho para resumir age desse modo reorientando tuas orações e observa o que acontece diz Epicuro na doença não conversava sobre as minhas aflições do corpo nem diz ele ficava a tagarelar insistentemente acerca disso com aqueles que me visitavam mas prosseguia como antes a discorrer a respeito das coisas da natureza concentrando-me no fato de como a inteligência ao tomar parte dessas agitações que afetam a carne em sua precariedade não se perturba conservando o bem que lhe é característico nem aos médicos diz ele proporcionei a oportunidade de exibirem o seu orgulho como se estivessem fazendo grande coisa mas minha vida permaneceu boa nobre e feliz e se tu te adoeces que adotes na doença essa mesma postura bem como em outras tantas situações com efeito não se afastar da filosofia separando-se dela não importa quais acontecimentos venham a suceder nem participar da tagarelice dos ignorantes e daqueles que não investigam a natureza são pontos comuns de todas as orientações filosóficas como também é restringir-se ao que nos ocupa no presente e ao instrumento que é empregado para essa ocupação toda vez que te converteres no objeto de impudência de alguma pessoa sendo assim ofendido procura informar-te imediatamente indagando a ti mesmo seria possível então no mundo não existir impudentes não seria possível portanto não exijas o impossível porquanto um daqueles impudentes que inevitavelmente existem no mundo é essa pessoa permanece pois pronto para a mesma atitude fazendo-te idêntica indagação autopares com o austucioso ou velhaco com o indivíduo que não é digno de confiança e com toda espécie de ofensor com efeito tu te tornarás mais benevolente no trato desse tipo de gente se te recordares ao mesmo tempo que sua inexistência é impossível revela-se positivamente útil pensares de imediato na virtude que de algum modo foi dada pela natureza ao ser humano a fim de compensar o erro ou mal com o qual topas de fato na qualidade de antídoto contra a insensibilidade ou a ingratidão ao ser humano foi concedida a bondade em outro lugar lhe foi oferecido uma capacidade que se opõe a outra falha em síntese está em teu poder instruir de alguma outra maneira aqueles que estão desorientados com efeito todo aquele que incorre em erro perde a meta a que se propôs e se desorienta ademais qual o dano a ti causado de fato não há como topares com nenhum desses indivíduos que causam tua cólera que seja capaz de prejudicar-te a ponto de tornar tua inteligência pior que era e no que diz respeito a ti o fundamento tanto do mal quanto do dano reside somente aí será algo funesto ou estranho o fato de um ignorante agir como ignorante observa se não é o caso de deveres pelo contrário censurar a ti mesmo por tua imprevidência quanto ao erro cometido por esse tipo de indivíduo com efeito de tua razão obtiveste motivos para conceber a probabilidade desse erro por parte desse indivíduo e no entanto visando condená-lo ao esquecimento tu te espantas diante do fato de ter ele cometido o erro é principalmente quando diriges tua reprovação a alguém por sua perfidia ou ingratidão o momento de te voltares para ti próprio com efeito presumires que alguém detentor de tal disposição se manteria digno de confiança ou que lhe prestando um favor não o estarias fazendo sem reservas nem de modo a subtrair de imediato da tua própria ação todo o seu produto constitui claro e flagrantemente erro teu afinal se fizeste o bem a uma pessoa o que queres a mais não te contentas em teres agido de acordo com a natureza buscando adicionalmente uma remuneração como se o olho exigisse uma recompensa para ver ou os pés para andar de fato como eles foram criados para realizar determinado trabalho de forma que atuando de acordo com sua constituição característica cumprem a função que lhes é característica o ser humano igualmente que nasceu naturalmente para ser benfeitor ao praticar algum bem ou de outro modo prestar auxílio nas coisas comuns e prosaicas tem uma conduta que se coaduna com sua constituição e atinge sua própria meta livro 10 ó alma serás tu algum dia boa simples una e despojada mais manifesta do que o corpo que te envolve serás algum dia capaz de saborear a disposição que leva a amar e a afeiçoar-se com ternura serás algum dia plenamente satisfeita carente de coisa alguma destituída de desejo indiferente a qualquer apetite sem ter de extrair os prazeres do que é animado ou do que é inanimado sem a fim de torná-los mais duradouros ter de extraí-los do tempo ou de um lugar de uma região de um ar propício ou de um feliz acordo com as pessoas mas te contentarás com a condição atual te rejubilarás com todas as coisas presentes te deixarás persuadir que tudo está à tua disposição que tudo corre bem para ti que tudo tem os deuses como sua origem que caminha bem e que tudo que agrada a ti conceder no futuro é para a preservação do ser vivo completo bom justo nobre e belo que gera conserva encerra e abarca tudo a ser submetido à dissolução com o objetivo de gerar outros seres semelhantes serás algum dia isso ou seja algo que te possibilite ser concidadão entre deuses e seres humanos em uma condição em que não tenha acusações a fazer contra eles nem te tornes objeto de suas acusações observa atentamente o que a tua natureza busca visto que és controlado unicamente pela natureza em seguida faz o que tens a fazer e permita-o se tua natureza considerando que és um animal não for com isso piorada deves a seguir observar atentamente o que busca tua natureza como um animal e tudo isso podes acolher desde que a natureza considerando que és um animal racional não se torne em função disso pior mas o animal racional é também de imediato animal social faz uso dessas regras sem te preocupares com nada mais tudo aquilo que ocorre simplesmente se dá como algo que és capaz de suportar naturalmente ou como algo que não és capaz de suportar naturalmente se és atingido por um acontecimento que és capaz de suportar naturalmente não fiques contrariado com isso mas na medida de tua capacidade natural suporta-o se entretanto ocorre a ti o que não podes naturalmente suportar também não fiques contrariado com isso uma vez que te atingirá para depois levar a si mesmo a destruição lembra-te todavia que tua capacidade de suportar naturalmente abrange tudo que tua opinião está capacitada a tornar suportável e tolerável se te apoiares na ideia de que é para ti vantajoso ou que constitui teu dever firmar-te nessa conduta se alguém se engana ensina-o com benevolência e indica-lhe seu erro ou negligência na hipótese de não estares capacitado para fazer isso responsabiliza a ti próprio ou nem mesmo a ti próprio aquilo que a ti acontece já está de antemão reservado para ti desde a eternidade ademais o entrelaçamento das causas que constitui a trama do destino uniu tua substância e o eventual desde toda a eternidade seja o universo um ajuntamento de átomos seja a natureza um conjunto que se estabeleça primeiramente que sou uma parte do universo sob o controle da natureza em seguida de algum modo estou estreitamente aparentado às partes que são de mim a mesma espécie com efeito se manter isso em minha mente na medida em que sou uma parte não me descontentarei com nada que seja a mim atribuído do universo como meu quinhão pois tudo que é vantajoso ao universo em nada prejudica a parte de fato não há no universo que não seja vantajoso a ele próprio todas as naturezas participam disso ou seja tem isso em comum é porém prerrogativa do mundo não sofrer constrangimento de nenhuma causa externa o que poderia produzir algo que lhe fosse danoso a lembrança de que sou parte do universo leva a contentar-me com todos os acontecimentos enquanto aparentado as partes que se assemelham a mim nada faço que seja de caráter não comunitário ou antissocial mas antes tenho em vista meus semelhantes e dedico todos os meus esforços e ações ao interesse comum desviando-os daquilo que se opõe a ele levado isso a cabo a vida necessariamente decorrerá fácil e feliz como conceberias que decorreria fácil e feliz a vida de um cidadão durante a vida devotado a uma conduta útil a seus concidadãos e zeloso acolhedor daquilo que o Estado a ele concedesse como seu quinhão as partes do universo tudo aquilo que o mundo naturalmente abarca necessariamente perecerão mas que se entenda que por meio de mudança se porém isso fosse naturalmente para as partes tanto um mal como uma necessidade o universo não se conduziria bem a seu termo estando as partes sujeitas a alteração e condenadas a perecer diferentemente em razão de sua constituição com efeito uma de duas ou a própria natureza concebeu fazer o mal às suas próprias partes expô-las ao mal e necessariamente levá-las a cair no mal ou essas coisas ocorreram sem estar ela ciente disso com efeito ambas as hipóteses não são convincentes ou críveis se alguém todavia omitindo a natureza concebesse terem sido as coisas assim formadas incorreria no ridículo sua afirmação de que as partes do universo são formadas para se transformar ao mesmo tempo se espanta com isso como se fosse algum evento que não se harmoniza com a natureza ou se sente contrariado com isso particularmente no caso de uma dissolução conduzir a sua origem esses mesmos elementos dos quais cada coisa foi formada afinal ou se trata de uma dispersão dos elementos com base nos quais ocorreu a formação ou de uma conversão daquilo que é sólido naquilo que é de natureza telúrica daquilo que é eólico naquilo que é de natureza aérea de maneira que há uma retomada desses elementos na razão do universo quer porque este é consumido a cada período pelo fogo quer porque se restaura graças a transformações que ocorreram perpetuamente ademais no que se refere ao que é sólido e ao que é de natureza eólica não imagines que pertencem a uma geração primária tudo isso de fato flui dos alimentos ingeridos e do ar respirado ontem e anteontem portanto o que se transforma é o que é aprendido tomado absorvido não o que a matriz gerou mesmo em tua hipótese de que esses elementos adquiridos e incorporados te associem intensamente ao que particularmente és nada existe nisso eu o suponho a se opor ao que acabo de dizer quando admitires os nomes de bom reservado verdadeiro sensato resignado magnânimo atenta no sentido de não os alterar e na hipótese de perder esses nomes apressa-te no retorno a eles lembra-te de que a palavra sensato tinha o propósito de significar para ti a atenção discriminadora minuciosa com cada coisa e a ausência da distração e que a palavra resignado referia-se a aceitação voluntária daquilo que a ti é atribuído pela natureza comum na qualidade de teu quinhão quanto a magnânimo era a elevação da parte que pensa acima da agitação regular ou irregular da carne da glória tacanha da morte e de todas as coisas que com estas guardam semelhança se portanto conservas a ti mesmo senhor desses nomes não ansiando ser chamado por eles pelos outros serás outro ser humano e ingressarás em outra vida com efeito permanecer sendo que foste até agora a somar-se a ser dilacerado e maculado em tal vida seria a postura de alguém estúpido e excessivamente apegado à vida além de comparável à condição daqueles que lutando com feras estando já parcialmente devorados os corpos cobertos de ferimentos e sangue misturado à poeira suplicam todavia que sejam mantidos até o dia seguinte quando serão colocados em idêntica situação diante das mesmas garras e mordidas a conclusão é embarca em alguns desses nomes do mesmo modo se fores capaz de fixar-te neles aí permanece como se tivesse sido transportado a certas ilhas dos bem-aventurados se porém sentes que não estás obtendo êxito e que deixaste de deter o controle parte resolutamente rumo a algum canto onde possas reconquistar o domínio ou em último caso com a disposição de uma pessoa emocionalmente equilibrada com simplicidade e com a postura de um indivíduo livre que o faz com descrição sai inteiramente da vida tendo sido somente esta ação positiva de tua vida a saber sair dela desse modo entretanto o que contribuirá grandemente para te lembrares desses nomes é te lembrares dos deuses e não te esqueceres de que não são lisonjas nem bajulações o que querem a sua vontade sendo diferentemente que todas as criaturas racionais se empenhem em se assimilharem a eles ademais é vontade deles que a figueira realize o que é próprio da figueira que o cão realize o que é próprio do cão que a abelha realize o que é próprio da abelha e que o ser humano realize o que é próprio do ser humano os princípios sagrados para os quais não concebes uma causa natural e aos quais não das atenção serão dia a dia extinguidos por uma mima uma guerra um no que diz respeito a tudo é indispensável observar e ter uma conduta de modo a superar as circunstâncias embaraçosas ao mesmo tempo unir o teórico e o prático e preservar com base no conhecimento de cada coisa uma orgulhosa autoconfiança ou ousadia mas isso em segredo e não dissimuladamente quando afinal extrairás prazer da simplicidade quando extrairás prazer da seriedade quando passarás a conhecer cada coisa em particular do que é em sua essência do lugar que ocupa no mundo por quanto tempo subsistirás segundo o que lhe reserva a natureza com base no que é composta a quem é capaz de disponibilizar e servir e quem é capaz de dá-la ou subtraí-la ao capturar uma mosca uma aranha sente-se orgulhosa como também uma pessoa ao capturar uma pequena lebre outra ao apanhar na rede uma sardinha outra depois de haver capturado um pequeno javali outra ao capturar um urso e outra ao capturar sármatas mas afinal se examinares com cuidado os princípios dessas pessoas não são bandidos visando especular como todas as coisas transformam se entre si obtém para ti um método baseia-te nele continuamente e empenha-te no que se refere a isso com efeito nada é melhor do que esse procedimento para produzir a elevação dos sentimentos uma vez o indivíduo privado do seu corpo percebe que logo terá de abandonar tudo e afastar-se do convívio dos seres humanos elevando-se por completo até a justiça no momento em que sua ação é exigida e mergulhado no seio de outras eventualidades ao se dirigir à natureza do universo quanto ao que dirão ou opinarão sobre ele ou o que farão contra ele é algo que não lhe vem à mente bastando-lhe duas coisas nomeadamente praticar com justiça a ação que lhe cabe agora praticar e acolher amorosamente o que lhe é agora destinado como quinhão livre de todas as ocupações preocupações e esforços prementes tudo o que quer é levar a cabo o que é do interesse da lei pela via reta e seguir o Deus que tudo consuma pela via reta para que se servir de hipóteses quando se pode ter em vista o que é necessário realizar e se tu podes discerni-lo por que não avançar de maneira afável e benevolente inclusive sem olhar para trás mas se não há como discerni-lo o que te impede de deter-se e fazer uso dos melhores conselheiros se porém existem outras coisas a oferecer resistência avança de acordo com os recursos que se apresentam em uma ponderada adesão ao que se revela justo obter sucesso nisso é o que há de mais excelente enquanto o grande fracasso consiste em não o atingir aquele que em tudo segue a razão é ao mesmo tempo calmo e flexível e ao mesmo tempo radiante e sério logo que despertares dirija-te a pergunta para que pratiques o que é justo e nobre fará diferença seres elogiado ou não por outras pessoas não fará diferença será que esqueceste como essa gente que adota uma postura arrogante tecendo louvores ou fazendo censuras aos outros se comporta em suas camas como se comporta a mesa o que faz do que se esquiva o que busca o que rouba do que se apodera a força não com as mãos ou os pés mas com a parte mais honrada de si aquela parte da qual quando se quer se originam a boa fé a descrição a verdade a lei a boa divindade tutelar aquela que tudo dá e tudo toma de volta a natureza a pessoa educada e reservada diz dá o que queres e toma de volta o que queres e não o diz com altivez mas somente com obediência e albergando bons sentimentos com referência à natureza pouco tempo te resta vive como se estivesses em uma montanha porquanto não faz nenhuma diferença estares aqui ou lá na hipótese de viveres no mundo como em uma sociedade é de se esperar que os seres humanos vejam e observem uma pessoa viver em autêntico acordo com a natureza se essa visão é para eles insuportável que te matem de fato melhor isso do que viver como eles não se trata mais em absoluto da discussão em torno do que deve ser o homem bom mas sim de ser o homem bom a totalidade do tempo e a totalidade da substância constituem uma ideia que deves ter em mente constantemente deves também ter em mente de modo constante que todas as coisas na qualidade de partes são para a substância como sementes de figo são para o tempo como giros de uma verruma ao deter-te diante de cada coisa que se apresenta sob teu olhar pensa que já se encontra em processo de dissolução que está em transformação e como em processo de putrefação ou dispersão ou alternativamente que cada coisa nasce e se desenvolve para perecer considera o que são quando comem dormem copulam defecam e assim por diante em seguida considera-os ao ostentarem um ar de masculinidade ao desfilarem orgulhosos ao te desagradarem e te ferirem com sua superioridade e prepotência pouco antes quantos não eram escravos e como eram submetidos e não tardará para serem reduzidos a idêntico estado a cada um é proveitoso aquilo que a natureza do universo traz para cada um e lhe é proveitoso desde o instante que a natureza do universo traz a terra ama a chuva bem como amo o augusto éter e o mundo ama criar os acontecimentos futuros assim digo ao mundo amo contigo o que amas não se diz algo idêntico de uma coisa ou seja que ela ama acontecer ou vives naquele lugar e com ele já estás acostumado ou te encaminhas para fora dele sendo isso o que quiseste ou morres e assim tua tarefa está encerrada além disso nada existe portanto encoraja-te que seja sempre evidente para ti que aquela região rural é semelhante a esta região rural veia demais que tudo que existe aqui é o mesmo que pode ser encontrado em outro lugar seja na região rural seja naquela montanhosa seja junto ao mar seja em qualquer lugar que quiseres de fato encontrarás isso abertamente em Platão circundado no interior de um recinto fechado na montanha ele diz e ordenhando animais que balem o que é para mim minha faculdade condutora e o que faço dela agora e para que a emprego agora não é ela destituída de inteligência não é desconectada e arrancada da comunidade não é aplicada e mesclada a carne débil resultando no fato de ela acompanhar suas agitações é um fugitivo aquele que foge de seu senhor a considerar que é a lei o nosso senhor também é fugitivo o indivíduo cuja conduta contraria a lei mas igualmente é fugitivo aquele cuja dor ou aflição cuja ira ou medo fazem que não queira que algo tenha acontecido aconteça ou venha acontecer em consonância com o que foi ordenado pela administradora de todas as coisas isto é a lei dispensadora de tudo que acontece a cada um assim é fugitivo o indivíduo que se rende ao medo a dor ou a aflição ou a ira uma vez depositada uma semente em uma matriz o macho se afasta e então outra causa assume o controle põe-se a trabalhar e produz o rebento tal pai tal filho o filho por sua vez recebe alimento pela garganta e então outra causa assume o controle produzindo sensação instinto em síntese vida força e tantas outras coisas semelhantes observa portanto esses processos que ocorrem ocultamente atenta também para o poder que detém como atentamos para o poder responsável pela queda dos objetos pesados ou aquele responsável por impulsioná-los em um movimento ascendente não mediante os olhos mas nem por isso com menor clareza não pares de refletir em como tudo o que acontece agora aconteceu do mesmo modo no passado reflete que assim acontecerá no futuro coloca ademais diante de teus olhos todos os dramas e cenas de idêntica espécie todos dos que vieste saber por tua experiência ou legado pelas histórias mais antigas como de toda a corte de Adriano toda a corte de Antonino toda a corte de Felipe de Alexandre de Cresso todos esses dramas e essas cenas foram idênticos apenas com a diferença de terem sido protagonizados por pessoas distintas imagina todo aquele que ante os acontecimentos que o atingem se angustia ou se revolta à semelhança de um leitão a espernear e berrar ao ser abatido o mesmo vale para aquele que deitado em um pequeno leito no que toca a nossas dificuldades ou obstáculos os lamenta sozinho e silenciosamente convém pensares também que foi concedido com exclusividade ao ser vivo racional a liberdade de se submeter voluntariamente aos acontecimentos ao passo que para todos os demais submeter-se a eles constitui pura e simplesmente uma necessidade inescapável tenha em mente e indaga a ti mesmo por ocasião de cada ação que realizas se a morte é terrível isso porque tiverás privado de agir por intermédio dela nessa situação em particular sempre que fores ofendido por conta de algum erro alheio põe-te imediatamente no lugar da pessoa e pondere se não incorres a um erro que guarda alguma semelhança com o erro dela por exemplo julgando ser um bem coisas como dinheiro prazer glórias medíocres e outras do mesmo feitio com efeito se te fixares nessa atitude esquecerás e superarás depressa tua cólera desde que ao mesmo tempo te ocorra o seguinte foi constrangida a isso o que afinal podia fazer ou se tiveres capacidade para tanto suprime aquilo que a constrange ao contemplar e satiron imagina-te um socrático ou eutiques ou imem ao contemplar e eufrates imagina-te eutíquion ou silvano ao contemplar eutíquion imagina-te tropaióforo e ao contemplar e xenofonte imagina-te críton ou severo depois ao contemplar e a ti mesmo imagina-te como algum dos césares e no que se refere a toda pessoa age de modo análogo na sequência pode-te ocorrer a seguinte pergunta então onde se encontram em nenhum lugar ou em um lugar qualquer dessa forma realmente não cessarás de ver que as coisas humanas não passam de fumaça e nulidade principalmente se ao mesmo tempo tiver a memória que aquilo que foi uma vez transformado jamais estará na infinidade temporal nesse caso porque despendes tantos esforços porque não te contentas em percorrer decentemente a curta estrada de tua existência que matéria e que fundamento motivam tua fuga com efeito o que é tudo isso se não exercícios de ginástica para uma razão que fixa o olhar com exatidão naquilo que se desenrola na vida e ademais segundo a filosofia da natureza assim insiste até o ponto em que estarás familiarizado com essas noções como o estômago vigoroso se familiariza com todas as coisas como o fogo radiante cria a chama e a luz brilhante daquilo que nele lanças que não seja possível dizerem acerca de ti e o dizerem com base na verdade que não és simples ou que não és bom mas que possa ser classificada como mentirosa qualquer pessoa que sobre ti alimente tal parecer tudo isso depende de ti o que afinal constitui para ti obstáculo para seres bons e simples cabe a ti apenas decidir não viveres mais se não fores assim de fato se não és alguém com tais qualidades nem há da parte da razão a preferência para que vivas mais no que toca essa matéria é possível realizar ou dizer o que está de acordo com a mais íntegra razão com efeito em caso afirmativo ou não é possível realizá-la ou dizê-la e não apresentes um pretexto de que és tolhido para tanto tu não interromperás tuas lamentações até experimentares o sentimento de que aquilo que é para os sensuais uma vida de gozo é o que deves realizar no que diz respeito a se expor as circunstâncias o que é próprio a constituição humana de fato é preciso acolher na qualidade de um gozo tudo o que podes executar segundo a tua natureza particular isso é para ti possível em todos os lugares a um cilindro não é concedida a possibilidade de se mover livremente por toda parte em um movimento que lhe é característico tampouco é concedida tal possibilidade a água ao fogo nem a todas as outras coisas que controlam uma natureza ou uma alma destituída de razão com efeito são muitos os obstáculos que fazem oposição a eles inteligência e razão entretanto são capazes de passar por qualquer obstáculo que topem pelo caminho isso em função de sua natureza e vontade coloca diante dos olhos a facilidade que faculta a razão atravessar todas as coisas que lhe oferecem resistência bem como ao fogo executar o movimento ascendente e a pedra o movimento descendente ao cilindro deslizar ladeira abaixo e encerra tuas buscas com efeito quanto a todos os obstáculos que restam ou dizem respeito ao corpo cadáver ou exceto no caso de uma opinião apresentada e uma concessão da própria razão são impotentes no que diz respeito a causar mal ou a produzir lesões a não ser que aquele que o sofresse já houvesse se tornado imediatamente atingido pelo mal no que se refere a todos os demais seres constituídos distintamente se atingidos por algum mal o indivíduo que o sofre ficará pior aqui se é que é necessário dizê-lo o ser humano que souber tirar o mais corretamente proveito dos obstáculos é o que se tornará o maior alvo dos louvores em síntese lembra que nada que seja incapaz de causar danos ao estado é capaz de causar dano ao cidadão natural e que nada que seja incapaz de causar danos à lei é capaz de causar dano ao estado bem a considerar esses pretensos infortunios nenhum causa danos à lei portanto o que não causa danos à lei não o causa nem ao estado nem ao cidadão a pessoa que foi mordida pelos princípios verdadeiros basta a mais breve e a mais reiterada palavra para recordá-la a conservar-se sem dor sem aflição sem medo por exemplo folhas agitadas pelo vento sobre a terra assim são as gerações dos homens teus filhos também são pequenas folhas também são pequenas folhas os indivíduos que fazem sinceramente de ti objeto de aclamação e de glorificação ou que pelo contrário fazem de ti objeto de zombaria igualmente são pequenas folhas os que herdarão tua fama após tua morte com efeito todas nascem com a sequência da primavera depois o vento as derruba o bosque então faz outras nascer e crescerem e estas as substituirão a efemeridade é o que há de comum em todas as coisas tu porém como se tudo devesse ser eterno foges e te mantens em busca de tudo mais algum tempo e terás cerrado os olhos e aquele que te sepultará logo terá alguém a entoar o canto fúnebre para si é necessário que um olho sadio veja todas as coisas visíveis e que não diga quero coisas de um verde amarelado pois esse é o caso de alguém com oftalmia e é necessário que a audição e a olfação sadias estejam apostos para tudo o que seja respectivamente suscetível de ser ouvido e suscetível de ser cheirado o mesmo se aplica ao estômago sadio ao respeitar a todos os alimentos como a mó com respeito a todas as coisas que lhe são destinadas para moer e portanto é necessário que a inteligência sadia esteja apostos diante dos acontecimentos aquela porém que diz que meus filhos sejam salvos ou que eu seja louvado por todos independentemente do que eu faça é um olho que busca o verde amarelado ou dentes que buscam o que é tenro ninguém foi aquinhoado com uma tal felicidade a ponto de por ocasião de sua morte não ter a seu lado presentes algumas pessoas que acolhem efusivamente o mal que lhe acontece ele era honesto e sábio mas na hora derradeira não deixará de existir alguém que diga para si enfim poderemos respirar sem esse preceptor por perto ele não era um incômodo para nenhum de nós mas eu sentia que em segredo nos via de um modo desfavorável é isso portanto que comentarão sobre o indivíduo honesto todavia no que diz respeito a nós quantas outras razões há para muitos desejarem livrar-se de nós assim é isso que deverá ocupar tua mente em teu leito de morte e partirás mais facilmente se raciocinares da seguinte maneira parto desta vida na qual meus parceiros e companheiros pessoas no interesse das quais lutei tanto pelas quais fiz tantas preces pelas quais tanto me preocupei se adiantam como os primeiros a desejar me ver morto na esperança de que disso tirem facilmente algum eventual proveito então por que deveria alguém tornar mais longo seu tempo aqui nem por isso contudo deves tratar essas pessoas com menor benevolência mas conservando com fidelidade tua particular disposição de caráter manifesta amizade benevolência e afabilidade essa atitude porém não deve deixar crer que recuas em tua posição mas como a pequena alma que facilmente escapa do corpo por meio de uma boa morte deves afastar-te dessas pessoas é fato que foi a elas que a natureza te associou e te uniu porém agora é a separação eu me separo como aquele que se separa de familiares íntimos abrindo mão da resistência mas também sem sofrer coerção com efeito nisso também está presente algo em conformidade com a natureza diante de toda a ação alheia que observas acostuma-te na medida do possível a indagar a ti próprio o seguinte essa ação está relacionada com qual objeto mas principia por ti mesmo sendo tu o primeiro a ser sondado recorda-te que o cordão que te move a semelhança de uma marionete é aquilo que está oculto em teu interior aquilo que produz nosso discurso aquilo que produz nossa vida aquilo que se necessário dizê-lo faz de nós seres humanos nunca o imagines identificado com o recipiente que lhe serve de envoltório ou com os órgãos que lhe estão anexos a seu redor é é com efeito semelhante a um machado de dois gumes deste sendo diferenciado exclusivamente pelo fato de que é para nós de nascença considere-se que essas partes de nós não nos são mais úteis na ausência da causa que a elas transmite movimento ou imobilidade como a lançadeira em relação a tecelã a pena em relação ao escritor e o chicote em relação ao condutor da biga livro 11 as peculiaridades da alma racional vê a si mesma articula a si mesma conforme sua vontade cria a si mesma por outro lado ela própria colhe o fruto que produz quando com efeito os frutos dos vegetais e algo análogo a eles junto aos animais são colhidos por outras criaturas alcança o fim que lhe é característico independentemente da hora em que é estabelecido o limite de sua vida isso não se aplica a dança a atividade do ator no teatro e a coisas desse gênero caso em que a ação em seu todo na hipótese de ser privada de uma de suas partes torna-se imperfeita ela porém não importa em que porção do todo de sua ação seja surpreendida gera plenitude e autossuficiência naquilo que se propõe do que resulta lhe ser possível declarar eu colho o fruto do que é meu some-se a isso que ela executa o giro em torno do mundo em sua totalidade do vazio que o circunda da forma que o configura estende-se no infinito da eternidade abarca a regeneração periódica do universo pondera e observa que aqueles que nos sucederão nada verão de novo bem como nada viram de mais extraordinário ou mais notável aqueles que nos precederam antes observa que de alguma maneira o indivíduo de 40 anos mesmo possuidor de escassa inteligência viu todas as coisas que foram no passado e todas as coisas que serão no futuro de acordo com o princípio da plena semelhança das coisas do prisma da espécie e também constituem peculiaridades da alma racional amar o próximo, ser verdadeira, recatada e priorizar o apreço de si mesma o que é igualmente característico da lei disso resulta não haver nenhum distanciamento nem distinção entre a reta razão e a razão da justiça uma canção encantadora uma dança o pancrácio serão para ti objetos de desprezo caso dividas a voz harmoniosa em cada um de seus sons e em relação a cada um deles perguntes a ti próprio se um ou outro deles te conquistou com efeito tu te desviarás movido pelo temor ou pela vergonha no que toca a dança deves realizar sua divisão em cada um de seus movimentos ou posturas por meio de um procedimento análogo executa algo idêntico com relação ao pancrácio em síntese, não te esqueças, portanto de penetrar nas coisas até seu âmago mediante a separação de suas partes e de, por meio dessa decomposição obter êxito quanto a desprezá-las somente a virtude e aquilo que é dela resultante constituem aqui exceção transfere isso para a totalidade de tua própria vida que esteja a alma disposta para a qualquer momento libertar-se do corpo e ser extinta ou dispersa ou permanecer íntegra mas que essa disposição provenha do próprio discernimento e decisão de alguém não unicamente da resistência obstinada como ocorre com os cristãos mas de maneira ponderada e digna capaz de persuadir os outros dispensando a exibição de uma tragédia prestei algum benefício à comunidade? se o fiz, então prestei um benefício a mim em todas as ocasiões tem isso sempre em mente e em lugar algum deixes de abrigar esse pensamento qual arte é a tua? a arte de ser bom e como passar a ter sucesso em sua correta prática se não com base nesses estudos e investigações uns cujo objeto é a natureza do universo enquanto outros tem como objeto a constituição particular do ser humano? primeiramente as tragédias eram representadas objetivando evocar os acontecimentos e incidentes que nos atingem indicar seu caráter natural e apontar que os dramas que atraem e encantam no palco não devem nos abater e afligir em um palco maior com efeito levam a ver que é assim que as coisas devem se consumar e que aqueles que sofrem os dramas são os mesmos que bradam ah, Cíteron e os poetas trágicos autores dos dramas pronunciam algumas sentenças úteis como é sobretudo a seguinte se eu e meus filhos somos negligenciados pelos deuses também isso tem sua razão e ainda de nada vale encolerizar-se com as coisas e faz a colheita da vida como de uma espiga repleta de grãos e ainda tantas outras do mesmo gênero ofereceu-se depois da tragédia a comédia antiga que possuindo liberdade de expressão exerceu uma função educacional e que em razão de sua ausência de subterfúgios conseguiu fazer lembrar as pessoas da modéstia foi com idêntico propósito que Diógenes empregou esse discurso livre depois delas surgiu a comédia mediana e para afindar a comédia nova a qual pouco demorou para descambar em imitação artificiosa de fato não se ignora que tenham dado sua contribuição dizendo algumas coisas úteis mas afinal qual é o objetivo do empreendimento global dessa poesia e dramaturgia? quão claramente topas com a ideia de que na vida não poderia existir uma base mais apropriada para a filosofia do que esta da qual dispões agora não é possível cortar um ramo de um galho contigo sem que esse ramo seja também cortado da árvore inteira de idêntica maneira o ser humano que é separado de um único indivíduo humano é seccionado de toda a comunidade um ramo contudo é cortado por outrem ou seja por alguém ao passo que o próprio ser humano é o autor de sua separação ao dirigir ódio e aversão a seu próximo na ignorância de que por meio dessa ação está ao mesmo tempo dissociando-se dos integrantes da cidade-estado como um todo isto é de todos os seus concidadãos mas ele como exceção recebeu de Zeus aquele que formou a comunidade e a vida coletiva a seguinte dádiva a possibilidade de novamente nos associarmos ao próximo e nos tornarmos novamente um elemento para completar o todo entretanto a repetição reiterada dessa separação torna mais difícil a nova associação e aumenta sumamente a dificuldade de seu restabelecimento para aquele que efetuou a cisão em uma palavra o ramo que desde o início se desenvolveu conjuntamente com a árvore e se conservou graças ao mesmo alento dela não é semelhante ao ramo que após um corte e uma separação é reincorporado na planta mediante enxerto não importa o que digam os jardineiros crescer com o tronco sim ter o mesmo ponto de vista não do mesmo modo que aqueles que te hostilizam ou se opõem a ti em teu trajeto segundo a reta razão são incapazes de desviar-te de uma conduta íntegra espera-se que sejam também incapazes de frustrar tua atitude benevolente para com eles mas deves tomar cuidado no sentido de estar igualmente atento a duas coisas nomeadamente não se limitar a um julgamento e conduta sólidos e somar a estes uma brandura igualmente sólida no que diz respeito a pessoas que procuram criar barreiras em teu caminho ou causar-te outros transtornos e dificuldades com efeito irritar-se com elas abrir mão de tua conduta e atemorizar-te constituiriam fraqueza de tua parte tanto a pessoa que se deixa tomar por tremores de um ligeiro temor como a pessoa que se torna indiferente aqueles que por determinação da natureza são nossos parentes e amigos são ambas como soldados que abandonam o campo de batalha nenhuma natureza é inferior à arte uma vez que as artes imitam as naturezas assim sendo não seria possível que a natureza que supera imperfeição todas as demais e que as abrange fosse sobrepujada em matéria de engenhosidade artística todas as artes criam as coisas inferiores em função das coisas superiores a natureza comum também atua assim disso resulta o nascimento da justiça que é o fundamento de todas as outras virtudes de fato não há como praticarmos o acatamento à justiça se na verdade nós nos deixamos inquietar com as coisas indiferentes ou se nos deixamos ser facilmente vítimas do engano da temeridade e da inconstância se não são as coisas das quais o buscar ou evitar causam perturbação em ti que te alcançam mas se és tu que de alguma forma as alcanças ao menos faz com relação a elas um julgamento sereno elas se manterão fixas e tu não serás mais visto nem as buscando nem as evitando a esfera da alma conserva-se semelhante a si mesma quando não se estendendo externamente nem se contraindo internamente nem se dispersando nem se dobrando mas se iluminando com uma luz que a capacita a ver a verdade tanto a referente a todas as coisas como aquela que está dentro dela própria alguém me despreza? isso é sua ocupação quanto a mim ocupo-me em jamais ser descoberto ou flagrado fazendo ou dizendo algo que mereça desprezo fulano me odeia? isso é sua ocupação eu porém ocupo-me em tratar a todos com benevolência e afabilidade pronto a assim me manifestar até com a pessoa que me dirige o ódio não o levando em conta disposto inclusive a fazê-la desistir dele sem afrontar a pessoa nem exibir minha moderação mas de modo sincero conveniente e prático por exemplo a maneira do famoso fóssil se é que ele não recorreu à dissimulação com efeito é preciso que essas coisas existam em nosso íntimo e que se ofereça aos olhares dos deuses uma pessoa disposta a não manifestar irritação com nada nem aflição intensa com nada afinal que mal virá atingir-te se agires agora de acordo com tua própria natureza e se acolheres de maneira favorável aquilo que é oportuno na determinação presente da natureza do universo tu que foste escalado na condição de ser humano tendo como meta ser útil a conveniência comum por meio do mútuo desdém procuram satisfazer-se mutuamente e no desejo de se superarem entre si fazem concessões mútuas dizer diante de ti prefiro adotar uma postura de franqueza cheira mal e soa falso o que fazes homem não é preciso optar por essa abertura de discurso a própria coisa a ser dita a revelará é algo que deve estar estampado em tua fronte e que tua voz deve expressar diretamente cabendo ao que é projetado por teus olhos também indicar diretamente a mesma coisa como o amado que nos olhares do amante logo descobre tudo o que experimentam em resumo é preciso que a pessoa simples e boa seja como alguém que sente o mau cheiro para que quando acontecer de qualquer indivíduo chegar perto sinta o que ele é não importando se ele assim o deseja ou não a prática da simplicidade é um sabre de gume único o que há de mais vil é uma amizade lupina entre todos os vícios foge sobretudo desse a pessoa boa simples e benevolente retém esses atributos nos olhos e eles não passam despercebidos viver a melhor das vidas constitui um poder que a alma possui em si própria isso sob a condição de ser indiferente com as coisas indiferentes porém será indiferente sob a condição de ela submeter a exame as coisas indiferentes separadamente em sua relação com o universo sob a condição de lembrar que nenhuma delas produz a opinião que temos delas e nenhuma vem a nós mas que se mantém fixas sendo nós os responsáveis por emitir julgamentos sobre elas e por assim dizer as imprimir em nós mesmos quando está em nosso poder não fazer isso e inclusive se em nós são secretamente impressas sem que o saibamos nos é facultado suprimi-las de imediato é preciso lembrar além disso que essa atenção se dará por pouco tempo e de resto tua vida cessará ademais qual é a dificuldade de as coisas serem assim com efeito se obedecem aos ditames da natureza delas usufruem e são fáceis para ti mas se contrariam a natureza busca para ti aquilo que está de acordo com tua natureza e devota-te ardentemente a sua busca mesmo que em glória de fato a todo ser humano é concedido o direito de buscar o bem que lhe é próprio no que toca a todas as coisas deve-se indagar qual sua origem quais os elementos que servem de base para a composição de cada coisa no que se transformará e o que será após sua transformação sem ademais ser submetida a nenhum mal com ela para começar trata-se de indagar qual a relação existente entre esses seres humanos é que nascemos em função de uma reciprocidade outro motivo ou explicação seria ter eu nascido para assumir o comando deles como o carneiro comanda o rebanho de ovinos o touro comanda a manada de bovinos eleva um pouco mais tua reflexão e parte do seguinte no caso da inexistência dos átomos a regente do universo é a natureza na hipótese de ser assim então as coisas inferiores são criadas em função das superiores enquanto estas são criadas em função uma das outras em segundo lugar trata-se de saber que espécie de gente são esses seres humanos quando estão à mesa em suas camas e assim por diante acima de tudo trata-se de saber quais necessidades egressas de seus princípios eles têm como instituídas e vigentes e com que orgulho as cumprem em terceiro lugar se estão corretos em sua ação é desnecessário te afligires com isso se não estão corretos salta aos olhos que agem involuntariamente e na ignorância com efeito é só involuntariamente que toda alma venha a se privar da verdade ou de proceder conforme o valor de cada coisa isso explica o sofrimento e a revolta que experimentam ao ouvirem acusações de serem injustos ingratos ávidos e de uma vez por todas nocivos a seu próximo em quarto lugar é necessário admitir que também tu cometes muitos erros e que não és diferente dos outros e se deixas de cometer alguns erros tu contas entretanto com a disposição que te levaria a cometê-los inclusive se por causa da covardia ou da sede por glórias ou honras ou coisas desse gênero deixas de cometer os mesmos erros em quinto lugar mesmo se incorrerem em erros não há como teres certeza disso pois muitas ações são realizadas discreta e oportunamente em síntese é indispensável inicialmente ter muito conhecimento das coisas antes de se manifestar abertamente com base em percepção intelectual acerca de ações alheias em sexto lugar sempre que te aborreceres exageradamente ou suportares algo penosa ou impacientemente considera que a vida humana é demasiado curta e que dentro de pouco tempo todos nós desceremos ao túmulo em sétimo lugar não são as ações dos outros seres humanos que nos perturbam ou incomodam pois seus princípios estão na faculdade condutora dessas pessoas mas sim as nossas opiniões sobre essas ações basta eliminá-las em um repúdio ao julgamento que delas faz estimando-as como temíveis para dar fim a tua cólera bem como eliminá-las raciocinando que elas não são coisas vis para ti se com efeito aquilo que sucedesse a vileza não fosse o único mal seria de se concluir que tu perpetrarias inevitavelmente uma grande quantidade de males tornando-te um malfeitor a cometer toda espécie de crimes em oitavo lugar quantas são as manifestações de ira e as dores e aflições que agora provamos mais penosas que as próprias coisas que nos levam a ira dor e aflição em nono lugar é preciso considerar que nada pode derrotar a benevolência desde que seja legítima sem trejeitos isto é espontânea além de destituída de hipocrisia afinal o que poderia fazer a ti a mais violenta das pessoas se insistires em tratá-la com benevolência se oportunamente te diriges a ela e a exortas brandamente e mesmo na iminência de seres atacado quando ela tenta fazer o mal a ti empenhas te em instruí-la serenamente a agir de outra maneira não meu filho a finalidade de termos nascido é outra não é a mim que irás ferir mas a ti meu filho em seguida deves mostrar-lhe com perspicácia em termos gerais que assim são os fatos e que nem as abelhas nem quaisquer outros animais que vivem naturalmente em comunidade tem uma conduta idêntica a dela isso deve ser feito sem ironia e sem insultá-la mas de modo positivamente afetuoso e sem exibir qualquer ressentimento que possa estar abrigado na tua alma tampouco como um professor ou como alguém que o faz para despertar a admiração de outro indivíduo que esteja por perto dirija-te exclusivamente a essa pessoa mesmo que na ocasião estejam presentes alguns indivíduos em torno de vós lembra-te desses nove itens fundamentais como se fossem dádivas das musas e começa enquanto vives a ser uma criatura humana por outro lado deves tomar cuidado igualmente no sentido de não se encolherizar com as pessoas e naquele de não adulá-las de fato ambas essas posturas têm caráter antissocial e acabam sendo danosas em teus acessos de cólera têm em mente de imediato que não há virilidade em encolherizar-te mas que a brandura e a amabilidade na medida em que são mais humanas são também mais viris têm em mente ademais que o indivíduo brando e amável tem mais força fibra e coragem do que aquele que se deixa irritar e encolherizar-se com os outros em um descontrole emocional com efeito quanto mais se avizinha da ausência das paixões impassibilidade mais está próximo do poder e da força como a aflição resulta da fraqueza também a cólera resulta dela ambas significam cair ferido e capitular adicionalmente se o quiseres recebe do condutor das musas uma décima dádiva ou seja a ideia de que pretender que os maus não cometam maldades e erros é uma noção insana visto que é exigir o impossível todavia constitui insensatez e tirania admitir que os cometam contra as outras pessoas contanto que não os cometam contra ti deixando-te incólume existem sobretudo quatro mudanças de princípio da faculdade condutora que necessitam uma guarda constante e que caso sejam conectadas devem ser apagadas cada uma delas mediante as seguintes palavras dirigidas a ti próprio esta ideia é desnecessária contribui para o relaxamento da sociabilidade não se origina de ti isso que dirás e afinal dizer algo expressar uma ideia da qual não és a fonte é maximamente absurdo há uma quarta mudança que deves reprovar dirigindo-te a ti mesmo consiste no fato de tua conduta ser o produto da sujeição da parte mais divina de ti a parte mortal e mais desprezível que pertence a teu corpo e aos aspectos grosseiros que lhe dizem respeito as partículas aéreas e todas as ígnias que ingressam em tua composição embora naturalmente com propensão à ascendência obedecem igualmente as determinações do universo com o que dentro desse composto são retiradas aqui embaixo também todas as partículas telúricas em ti assim como as úmidas ainda que em movimento descendente igualmente se conservam erguidas em um estado que não é para elas natural assim e do mesmo modo os próprios elementos submetem-se ao universo quando dispomos ordenadamente não importa onde aí permanecem coercitivamente até quando lhes é dado novamente o sinal da dissolução não é estranho então que somente tua parte inteligente seja rebelde não obedecendo e se irritando com a posição que ocupa e que lhe foi destinada e certamente nada de violento lhe é ordenado mas unicamente aquilo que é de acordo com sua natureza no entanto ela não o suporta mas se conduz em sentido contrário de fato o movimento que a leva à injustiça à falta de moderação e ao desregramento bem como os excessos de cólera às aflições e ao medo não é senão um distanciamento da natureza e uma insurreição contra ela ademais quando diante de um acontecimento tua faculdade condutora se irrita ela abandona seu próprio posto com efeito não é menos constituída para a devoção religiosa e a veneração dos deuses do que para a justiça e podemos afirmar que as duas primeiras concorrem para a sociabilidade e sendo mais antigas que a justiça tem ascendência sobre as ações justas o indivíduo cuja vida carece de uma meta única e invariavelmente idêntica é incapaz de manter sua unidade e identidade no desenrolar de toda a sua vida mas não basta o que digo a não ser que a título de adição perguntes qual deve ser essa meta de fato como a concepção que se tem sobre todas as coisas não é coincidente com aquilo que o vulgo parece de algum modo considerar bens havendo porém um consenso no que diz respeito a algumas delas ou seja as que se referem ao interesse comum a conclusão é que essa meta isto é o interesse comum e social deve ser proposta como fundamento aquele que orientar nesse sentido todos os seus impulsos individuais obterá a paridade de todas as suas ações e será com isso sempre o mesmo o rato montanhês e o doméstico e o terror e a agitação em que o primeiro se viu Sócrates classificava as opiniões da multidão como lâmias ou seja como objetos para aterrorizar crianças em seus espetáculos os lacedemônios instalavam na sombra os assentos reservados aos estrangeiros mas quanto a eles próprios sentavam-se em qualquer lugar com o objetivo de desculpar-se por não atender a seu convite de visitá-lo Sócrates disse a perdicas a fim de não ser vítima da pior das mortes isto é não ser objeto de um benefício que me obriga por minha vez a uma retribuição da qual sou incapaz havia entre os escritos dos efésios o preceito de ter em mente de modo ininterrupto o exemplo de um dos antigos que tinham cultivado a prática da virtude era a recomendação dos pitagóricos já na aurora fitar o céu para nos lembrarmos dos corpos celestes que prosseguem sempre na execução de suas próprias tarefas em conformidade com as mesmas determinações e do mesmo modo invariável lembrarmo-nos de sua ordem de sua pureza e de sua nudez pois nenhum véu cobre um astro eis o exemplo de Sócrates que um dia após Xantipa ausentar-se carregando suas vestes colocou-se sob um pequeno tosão e o que disse a seus companheiros e discípulos que envergonharam e recuaram ao vê-lo assim coberto no que diz respeito à escrita e à leitura não há como começares por ensinar enquanto não houveres aprendido no que diz respeito à vida isso é muito mais aplicável uma vez que nasceste escravo a ti não cabe falar meu caro coração se rejubila é dizendo palavras ásperas que acusarão a virtude ansiar por um figo na figueira no inverno é sentimento de louco também é sentimento de louco ansiar por um filho que não é mais consentido ao beijar ternamente teu filho dizia Epiteto deves em teu íntimo dizer talvez morra amanhã isso é mau augúrio nenhum mau augúrio disse ele mas a indicação de certo fato natural se fosse assim seria de mau augúrio afirmar em relação às espigas que serão colhidas uva verde uva madura uva seca todas são transformações não para o não ser mas para aquilo que não é ainda não existe ladrão do livre arbítrio isso é de Epiteto deve-se disse ele descobrir uma arte acerca do dar aprovação e na passagem sobre os empreendimentos acrescentou deve-se tomar cuidado no sentido de estar atento para que tais empreendimentos sejam efetivados com as devidas reservas e restrições para que sejam do interesse comum para que sejam executados considerando o valor das coisas no que toca aos desejos convém de todo modo se furtar a eles ao passo que quanto àquilo que nos cabe evitar não se deve fazê-lo em relação a nada que não está em nossa dependência o debate não é sobre um assunto casual disse ele mas gira em torno de sermos loucos ou não dizia Sócrates o que quereis possuir as almas de seres racionais ou de seres irracionais racionais de quais seres racionais dos íntegros ou dos deficientes e maus dos íntegros então por que não as buscais porque as possuímos então qual é o motivo de vosso confronto e de vossa disputa livro 12 todas as coisas pelas quais anseias e que procuras por caminhos sinuosos poderias tê-las desde já se por malevolência contigo mesmo não as negasse para ti isto é se deixasses atrás de ti o passado em sua totalidade se confiasses o futuro a providência e se procurasses concentrar-te restrita e exclusivamente no presente construísse-es para ele uma rota de direção da devoção religiosa e da justiça na direção da devoção religiosa para que tenhas amor pelo lote que foi a ti atribuído com efeito esse lote foi a ti destinado pela natureza e tu foste por ela destinado a ele na direção da justiça para que teu discurso seja verdadeiro e para que tuas ações sejam de acordo com a lei e segundo o valor das coisas isso livremente e de maneira não implicada e tortuosa não te deixes tolher pela maldade dos outros por seus pontos de vista nem pelo que falo e sua forma de falar tampouco pelas sensações do bocado de carne disposto em torno de ti pois compete ao que sofre considerá-lo se então não importa quando será teu desenlace nesse momento deixas de lado todas as outras coisas para honrar apenas a tua faculdade condutora e o que há em ti de divino se teu temor não é aquele de algum dia cessar de viver mas aquele de nunca principiar uma vida em harmonia com a natureza tu serás uma pessoa digna do mundo que te gerou não serás mais um estrangeiro para tua pátria não te surpreenderás mais como se diante do inesperado com os acontecimentos cotidianos e não ficarás mais na dependência de uma coisa ou de outra o Deus vê a nu todas as partes condutoras de nossas almas sob seus invólucros materiais suas coberturas e substâncias impuras e unicamente com sua própria inteligência só faz contato com os seres que fluem dele mesmo e que o tem como sua fonte tu inclusive se te habituares a imitá-lo eliminarás com isso muitos embaraços à tua volta com efeito a pessoa que não enxerga o corpo que lhe serve de envoltório se preocupará sacrificando seu ócio com vestimentas moradia reputação e demais coisas materiais que giram em torno disso e com ostentação e encenação tu és a combinação de três coisas nomeadamente um corpo precário um sopro de vida uma inteligência dessas coisas as duas primeiras só são duas na medida em que te ocupes e te empenhes em cuidar delas somente a terceira é propriamente tua legitimamente tua se afastas de ti isto é de teu pensamento tudo aquilo que os outros fazem ou dizem ou tudo aquilo que tu mesmo fizeste ou disseste tudo aquilo que te perturba quanto ao futuro tudo aquilo que a revelia de tua vontade se une por outro lado a ti aquilo que é pertencente ao corpo precário que te serve de invólucro ou ao sopro vital que te é congênito e tudo aquilo que o turbilhão externo faz correr copiosamente ao redor resultando que o poder de tua inteligência libertado de tudo que está submetido às eventualidades do destino completo e puro viva por si mesmo no cultivo e na prática da justiça na aceitação dos acontecimentos e no discurso verdadeiro se afastas digo dessa faculdade condutora o que se origina do passional e aquilo que é futuro ou passado e fazes de ti próprio como exemplificado por Empédocles uma esfera impecavelmente redonda jubilosa de sua estacionária redondeza se te empenhas em viver apenas a vida que a ti se apresenta isto é a vida presente estarás capacitado a viver o resto de tua existência até tua morte livre de perturbações com nobreza e com favorecimento de tua própria divindade tutelar foram frequentes as ocasiões em que me espantei com o fato de cada ser humano mesmo amando a si mais que aos outros dar entretanto menor importância à opinião que tem de si mesmo do que aquela que as outras pessoas tem dele e se algum deus ou sábio professor determinasse que nada refletisse por si mesmo e nada concebesse por si mesmo sem simultaneamente proclamá-lo não lhe seria possível nem por um único dia suportá-lo o resultado é respeitarmos mais o que pensam nossos próximos de nós que o que pensamos de nós mesmos como entender que os deuses que tudo ordenaram de modo admirável e com amor à humanidade tenham sido negligentes neste único ponto a saber que certos seres humanos absolutamente bons e honrados depois de terem por assim dizer celebrado tantos pactos com a instância divina depois de por tanto tempo graças a seus atos de devoção religiosa e a realização de sacrifícios e cerimônias religiosas haverem se convertido em familiares dos deuses não voltem à vida ao menos uma vez após sua morte estando completamente extintos? se de fato é isso podes estar positivamente certo de que se as coisas tivessem de ser de outra maneira assim teria sido feito por eles com efeito é certo que o que fosse justo teria igualmente ganhado possibilidade e que a natureza teria feito por consumado aquilo que fosse de acordo com ela na hipótese de não ser isso se é que não pode ser isso convence-te de que não carecia que fosse de outro modo pois vês por ti próprio que realizando essa vã investigação advogas contra a instância divina porém não fossem os deuses sumamente bons e sumamente justos não poderíamos discutir com eles se é assim não é possível que de maneira injusta e irracional cometessem uma negligência quanto a algo na ordenação do mundo acostuma-te a tudo que te subtrai a esperança e a coragem de fato é a mão esquerda sem destreza em tudo mais por carência de hábito e uso que empunha as rédeas com mais firmeza que a direita ela foi habituada a isso pensa de quais disposições de corpo e de alma deverás estar de posse quando fores surpreendido pela morte reflete na efemeridade da vida no vazio colossal do tempo que te antecedeu e que te sucederá na debilidade de toda a matéria examina as causas formais a nu ou seja despidas de seus envoltórios as referências e finalidades das ações o que é a dor o que é o prazer o que é a morte o que é a reputação quem é aquele que é a causa para si de suas próprias dificuldades como ninguém constitui uma barreira para outras pessoas que tudo não passa de opinião quando se faz uso dos princípios é preciso agir à semelhança do lutador de pancrácio e não do gladiador de fato caso este último deixe cair um instrumento que utiliza ou seja a espada será morto quanto ao lutador de pancrácio conta sempre com a mão e tudo o que precisa é serrar o punho trata-se de ver as coisas em si mesmas distingui-las do ponto de vista de sua matéria de sua causa e de suas referências e finalidades com grande poder possui o ser humano o qual consiste em não fazer nada exceto aquilo que é aprovado pelo Deus e em aceitar tudo aquilo que o Deus lhe atribuiu quanto ao que resulta da natureza não é o caso de acusar os deuses visto que nunca incorrem em erro voluntária ou involuntariamente tampouco acusar os seres humanos por isso pois só erram involuntariamente portanto ninguém deve ser acusado quão ridícula e estranha é a pessoa que mergulha no pasmo diante de quaisquer acontecimentos da vida ou um destino fatal e uma ordem inviolável e imutável ou uma providência propiciatória ou uma confusão do acaso destituída de condutor se for o caso de uma necessidade imutável qual a razão de ofereceres resistência se tratar-se de uma providência que comporta flexibilização e que é propícia torna-te merecedor do amparo de origem divina porém na hipótese de tratar-se de uma confusão carente de condutor e regente alegra-te mesmo instalado nesse tumulto pelo fato de possuir isentir uma inteligência condutora entretanto se és arrastado pelo tumulto isso não importa ele pode arrastar tua carne teu sopro vital qualquer coisa que seja inerente tua inteligência efetivamente não será arrastada ou seria o caso de enquanto a luz de uma candeia continuar a brilhar até que se apague sem perder sua luminosidade radiante o mesmo não acontece com a verdade a justiça e o bom senso que apagariam antes no que toca a pessoa cuja ação te sugeriu a ideia de que cometeu uma falta pondera será que sei afinal o que é um erro ou uma falta e supondo que tenha realmente errado acrescenta que condenou a si mesma como se houvesse dilacerado a própria visão o indivíduo que não compreende que as pessoas más cometem maldades assemelha-se ao indivíduo que se nega a compreender o fato de a figueira transmitir seiva aos figos de os recém-nascidos se porem a chorar de o cavalo relinchar e todas as demais coisas desse tipo que tem o selo da necessidade imaginas o que sofre alguém que se acha em tal disposição se assim te lanças nesse gênero de impetuosidade trata de curarte se não é algo no elenco de teus deveres não o faz se não é verdadeiro não o diz convém de fato considerar sempre em tudo o próprio impulso que produz em ti a ideia passar a sua elucidação decompondo-a em sua causa em seu aspecto material em sua finalidade em seu tempo de duração no seio do qual terá de deixar de existir compreende enfim que em ti próprio tens algo que é mais poderoso e mais divino que aquilo que em ti gera e promove as paixões e que de uma vez por todas te manipula como uma marionete o que está agora em meu pensamento não é o medo não é a suspeita não é o desejo não é qualquer outra coisa desse gênero em primeiro lugar nada a fazer ao acaso e sem ter para isso uma meta como referência em segundo lugar a relação de nossas ações deve ser unicamente com um fim que favorece o interesse comum convém que penses que em pouco tempo não estarás em lugar nenhum nem entre essas coisas que agora vês nem entre esses seres vivos atualmente existentes com efeito todas as coisas nascem em função de se transformarem evoluírem em novas direções e então se corromperem para que outras coisas venham a ser tenha em mente que tudo é apenas opinião e que esta depende de ti assim se o quiseres suprime tua opinião e tal qual uma embarcação que contornou um promontório terás diante de ti um mar calmo totalmente estável e um golfo no qual as ondas estarão ausentes qualquer atividade que cessa na ocasião oportuna e devida não sofre nenhum mal por ter atingido seu desfecho tampouco o agente dessa ação sofrerá algum mal por causa de seu fim igualmente se o conjunto de todas as ações constituintes da vida se detém na ocasião devida não sofrerá com isso nenhum mal por conta dessa interrupção tampouco aquele que fez cessar na ocasião devida essa sucessão de ações experimenta com isso algum mal é a natureza que determina essa ocasião devida esse limite às vezes a natureza individual quando é a velhice que causa a morte de alguém geralmente a natureza universal esta submetendo a transformação suas partes conserva o mundo inteiro sempre jovem e no auge de sua força o que é proveitoso ao universo é sempre bom belo e conveniente do prisma do tempo a cessação da vida portanto não constitui mal algum para o indivíduo não lhe acarretando nenhuma desonra em primeiro lugar porque não está na esfera de sua prévia escolha em segundo porque não prejudica a comunidade antes constitui um bem em razão de ocorrer na ocasião oportuna e devida para o universo ser-lhe vantajosa e guardar harmonia com ele disso concluímos que é inspirado por uma divindade o indivíduo que se move rumo às mesmas coisas divinas e que guiado pelo bom senso se move rumo a idênticos fins é preciso ter estas três coisas em mente de imediato primeira no tocante a tuas ações não as realizar aleatoriamente nem de maneira distinta daquilo que a própria justiça teria exigido que fossem realizadas no tocante aos acontecimentos externos é o caso de conscientizar-te de que se devem ou ao acaso ou à providência não fazendo sentido nem acusar o acaso por sua ocorrência nem culpar a providência pela mesma coisa segunda é preciso pensar no que se torna cada indivíduo desde o momento em que é concebido até o momento em que recebe o sopro da vida e deste até o momento da restituição da alma ademais a partir do que é composto e no que vai se decompor terceira se viesse a observar meticulosamente as coisas humanas e sua variedade do alto uma vez subitamente suspenso nas alturas ao embarcar e simultaneamente com o olhar essa vasta região povoada por habitantes aéreos e etéreos só poderias atribuir desprezo a tais coisas humanas e todas as ocasiões em que te elevasses às alturas observarias novamente o mesmo espetáculo sua inalterável e completa uniformidade e sua efemeridade é para se orgulhar disso joga fora a opinião e com isso estarás seguro portanto o que te barra jogá-la fora toda vez que te impacientas com algo esqueces que tudo acontece em conformidade com a natureza do universo que os erros alheios não te dizem respeito que tudo que acontece sempre aconteceu continuará a acontecer e agora acontece em todo lugar e que o parentesco a vincular o ser humano ao gênero humano em sua totalidade não é determinado pelo sangue nem pelo sêmen mas por uma comunidade da inteligência ademais esqueces que a inteligência de cada um é a divindade e que dela emana que nada é propriedade pessoal de ninguém mas que nosso filho nosso corpo precário e nosso sopro vital dela procedem que tudo tem caráter de suposição ou opinião que cada um vive apenas o presente e que este é tudo o que se perde não cansa de lembrar-te continuamente daqueles que sob um estímulo ou outro se irritaram ou se indignaram até as raias do excesso os mesmos que conquistaram as mais grandiosas honrarias ou envolveram-se em incidentes calamitosos ou grandearam inimizades ou tiveram as sortes mais variadas em seguida detento a atenção nisto o que sobrou atualmente de todas essas coisas resposta fumaça cinzas fábulas ou nem sequer fábulas traz a teu espírito ao mesmo tempo todos os exemplos disso como Fábio Catulino no seu campo Lúcio Lupo nos seus jardins Estertino em Baiae Tibério em Capre Velho Rufus e em síntese todos os que se destacaram em algo e que tinham de si mesmo elevada opinião quão insignificante foi o valor de todos os seus esforços e quão mais próprio de um filósofo foi-se revelar na matéria que se lhe apresentava justo moderado e seguidor dos deuses com submissão e simplicidade com efeito entre todas as formas de orgulho a que se esconde sob a ausência do orgulho é a mais intolerável a aqueles que a ti formulam a questão afinal onde viste os deuses ou melhor de onde tiraste a concepção de que existem visto que és deles devoto podes responder deste modo para começar são visíveis aos nossos olhos em seguida embora jamais tenha visto minha alma eu a tenho em alta estima o mesmo portanto vale para os deuses com base nos indícios que experimento a cada dia de seu poder chego a concepção de sua existência e lhes presto reverência para a salvação ou preservação da vida requer-se conhecer de maneira cabal o que cada coisa é em si mesma de que matéria é constituída qual é sua causa formal por outro lado praticar a justiça com toda a alma e dizer a verdade o que resta se não extrair da vida todo partido e oportunidade para construir uma cadeia de boas ações sem nem sequer um só intervalo entre elas mesmo o mais curto a luz do sol é uma embora se dividindo por conta de muros montanhas e outras inúmeras barreiras a substância comum é uma embora se dividindo em tantos quantos inúmeros corpos o sopro da vida é um embora se dividindo em inúmeras naturezas e confinado individualmente a alma inteligente é uma embora pareça se dividir entre essas frações ou partes distintas existem algumas a exemplo dos sopros vitais e de seus substratos que são desprovidas de sensibilidade e não tem parentesco entre si todavia a força inteligente unificadora e o peso exercido sobre elas sustentam essas mesmas partes mas a inteligência em função de seu cunho particular dirige-se para aquilo que é de sua mesma espécie a ele se reúne e é impossível romper em sua paixão no sentido de se comunicar ser participativa e social o que buscas sobreviver para experimentar sensações experimentar impulsos instintivos para crescer e em seguida decrescer e encontrar um fim para fazer uso de tua voz e de tuas palavras para pensar o que vês em tudo isso que seja digno de um desejo ardente entretanto se realmente achas que cada uma dessas coisas só merece desprezo aceita finalmente acatar a razão e o poder divino é porém contraditório conferir apreço a essas coisas e ao mesmo tempo angustiar-se com a perspectiva de que pela morte seremos privados delas quão minúscula é a porção do tempo ilimitado e infinito que foi destinada a cada um de nós com efeito consuma celeridade e se desvanecerá na eternidade que porção irrisória da substância do universo que porção insignificante da alma do universo para qual minúsculo torrão de terra universal te move espenosamente em meio a essa reflexão firma-te na ideia de que nada tem grande importância exceto se agires como orienta a natureza e suportares o que a natureza comum te traz como tua faculdade condutora utiliza a si mesma tudo com efeito está nela quanto ao resto esteja ou não no domínio de tua prévia escolha é tão somente cadáver e fumaça o que fomenta sobremaneiro desprezo pela morte é estar ciente de que aqueles que julgaram o prazer um bem e a dor um mal entretanto fizeram dela objeto de desprezo a morte nada tende amedrontar para a pessoa que considera que é bom apenas aquilo que acontece no momento oportuno a pessoa para a qual é igual executar uma quantidade maior ou menor de ações conforme a reta razão e a pessoa para quem tem pouca importância observar o mundo por mais ou menos tempo ó homem viveste na qualidade de cidadão dessa grande cidade estado que diferença faz para ti se foram cinco ou três anos afinal é igual para todos o que é de acordo com as leis assim o que há de terrível no fato de terem sido mandado embora da cidade não por um tirano ou por um juiz injusto mas pela natureza que nela te introduziu como uma situação em que o pretor tirasse de cena o ator cômico que fora acolhido por ele mas eu não interpretei os cinco atos interpretei somente três tua interpretação foi boa na vida entretanto bastam três atos para o drama estar completo com efeito aquele que determina o desfecho é o mesmo que a pouco foi a causa de tua composição e que agora é causa de tua dissolução não és responsável por nenhuma portanto parte de boa vontade e sob ventos propícios aquele que te mandou embora assim agiu de boa vontade marco aurélio breves traços biográficos marcos aurélios antoninos para nos restringirmos ao nome adotado por marco aurélio ao assumir o trono nasceu em berço de ouro no ano 121 dc em 26 de abril em roma filho de família patrícia seu pai ânios veros era prefeito e cônsul sua mãe domitia lucila era dama nobre em mais de uma acepção pois além da posição social privilegiada e de sua elegância e graça era extremamente culta a ponto de dominar a língua grega escrevendo nesse idioma com perfeição marco aurélio praticamente não conheceu o pai que morreu ainda jovem como ele próprio esclarece nas meditações nunca frequentou a escola pública assim toda sua diversificada educação foi obtida de professores particulares apesar de sua constituição física frágil permanecendo uma pessoa enfermiça a vida inteira aos seis anos foi admitido na ordem equestre e aos oito anos no colégio sacerdotal aos doze anos envergou a toga pretesta e já estava envolvido com a filosofia helênica não tardando para aderir ao estoicismo e já começar a praticar a disciplina e a austeridade recomendadas por essa corrente filosófica após a morte do pai Marco Marco Aurélio ficar aos cuidados da mãe e do avô paterno mas ainda adolescente foi adotado por Antonino Pio que sucederam o imperador Adriano que havia falecido em 138 dc em 140 dc aos dezenove anos Marco Aurélio conquistou o consulado depois de muitos anos de convívio ao mesmo tempo afetuoso e proveitoso com o imperador Antonino ele príncipe herdeiro assumiu o governo do império aos 40 anos em 161 dc após a morte de seu augusto pai considerado por muitos historiadores o mais digno de todos os imperadores de Roma o período durante o qual Marco Aurélio reinou 161 dc a 180 dc foi marcado por dificuldades de toda ordem surto epidêmico e fome em Roma insurreições internas ameaças e ataques nas fronteiras de inimigos de Roma principalmente os partos e os povos germânicos quadros sármatas marcomanos e ázigos embora tenha feito de Lúcius vero e seu irmão adotivo e parceiro na administração do império isso de nada lhe valeu pois o irmão era avesso às responsabilidades e preferia simplesmente gozar a vida mesmo porque compartilhava a fortuna do imperador a corrigência que instaurou com seu filho cômodo em 172 dc resultou em fracasso dada a índole deplorável desse único filho vivo que viria a sucedê-lo no trono em 180 dc foi só em 175 dc que a derrota das hordas bárbaras se concretizou no plano familiar Marco Aurélio teve de sepultar Faustina a filha de Antonino Pio que ele desposara quando fora adotado finalmente o fatigado e debilitado imperador pôde empreender uma viagem com a qual sempre sonhara visitou os principais centros da cultura grega que os romanos a despeito de conquistadores da Grécia haviam prudentemente preservado Éfeso Esmirna e é claro Atenas nesta cidade pérola em conteste da filosofia helênica Marco Aurélio concedeu um apoio inestimável à manutenção das quatro grandes escolas de filosofia ocidentais do mundo antigo a Academia de Platão o Liceu de Aristóteles o Pórtico de Zenão e o Jardim de Epicuro Em 178 DC ocorreu novo ataque maciço dos povos bárbaros desta vez na Panônia Mais uma vez o imperador envolveu-se pessoalmente nos conflitos coordenando as legiões romanas apenas com o impulso do dever pois o que mais ansiava era a paz entretanto provações pungentes ainda estavam reservadas a ele além dos horrores da guerra e do combate aos inimigos do império uma epidemia veio ceifar a vida de seus comandados e soldados atingido por esse mal o devotado imperador que jamais gozara de vigor físico em toda sua vida estenuado e condenado ao leito exalou seu derradeiro alento em 9 de abril de 180 dc pouco antes de completar 59 anos edson bim e e Obrigado.